Bom dia, Rex! Beleza, irmão? E aí, pai, tu tá onde? Ahn... Filha da puta! E aí, cheira cueca suja de bosta! Ai, caramba, meu... Salve, rapaziada! E aí, BR ProMaster! E aí, Kalizui! Salve, Rastrak! Beleza, irmão? Feliz aniversário, Xander! Valeu, Haldan! Tamo junto, irmão! Valeu, Pedrão! Obrigado, irmão! Ótima semana pra nós, Ivan! Vamos começar mais uma, né? Essa semana vai estar embaçado! Oito e meia da manhã já estamos a 32 graus! Maluco! Valeu, BR ProMaster! Tamo junto! Você tá maluco, cara! Jesus abençoe, Xander! Obrigado aí, ó! Lacos! Tudo nosso, companheiro! Brigadão aí, irmão! Pra cima! É a tecnologia Harp! Isso aí é o... É o demônio! É o próprio trinhoso! Maldito! Aqui tá fazendo 49! Oh! Então você já tá uma camada abaixo da terra? Já tá chegando próximo do Sheol? Você já se fodeu mesmo, então! Bom dia, Yuri! É o aquecimento global, Xandão? Aquecimento global é farsa, irmão! Mas eu castro demônios no inferno, então tá safe! Ah, então você faz parte do time de heróis! Lucas Macedo Superchatei 2 reais! Parabéns, Xandão, pelos 929 anos! Tamo junto, irmão! Obrigado, companheiro! Pra cima! Essa semana vai fazer um calor aí que... Olha... Preparem-se, hein! Olha o incompreensível 69! Você tá tirando, irmão? Obrigado aí, ô, Deep! Obrigado aí, companheiro! Tamo junto! Valeu, Ivan Drago! Tudo nosso, irmão! Salve, Guilherme Penteado! Super, como sempre, live, inteligentista, minuto 18 ao 22 e dos 25 aos 40 minutos. Reage lá, é sobre você, MLK, não presta kkkkkk. Como que é o negócio? Marcello Almeida, Superchatei 5 reais. Parabéns, Super, para você que está mais próximo da dedada dos 40 duques no XTMJ Biblico. Ah, sai fora, irmão! Aqui não vai ter dedada nenhuma, não! Vitor Santana, Superchatei 2 reais. Tudo em boa! Parabéns, Super! Muitos anos de vida, 950 anos! Obrigado, meu amigo! Tamo junto! Deus abençoe, companheiro! Então, inteligentista, minuto 18 ao 22 e dos 25 aos 40. Minuto 18 ao 22. É a última live que você está falando, né? Se é coerente, não é! Não é! E a gente vai, tá, fazer esse vídeo. A Farsa do Pastor Dal. É... Deixa só eu divulgar a live aqui no Insta. A galera fica indo lá na live. Vocês são foda. Vocês são foda, viu, caramba! Só manda abobrinha lá pra ele. Pronto. Anderson Carvalho, Superchatei 2 reais. Parabéns, Super! Deus em primeiro lugar. Sempre, irmão! Muito obrigado, companheiro! Deus abençoe! Obrigado mesmo, irmão! Tamo junto! Valeu, Rengote! Tamo junto, irmão! Obrigadão, companheiro! Já, já o Super tá chegando nos 30, hein? Já tamo ali, né? Tamo do lado. Aqui em Santa Catarina tá 36? 36 graus aí? Em Santa Catarina? Não? Bom dia, campeão! Obrigado, irmão! Deus abençoe! Obrigado aí, viu, pela participação! Valeu aí pelo sub! Deus abençoe eternamente, irmão! Tamo junto! Brigadão mesmo, companheiro! Vai bater 40 graus essa semana aqui, onde eu moro! Tá um calor infernal! Tá maluco! Até com o ar-condicionado ligado tá ruim! Tá ruim! Tá ruim! Tá ruim! Estamos fudidos! Tá chegando a idade pra ser presidente, 35! Logo pode ser presidente! Exatamente! Ricardo Queiroz mandou 5 reais! Bom dia, Xandão! 6 quilômetros! Céu de brigadeiro! A chapa tá quente! TMJ! Bravo, Ricardão! Tamo junto! Eu já fiz meu card de jejum também! Deus abençoe aí, irmão! Pra cima! Passei o final de semana comemorando! Essa semana nós vai atrás do Preju, né? Preju não, né? Manda 5 reais! 5 reais! Avalia-me já sai! Sei que já lhe enviei, mas não conseguiu ver sua reação! Que você mudar minha vida! TMJ! Obrigada por me fazer melhor! Sempre! Ô, Bia! Tamo junto! Não tenho o que agradecer, não! Eu que te agradeço aí pela presença! Eu fico feliz demais de saber que você gosta da live! Você participa! Que a gente pode agregar alguma coisa aí que presta, né? Tamo junto sempre! Obrigado pela força aí, viu? Tudo de bom pra você! Ciência de Verdade postou vídeo novo! Ah, então, cara! Eu tinha visto que o Afonso tinha postado um vídeo lá falando do Romulo, né? A gente assiste aqui já já! E falando sobre Paulo aqui também, vamos ver aqui qual que é o lance! A gente pode ver aqui qual que é o lance! Valeu, Miguel! Tamo junto, irmão! Deus abençoe! Ano junto, irmão! Deus abençoe! Não tem no que me agradecer, não, companheiro! Pra cima, pô! A gente tá aqui pra isso, né, irmão? Esse é o fundamento da live! Pra isso que estamos na ativa! Ótima semana, irmão! Toma! Tamo junto! Obrigado, Gideão! Deus abençoe! Obrigadão, irmão! Tamo junto! Ligou, partiu! Xanão, quantos quilos você tá pesando? Olha, eu acho que tá por volta de 94, 95 quilos! Por aí! Tô pesado, cara! Tô pesado! Vamos ver se eu consigo diminuir esse peso aí um pouco! Acho que eu deveria... Tentar bater uns 90 quilos! Pra ficar mais... Mais tranquilo! Eu não vi quais questões foram essas, Nael! Quais questões foram essas? Não tô sabendo! Ótimo aniversário, Xandão! Tamo junto, DMS! Tamo junto, irmão! Obrigado, Elton! Deus abençoe, irmão! O Alesson Brasil Superchatei 2 reais! Xandão! Você é calvo! E todo calvo é alfa! É disso que se trata, o Alesson! Você tá ligado, né, irmão? Gabriel Bastos... Você tá ligado, né? Parabéns! Super ponto de exclamação! Partiu! Partiu! Mandou 5 reais! No espaço real? Veja esse rei dos anos 90! É curto! Qual a sua porcentagem de massa magra? Sabe dizer? Galo com dentes mandou 5 reais! Deixa eu ver outra coisa... Super essa treta do Romulo e do Afonso é muito ruim! O Afonso fez um vídeo patético com diversas mentiras sobre o Romulo! O Romulo fez pior na live ontem, falou até da filha do cara! Pelo amor de Deus, cara! Que baixaria, troco de nada, hein? Depois a gente vai dar uma olhada nessas questões aí! Eu não... Na última avaliação que eu fiz aqui com o meu médico... Caramba, isso aqui... Era pra estar aqui, não era, não? Onde tá? Nossa, irmão! Você não tem noção do tanto de rojão que eu soltei aqui, cara! Você não tem noção da felicidade que eu fiquei, irmão! Eu nunca me senti tão feliz em ser tão ungado! Em ser tão ungado! Eu fiquei... Perdi a noite de sono! Perdi a noite de sono pra isso! Tá maluco, velho! Você é louco! Nossa, você tá louco, Sal! Comprei aqui! Fora que eu apostei 5 mil, né, irmão? Você tá maluco! Foda! Isso é foda demais, irmão! Tamo aí, Deus tá abençoando! Logo, logo a gente consegue a X1! Mó bundão, hein, Xandão! Cara! O que eu posso fazer, né, irmão? Eu sou uma geladeira, cara! Eu sou... Meu corpo é aquele... É aquele tipo de corpo que... Né? Isso é complicado! Isso é complicado! Isso é complicado, cara! Isso é complicado! Pedro, super chatei 2 reais! Parabéns, Xandão! Sempre estou orando por você! Amém! Ó, mas... Obrigado, irmão! Deus abençoe! Valeu pela mensagem! Mas, ó, eu tô... Eu devo estar em torno de uns 14% de BF, 15% Por aí! E de massa magra, se eu tô pesando 95kg, eu devo estar em torno de uns 80, 81kg de massa magra! E o resto é gordura! Tá por aí! Só que a questão é a seguinte, eu ainda preciso... Eu tô me readaptando, né? A questão da texto em gel, então, tipo... Pelos próximos meses da minha vida, eu preciso me readaptar. Só que a questão, galera, é que a gente tá no final do ano, a gente começa a ter comemorações. Eu não tô focado nisso agora. Ano que vem, eu vou tentar fazer um projetinho aí. E como eu vou estar sem hormônio nenhum, aí eu vou focar melhor nessa questão. Vou ver se eu consigo abaixar um pouco o BF, entendeu? Pelo menos abaixar... Super feliz aniversário, meu lindo! Não pretendo abaixar muito o BF, não. Se eu tiver com uns 15% de BF, eu pretendo abaixar pra uns 13. Tá ótimo! Uns 13 ali, segurando... Pô! Segurando uns 80kg de músculo ali, perdendo um pouquinho de gordura só. Nada demais! Tô encanado com isso daí, não! Tô bem de boa! Esse final de semana eu comi que nem uma draga. Comecei a comemorar meu nível na sexta, só parei no domingo, só. No domingo à noite. 15 de BF é bom pra manter a geladeira, pô. É, 15 de BF tá suave, né, pra homem. Você tendo 15% de gordura corporal, só que treinando, tendo músculo, bacana. Agora, você não vai tá definidão, óbvio. Pra tá definidão, você tem que ser mais rigoroso, né? E eu não tô preocupado com isso, eu não tô tão rigoroso assim, eu tô de boa. Eu tô mais rigoroso durante a semana. Final de semana eu tô suave. Calado, seu merda. Todo calvo deveria ser escutado. Doutor Enéas, por exemplo. E depois vai todo mundo chorar. Todo mundo vai chorar de novo porque não escutaram o super. Inclusive, logo, logo eu vou ter que cortar o cabelo, eu vou meter a máquina nessa merda. Eu já tô ficando puto, hein. Mais dois reais pra ajudar na compra da X1. Tamo junto, Alerson. Logo, logo, Deus vai abençoar nós, irmão, tá ligado? Tamo junto, super. Entendeu, Kussal? Nós vai sair aí do Golf GTI, nós vai direto pra X1, Kussal, tá ligado? Porque Deus abençoa, irmão. Deus abençoa quem propaga Blaze, entendeu, Kussal? Quem aposta no jogo, no Vasco, Kussal. Tá ligado, irmão? Nós vai pichar isso aí. Nós vai fazer aí o podcast. Vamos falar aí, defender os comunistas, tá ligado? Nós vai fazer revolução, Kussal. E Deus, Deus abençoa. Deus vai abençoar nós, irmão. Tá ligado? Tá ligado, tio? Hã? Everton Augusto Gimenez, super chatê de cinco reais. Feliz aniversário, Xanda, o Deus abençoe. Tem vídeo de novo do Felca, TB. Do Felca também? Olha quanta coisa, hein. Tamo junto, Everton. Muito obrigado, viu, irmão? Pela participação aí na live desde sempre. Obrigadão, companheiro. Deus abençoe. Valeu, Abner! Deixa eu ver aqui. Shalom, Xande. Tamo junto, Flávio. Reage a esse vídeo do Penin. E faz umas relações com a agenda 20 e 30. Tá chegando, hein? Isso aqui não dura 50 anos. Matheus Silvasante, 2023, mandou 5 reais. Vou deixar aberto aqui pra gente ver. Feliz aniversário, Super Okabe Sensei. Eu também fiz no dia 12. 27 anos. Somos gratos por todos os seus ensinamentos. Não passe pano HJ para Afonso. Não, não passe pano pra ninguém, não. Monaco mandou 5 reais. Carga a mão disso aí, pô. Qual exercício de costas não pode faltar? Na sua opinião. E parabéns, Shafia. Obrigado, companheiro. Tamo junto. Qual exercício de costas não pode faltar? É, isso aí é um... Pra todo mundo, pra todo mundo, assim, se for falar, acho que barra fixa, cara. Que é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Inclusive eu. Inclusive eu. Só que eu tenho dificuldade pra fazer barra fixa, né? Eu tô no... Eu tô muito pesado. É difícil de se acostumar com 95kg fazendo barra fixa. Mas costas é um músculo que depende do ponto fraco de cada um. No meu caso... Guardação Brasil Super Chatei 2 reais. Ontem ganhei 500 reais no Vascão. Ah, essa semana então tá favorável, irmão. Deus abençoou demais. Então, no meu caso, por exemplo, eu preciso focar mais em expandir a dorsal, entendeu? Então barra fixa, pra mim, é ideal fazer mais exercícios nos puxadores. Entendeu? Tem algumas pessoas que precisam focar um pouco mais nas remadas. Sabe? Remada curvada. Remada cavalinho, né? Pra ganhar espessura na dorsal. Depende. Porque dorsal é complicado, cara. Tem muita coisa que você precisa trabalhar, né? E dorsal é um ponto fraquíssimo no meu físico. No meu físico. Por mais que eu treino, treino, faço força nessa merda, olha, falar pra você, viu? É complicado. Mas eu tô satisfeito. A gente tem que ser o que é pra ser, né? O que que eu vou falar? É assim que é, pô. Vou assistir, Bia! Olá, Curubu. Vê meus outros picos. Cefvg, 2 reais. Super é o churrasco de aniversário. 999.999. Olá, Carlão. Cristian G. Super chatê, 5 reais. Salve, Kussawa. Bom dia pra você e para o chat. Parabéns pelo aniversário. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela lembrança, companheiro. É isso aí, Jornéias. Brabíssimo, irmão. Deus abençoe. Que bom, cara. Já começou o dia bem. Feliz aniversário, Super Hokage Sensei. Eu também fiz no dia 12. 27 anos. Somos gratos por todos os seus ensinamentos. Não passe pano hoje para o Afonso. Te amamos. Tamo junto, Matheusão. Não passo pano pra ninguém, não, irmão. Vocês já sabem qual que é a minha opinião, né? Pra mim é desnecessário tudo isso que tá rolando entre o Afonso, a Débora e o Romulo lá. Eu gosto dos três, cara. Acho que as três pessoas são muito boas. Estão brigando à toa. Troco de nada, sinceramente. Wellington, Sika, Super Chatete, 5 reais. E aí, Xande, te agradeço por mudar minha forma de pensar. Por me apresentar ao Criador e por todas as palhaçadinhas. Me ajudou imensamente, irmão. Tamo junto, irmão. Palhaçadinha? Que bom, companheiro. Ô, Carlão. Que outro pix aqui que eu não tô achando que você mandou, hein? Ô, seu maldito. O cara... O cara mandou um pix de duas semanas atrás e quer que eu procuro aqui. Ah, ô, Carlão. Dá... Dá uma pegada, vai. Tá de brincadeira comigo, irmão. Só pode ser uma piada só, velho. O cara quer fazer o de tonto mesmo. Não é possível. Vamos ver aqui o que o inteligentista falou aqui. O que vocês estavam... O que vocês estavam falando. É. E não é só isso, não. Tem mais coisa sobre esse cidadão, tá? Tem mais coisa. Até referente à poligamia. Né? Teve um... Tá falando do Afonso, né? Um cara lá, um pastor lá dos Estados Unidos que foi preso. Foi preso. Coisa errada, criminosa. E sabe quem era o super amigão do cara? Pastor Dal. A gente vai. Vai mostrar isso daí. Tá? Felipe Rocha, reage a esse vídeo do canal Super Burrão. Pô, o Super Burrão sumiu, hein? Bom dia. Superioridade, tudo bem? Queria pedir sua ajuda para conseguir arrecadações para a cirurgia da avó do meu amigo. Ela está com câncer que está tapando o intestino. Posso enviar o link no... Pode enviar o link, sim, irmão. Só que no chat o link não vai. Você tem que enviar pelo Pix, irmão. Só mandar aí para nós que a gente divulga. O Super Burrão, ele sumiu, cara. Aqui da live. Ele foi estompado aqui. Ele foi estompado no Inteligentista. Desistiu. Se ele estiver estudando ainda, né? Se ele estiver estudando a Bíblia e aprendendo alguma coisa que presta. Já tem um tempo que só aparece fake aqui do Super Burrão. Cadê o Super Burrão, pessoal? Beleza. Vamos ver aqui o vídeo. Eu primeiro vou ver aqui em off, né? Pode ser pegadinha. Jogar na tela. Vamos lá. Até o Inteligentista está preocupado com os vídeos. Estão mandando para ele. Lucas Souza, Super Chatei, dois reais. Os caras estão mandando... Vocês têm que avisar o Inteligentista para ele ficar. Felca coloca quando o clima da live ficar pesado. Tem que ser no momento estratégico. Estão mandando nem aí, pai. Espera aí. Ele vai colocar... Vou mutar o áudio aqui porque eu não sei o que é esse vídeo. Ah, deixa o áudio, caramba. Vamos lá. A cara dele. Ah, beleza. É do Super Burrão mesmo. Ah, o canal do Super Burrão é... Achei que era o E aí, pai. Tem pouca gente, pô. Vou jogar na tela. Ai, cara. Vamos ver. Vamos lá. Nove minutos, não? Até a Flanista. A galera fica ansiosa. A galera está ansiosa. Vou reagir a tudo isso, tá? Está gerando muito incômodo. Muita ansiedade aí na galera, né? Está deixando a galera ansiosa. Você mandou cinco reais. Fecha essas abas, Xandão. Parabéns pelo seu dia ansioso. Que Deus te abençoe sempre. Pise em todas as tropas e salte todas as muralhas. Tamo junto, irmão. Deixa comigo. O final dos tempos é tudo nosso, ó. Ó o biceps. Fecha essas abas, Xandão. Tenho toque. Estou ansioso. Oi, gang. Você precisa aprender a controlar a ansiedade, irmão. Os ansiosinhos descerão primeiro. Calma. Calma. Vai chegar a sua vez de se fuder. Calma. Tá. Vai buscar a sua salvação, irmão. Isso daqui, ó. Essas abas é o relógio do final dos tempos, ó. Quando eu chegar finalmente no último vídeo, aí sim o mundo estará pronto pra ser encerrado. O Messias retornará. Então, tenha paciência, irmão. É o relógio do juízo final. Exatamente. Ah, foi você que mandou, então? Bafo de seu uso pra chate de 5 reais. João, eu mandei um bate de 4 punhetas hoje de manhã. E 2 delas foram para uma menina que me ajudou na casa. O que eu faço? Peraí, galera. Rapidão. Não, bati 4 punhetas hoje de manhã. Não, hoje de manhã são 9 horas da manhã ainda. Você fala como se agora fosse 6 da tarde e você bateu 4 de manhã. São 9 horas da manhã ainda, cara. Hoje de manhã, então? Então, até meio-dia, você já tá totalmente esfacelado. Não, você já tá esfacelado. Quando for meio-dia, você não vai ter energia nem pra almoçar. Né? Sua mãe vai achar que você tá cansado porque você estudou muito, você fez muita coisa. Não fez nada. Você só estragou o seu cérebro durante 6 horas seguidas. Duas delas foram para uma menina que me iludiu alguns dias atrás. O que eu faço? Nossa, que vergonha, irmão. Você nunca vai ser um homem de verdade, cara. O cara tá batendo punheta pra menina que iludiu ele, rapaziada. O quão perdedor. O quão fracassado, hein? Puta que pariu. Olha isso, cara. Olha essa sensação horrível, cara. Que brota na gente escutando uma merda dessa. Rapaz, seus amigos. Seus amigos. Você tem amigos? Sobrou algum amigo seu ainda mesmo? Um cara que realmente quer ser seu amigo e quer te ajudar a evoluir? Porque eu duvido. Eu duvido muito, cara. Tá maluco. Isso daí é a coisa mais vergonhosa e constrangedora. 9 horas da manhã o cara me sai com uma dessa. Nem começou o dia ainda. Vamos ver aqui os... Que isso? Sei lá, dois minutos. Vamos lá. Vamos ver. Nem diploma tem. Nem facul. Só fica corrompendo a mente dos nossos jovens. Valeu, super bom. Larga esse celular, cara. Oh, calma aí, irmão. Você tá ansioso? Vitor Santana super chatei dois reais. É 6x. O que a Terra Plana fala da pangeia que teve. Cleison Danilo super chatei dois reais. Salve. Perereco. Salve de pirono. Trem bolono. O que a Bíblia fala da pangeia? Gabigol Dark super chatei dois reais. Feliz aniversário, Xande. Deus abençoe você, brabo. Obrigado, meu amigo. Tamo junto, Gabigol. Quando a Terra foi construída, ela era uma coisa só, irmão. Quando tivemos o pecado da Torre de Babel, o ser humano... O ser humano não. O criador, ele afastou as pessoas. Colocou cada uma delas em pontos distintos do mundo. E separou os continentes. Pra que as línguas fossem confundidas e o ser humano não conseguisse mais se comunicar. Uns com os outros. Bom dia, Xande. Feliz aniversário. Me respeita, Alerson. Pelo amor de Deus, irmão. Tá maluco? Que é homem posturado, pô. Bom dia, super. Tudo de bom? Você poderia sortear um PS5 ou um Onix 2020 na live? Caramba, mano. Só isso? Feliz aniversário, Fake Flip. Desejo o melhor pra ti. Ô, louco. É aniversário do Fake Flip também? Então, a pangeia foi desfeita por conta desse pecado aí que o ser humano cometeu. Na época da Torre de Babel, Nimrod, que era o demônio lá, ele queria criar uma torre que tocasse os céus. E ele seria tão grandioso quanto Deus. Qual que é a Torre de Babel moderna? Quem que tá fazendo isso hoje em dia? Quem que quer tocar os céus? Quem que, na verdade, hoje em dia já diz que nós passamos dos céus e já colonizamos a Marte? Marte! Essa parada toda aí. Pois é. A Satanás. Exatamente. É a Torre de Babel moderna. Então, você imagina, se o Criador separou os continentes e confundiu as línguas dos homens pra não se comunicarem mais por conta do pecado da Torre de Babel, você imagina hoje em dia, o homem com essa profanação aí de ir da Lua, ir da Marte, foguete que vai, entra em órbita, que tá orbitando a Terra, tá maluco. Mas tamo lascado. O governo do amor quer adicionar mais um imposto. Tenha um bom dia. Manda doble para a galera da live. Tamo junto, irmão. Toma. É por isso que eu tô comprando meus bitcoins de pouco em pouco, irmão. Daqui 10 anos eu quero tá tranquilo. 10 anos chutando alto, né? Daqui 10 anos, quando eu tiver naquela fase que o mundo vai tá... Nossa! Há um passo do ser humano ser encerrado, os perdedores descerem pro inferno, eu quero ter um momento de paz antes de ter que descer a montanha e lutar contra os demônios. A ideia é essa, né? Agora, os caras não querem entregar a caneta na minha mão, né? Se entregasse a caneta na mão do Super, a história era outra. É complicado, irmão. Super, uma menina veio aqui em casa, mas acabei desabafando com ela sobre a minha ex. Hoje ela nem me respondeu mais. O que eu faço? Bom, você tem que virar homem. Você conseguiu passar vergonha com a sua ex e passar vergonha com a outra. Tipo assim, se você tem sentimentos ainda pela sua ex, o que diabos essa menina foi fazer na sua casa? Você tá maluco, cara? Você é doido? Se você é um cara que não tem capacidade de decisão, seu coração está em conflito, eu ainda tenho paixões. Eu tenho paixões que não foram resolvidas. É claro que você vai acabar fazendo merda, né, irmão? E aí você só passa vergonha a troco de nada, né? Agora, o que tá acontecendo nesse exato momento? Essas meninas estão conversando no WhatsApp e dando risada da sua cara. Enviando figurinhas umas pras outras. É isso. Ixi, olha lá, Junior Neas. Puta, Junior Neas, você tem que... Você tem que trancar bem esse cozinho aí, viu? Porque tem uma galera que tá querendo... Tem uma galera que tá querendo ser e faça... Tem uma galera que tá querendo ser e faça... É bom você trancar e ser as sete chaves, hein? Tem alguma coisa esquisita. Eu tô querendo desvirtuar você aí, ó. Eu consigo focar no meu... Acabar com a sua raça. Você tá maluco, velho. Não consigo determinar a dependência da emo. Quando o assunto é o Junior Neas, é só pra perrado, irmão. O que é isso? Já não, me ajuda. Sou jovem. E entrei em um relacionamento com uma menina tóxica e manipuladora. Então, Hugo, é o seguinte... Wagner Cardoso, super chatê de 5 reais. Então já vou te ajudar aqui de cara, já. O problema, irmão, é que se a gente for pegar todos os gestos que são feitos, tudo é pagão. Porque aqueles arrombados do Egito, eles conseguiram colonizar. Eles conseguiram... Toda... Como que fala, ô... Não é nem colonizar, é, ô... As patentes dos símbolos. Tudo eles fizeram, esses filha da puta. Então, tipo, se você fizer assim, ó... Vai ter um corno lá no Egito antigo que fazia assim, porque esse dedo ele usava pra socar no rabo do outro. E era pagão. Qualquer coisa, não tem, não sobrou nenhum. Não sobrou mais nenhum símbolo pra nós fazer que não é pagão. Tudo é lá. Aqueles arrombados já fizeram tudo lá, já, então... Agora, tem umas coisas que você não precisa fazer, né? Tem uns símbolos aí também que são foda, né? No caso do X, é um escudo isso daqui, né? De super chandão. Então a gente eleva. Mas tem uns símbolos aí que são mais pesados, né? Que são mais específicos. Aqueles arrombados já patentearam todos os símbolos. Então é o seguinte, Hugo, ó... Você pediu ajuda. Você disse que é jovem. Consequentemente, você ainda é o punheteiro. Entrei em relacionamento com uma menina tóxica e manipuladora. Então eu já vou começar a te ajudar. Antes de terminar de ler, eu já vou te indicar uma coisa aqui, ó... Existe um livro que todos vocês deveriam ler. Especialmente você. Que tá se passando justamente por isso aqui, ó... O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Livro do Olavo de Carvalho. Tá? Você começa lendo isso. Beleza? Isso aqui... Ah, você dá risada. Você acha que é brincadeira, né? Você quer a pílula vermelha? Você quer? Ou você quer a azul? Você tá à vontade. Qual que você quer? Você quer essa aqui, ó? Qual que você quer, ó? Ó. Você tem, ó? Quer ver? Você tem... Onde que tá o... Qual que você quer? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou te mostrar. A pílula. Onde que ficam os negócios? Sábado. Caramba aí. É porque mexer no Instagram pelo computador é uma porcaria. E o Ajo Star mandou 5 reais. Parabéns, Xandão. Que Deus te abençoe muito, meu nobre. Joinleyspocha e lhe dar uma ajudinha no meu Insta. Super muitos anos de vida. Desculpe, se for incômodo, manda backlink do Biceps. E um abraço pra galera de Belém do Pará. Super 999, 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 999. Você quer a pílula... Você quer a pílula azul ou vermelha? Qual que você quer? Qual que você quer? Então, irmão, é o seguinte Antes de eu terminar de ler aí a sua pergunta Primeira coisa que você faz Você vai baixar esse livro em PDF ou você vai comprar Olavo de Carvalho, tá? Chega, chega de patifaria Você precisa estudar Olavo de Carvalho O mínimo que você precisa ver Para não ser o idiota Isso aqui, irmão, eu garanto pra você Mas eu te garanto Que se você ler isso aqui Você que nunca leu nada na sua vida Hoje, o QI do BR está em 83 pontos O do chimpanzé está em 95 O que isso significa, efetivamente? Se eu chegar Para um chimpanzé e explicar o que é isso aqui E por que faz esse barulho A probabilidade dele entender o que eu estou falando É muito maior do que se eu explicar Para um brasileiro médio Você consegue entender? Então, se você ler esse livro aqui Se você, cara, ler um livro, irmão A situação é tão bizarra no Brasil Que se você ler esse livro aqui Já vai ser mais do que o suficiente Para você estompar todos os seus coleguinhas NPCs Um livro Já vai Que abrir os horizontes Agora Você pode querer a Blueypill Qual que é a Blueypill? Tá aqui, ó Você quer a Blueypill? Pega aqui, ó Ou você quer Ou você quer aquela Essa aqui é Complicada, hein? Hã? Hã? Isso aqui é foda, hein? Qual que você quer? Escolha aí, ó Qual que é a sua Sua pílula Então Tem que ter culhão, irmão Isso aqui não é brincadeira não, cara Obrigado, Nuzinho Deus abençoe, irmão Obrigado pelas palavras aí Pelo carinho Que bom que você veio dessa forma, irmão Todos nós temos um propósito, né? Todo mundo tem uma cruz para carregar Tem que ter força e disciplina Para a gente conseguir chegar até o final Vamos que vamos Xandão, rapaziada Não lê nem jibi que tem 20 páginas Imagina um livro desse que tem 616 páginas Ô, Rengote Há 3, 4 dias atrás, irmão Já comprei Acho que Em torno de uns Os 10 livros, mais ou menos Para eu e para a minha namorada lermos Irmão, aqui não para não, companheiro Vocês estão achando que é brincadeira? Quando eu não tenho tempo para ler Porque eu gosto de ler livro Quando eu não tenho tempo para ler Eu coloco o audiobook Eu vou escutando Quando eu estou dirigindo Que eu dirijo todo dia Eu tenho que sair de carro Eu não fico escutando música Eu fico escutando o audiobook Dentro do carro Então eu estou sempre adquirindo informação De alguma forma Aqui não para não, irmão Aqui não para não, companheiro Mente mais que o diabo Ô, louco, irmão Ô, vamos terminar de ver o vídeo aqui Caramba Do inteligentista Ô, acabou que eu não li o super chato inteiro do moleque lá Deixa eu ver, caralho Pera aí Ele falou que estava precisando de ajuda Patrick Batman, o que você fez lá, irmão? Você fez sucumbir a live do inteligentista? Caramba Tá de brincade O que você mandou para ele, velho? Puta que pariu O inteligentista está doido Então vamos lá Ah, sou jovem Entrei em um relacionamento com uma menina tóxica e manipuladora Então é aquilo, irmão Tem coisas que você precisa saber O mínimo para não ser um idiota A culpa é sua Se você entrou em um relacionamento com uma pessoa assim Foi erro seu Certo? Parabéns, super Que Deus te abençoe sempre, irmão Manda o biblical Biblical! Tamo junto, irmão Não consigo focar no meu shape, buzines e hobbies O que faço, Xandão? Não consigo terminar Dependência emo Ah, escuta Tridez Grace E fica chorando no seu quarto Que tal? Pô, você tá de brincadeira comigo, irmão? Não consegue dependência? Ah, é a puta que pariu, cara Parabéns, Xandão Mandou cinco reais A única dependência que você tem É do criador Seu merda A única coisa que você depende na sua vida é de Deus, cara O resto você conquista Mediante seu esforço Sua postura Sua índole Seu caráter Seus valores Enquanto você se colocar numa posição de homem fraco Incapaz Punheteiro Nada vai mudar, irmão Você não é obrigado a permanecer onde você está O controle do resultado tá nas suas mãos, cara Pílula vermelha Você quer a vermelha? Ah, então agora Então aceite, ó Tô te entregando Eu tô te entregando, cara Tô te entregando Minha live é uma sequência de pílulas vermelhas, cara A todo momento Consegui sair de um ciclo de merda que durou por anos Acordei agora pouco somente com a ajuda do criador Fiquei só, mas ganhei tudo Consegui sair de um ciclo de merda que durou por anos Acordei agora pouco somente com a ajuda do criador Fiquei só, mas ganhei tudo É disso que se trata Você entendeu, Felipe? Do que se trata, irmão? Quando a gente entende o que significa ganhar tudo A gente percebe que não tem nada a ver com o mundo material Agora você entende, né? Cadê o link do Pix? Cadê o link do Pix? Tá aí na tela, não tá, não? Super, estou seguindo seus passos Recentemente minha namorada me traiu Foi a melhor coisa que aconteceu comigo Eu descobri Oramos juntos E culpamos o demônio Oh, Glória De fato, o demônio tem culpa nisso daí, né? Tudo que é uma mentira Tem a ver com o demônio É dele, né? A verdade e a realidade das coisas à nossa volta Faz parte de Deus A mentira é do demônio Tudo que tem a ver com mentira é do demônio Agora, se vocês, né? Acham que isso daí não foi o suficiente pra rever os conceitos de vocês Em relação a esse relacionamento O que eu vou falar, né? Tem gente que não aprende com os próprios erros Não adianta É complicado Salve a Rô Eu não tô aguentando de ver Marjo Star mandou 5 reais Super poderia ver meu último livre Claro que não é incômodo, irmão Biblical Tamo junto Já vou ver já, irmão Só lê o arroz É, só Só lê o arroz e o WhatsApp da sua mãe Eu não tô aguentando de vergonha, cara Ai, meu Deus Olha essa música É clássica grossa Caralho, velho Caralho, velho Que sequência Sequência bonita, mano Parecendo o Mike Tyson, velho Parecendo o Mike Tyson Vai tomar Campari agora Camparizão é brabo, hein? Ai, meu Deus Olha essa música É clássica grossa Ai, caramba, velho Foda demais Tá maluco, velho E faz o pêndulo Só faltou o pêndulo Só Ah, já tão mandando coisa Real ou fake? Vamos ver Deixa eu diminuir o som aqui Tirar a música, né? Ah, mas ele tá com uma roupinha aqui Que tá dando algumas referências pra gente, ó E quando esse cara pulou a 39 mil metros de altura em 2012 E mostrou o planeta do senhor caiu a 39 quilômetros de altitude E todo mundo acreditou porque O brasileiro tem 83 de QI e ele gosta de CGI e manipulações e mentiras e mais mentiras Olha isso Olha, 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 olha isso Olha essa terra Cês viram a terra curvando pra cima Pro lado Pra baixo Pro outro Olha isso, cara Olha isso, irmão Tá maluco, velho Tá maluco, irmão Não dá mais Não tem como acreditar nisso aí, não, cara No caso ali é a forma da terra, eu tô falando, né? Que o cara saltou, ele saltou, né? O próprio desgraça Tyson já falou que era mentira já essa curvatura Então cê imagina O Dricão, calma aí, irmão Rafael Alves, superchat de RCFram 10.9 Pelo celular, não consigo pegar o Pix pelo QR Code Ué, então tem alguma coisa errada, irmão Tem uma galera que consegue E não sei por que você não tá conseguindo Parabéns, super Felicidades e sucesso Contribuição para a X1 Kusau Sem passar pano Tamo junto, irmão Obrigado, companheiro Deus abençoe Brabíssimo, irmão Muito obrigado, viu? Xando, eu peguei meu amigo pegando nos peitos da minha namorada E não tive reação no momento E agora estou muito triste Me ajuda, Xando Eu não consigo viver Cheira a sebo de pinto Genki, superchatei 10 reais Já que tá até demundo falando relacionamentos ruins Vou falar do meu que é uma benção Sou casado com minha namorada de infancia Estamos conquistando cada vez mais coisas Ele foi fácil, mas valeu a pena Tudo que vale a pena não é fácil, ô genki Tá de parabéns, irmão Deus abençoe E sejam muito felizes e prósperos sempre E sempre tenham esse entendimento de que nada é fácil E que vocês continuem lutando juntos aí Pra conquistar as coisas e vocês superarem os obstáculos É assim que funciona Tá de parabéns, irmão Agora, o Xeira a sebo de pinto Esse cara aqui é óbvio que ele nunca teve uma namorada Nunca teve um amigo O que ele tem é um ambiente completamente satânico Ele vive num ambiente totalmente satânico Provavelmente no porão da casa dele A mãe dele deixa ratos e gatos pendurados, mortos E faz bruxaria Só falta ele falar isso O cara é totalmente A vida é totalmente satanizada O cara tá esfacelado Espiritual Espiritual do cara já era Xandão, parabéns, Xandão Obrigado, Nuir Que Deus te abençoe muito, meu nome Pode dar uma ajuda no meu insta Eu vou divulgar aqui já, irmão Galera, sigam o Instagram aí, ó Do Legado Joystar Futuro Mangaka Uma força aí, ó Bacana o desenho do moleque Legal, velho É isso aí, irmão Foca no seu futuro aí Naquilo que você gosta de fazer Vamos pra cima Vai dar tudo certo Esse é o link da vaquinha Que tá falado no outro Donator Obrigado pela ajuda Imagina, irmão Tem que agradecer não, pô Deixa eu ver aqui Ó, galera Essa daqui tem procedência, beleza? Caso de câncer, ó Quem puder ajudar aí, ó Por favor, um real cada um, ó Já ajuda muito, beleza? Deus abençoe Espero que dê tudo certo, irmão Vou deixar aberta a vaquinha aqui E depois eu divulgo de novo Governar Já vi Uma ficante de três ficadas Três ficadas Terminou comigo Ela interpretou errado O texto que mandei Falou que foi um dos gatilhos Que o ex fez pra ela E ela tem bloqueio por isso Não sabia Isso foi livramento Mas que texto que você mandou pra ela Que deu gatilho? Bom, de qualquer forma, irmão Acabou aí que você indiretamente Fez a melhor coisa possível Pra sua vida, né? Pode ver que ela já tem problemas aí Com o ex dela Então, tipo, era questão de Poucos dias até você se fuder Então acabou que você ainda Olha como Deus é bom, ó Ele fez de maneira indireta que Né? Você saísse fora Tava fazendo merda, né? Tava fazendo merda, né? Fazendo merda O cara mandou um manifesto comunista Pra menina Ai, caramba, viu? Tá maluco, velho Olha o Júnior Enéas Tá ajudando a mudar vidas, hein Júnior Enéas Realmente, hein? Cara, qualquer site que o preço esteja acessível Bíblia King James Imagina que você tá errado, irmão Se você pegar lá a Bíblia satânica Ela diz exatamente pra você fazer isso Pra você cobiçar a mulher do próximo Pra você ser um adúltero Né? Então, do ponto de vista do demônio Você tá certíssimo E você vai pro inferno Então Vou falar pra você que você tá errado Agora, você quer que eu fale pra você Que você tá errado Que você tem que fazer aquilo que a Bíblia fala Não, isso aí você não vai fazer Você quer ir pelo caminho do demônio Então, tá certo Vai lá Você vai ver o que você vai encontrar no final Você vai ver que beleza Você vai ver como que o demônio vai gostar De pegar o seu assim, ó Sabe aqueles espetos de furar carne? De churrasco, ó Você vai ver que legal que vai ser ele brincando Com você assim, ó Como se fosse carvão, ó Mexendo lá no lago do fogo, ó Espetando Jogando você pra um lado Pro outro Tá lá, ó Tá lá Tomando espetada do diabo Você quer a espetadinha do diabo? Quer? No lago do fogo? Vai ver que beleza que vai ser Uma maravilha Tô fudido então, Xandão Pois é, Lucão Mas é disso que se trata É disso que se trata, cara E não é só você que tá fudido, não Entendeu que o sal Assiste esse vídeo O doutor Afonso fala coisas interessantes nele Ignore as bobagens Tem coisas bem legais Segue o vídeo Perfeito Já vamos assistir aqui também O vídeo do Afonso aí Tá falando do Romulo Mas antes Vamos ver aqui O que que falaram na live do Inteligentista Até agora eu não consegui ver Faça o X Tamo junto, irmão Deixa eu ver Pove Mas não tem alternativa É Lula ou Bolsonaro Faça o X imediatamente Imagina o Super um dia Com essa faixa No ombro No ombro gigante Tocando o hino do Império Olha um homem de verdade Carregando a faixa De toda a tristeza Desgraça e sangramento do povo Revolução Hoje o presidente Super Xandão Desfila a caminho Do Congresso Nacional Revolução Revolução Com o sal Tá ligado? Revolução Com o sal Caramba, mano Os caras são foda Esse final aí É foda Sou terraplanista Integralista Nacionalista também Caramba Quero te dizer Que você não está Falando somente Com gente Que discorda de você Continue espalhando a verdade Isso não tem preço Obrigado, irmão Deus abençoe Tamo junto Que bom aí Que temos pontos Em comum aí, cara Fico feliz De poder agregar Na sua vida, irmão Brabíssimo Super Fiz um TESQI E constatou Que eu tenho Entre 125 A 130 de QI Acho que é isso Acho que isso é bom Tendo em vista O QI médio do brasileiro Pô, irmão Ô, Noir Não é bom É excelente, pô 130 de QI Ainda mais levando Em consideração no Brasil Tá maluco 130 de QI É bom em qualquer lugar do mundo Não deixando Não, Deus abençoe a caminhada Felicidades Tamo junto JC Bravo demais Tudo nosso, companheiro Deus abençoe Felicidades pra você também Salve Reze por mim Tá complicado a vida Ô Wesley A vida sempre é complicada, cara A gente precisa se aproximar Do Criador sempre, irmão É isso que a gente precisa ter em mente, pô Fica tranquilo Que vai dar tudo certo Carta, cerveja, unior super chatê De 5 reais Bom dia Xandão Deus abençoe a caminhada Felicidades Salve, rubusão Graças aos seus ensinamentos Eu aprendi a arte do golpe Fui no Rio de Janeiro E já fiz a boa Igual você ensinou Tamo junto Nossa O que esses caras estão aprontando Carioca mais fraco Negociando Tá com o celular aí, moço? Tá vendendo aí O telefone aí Tá pedindo quanto aí Nesse Tá pedindo quanto aí Tá pedindo quanto aí Tá pedindo quanto? Tá pedindo quanto, pô? Eu só tô trabalhando com o rapaz aqui Mas qual o preço aqui dessa porra? Qual o preço dessa porra aí? Eu não sei o preço dessa porra Você sabe o que eu preço dessa porra? Quer 50 agora? Não, 50 não 50 você leva pra você, irmão Eu não quero 50 reais Vou pagar 50 Vou pagar 50 Me devolve aqui Vai me ver mercadoria, por favor Não, eu vou pagar 50 Olha lá, o dinheiro tá aí já Dá licença Dá licença, seu caralho Eu vou devolver porra nenhuma, não Eu vou devolver seu ladrão Roubou, roubou Roubou, roubou Ô louco, irmão Que negócio é esse, cara? Tá maluco? Esse negócio é infalível O Rio de Janeiro tá bom, hein? Os comerciantes lá estão Tão se dando bem, hein? Xanão, sou novo aqui no canal Você vai me ajudar muito Tamo junto, irmão Parece o Zé Curubu Negociando com o Pica-Pau Xanão, depositei 3 mil reais em Bitcoin Hoje fui ver, tinha perdido 50 reais O Bitcoin é uma merda Eu prefiro apostar no Tigrinho Lá eu vou ficar rico Urubuzão do caralho Olha quantas burrices Proferidas em uma Uma única frase, cara Olha isso O cara é muito burro Não sabe ver gráfico Mas também, né? Você acha que eu vou esperar o quê? Do brasileiro médio Que não sabe analisar nem um texto Interpretar texto Você acha que vai interpretar gráfico? Ele tá interpretando o gráfico do Bitcoin De um dia Ele quer que Ele quer que em um dia Ele tenha Um lucro de 10 mil reais Isso aí é o que ele pensa Do Bitcoin Mas é muito burro mesmo, hein? Irmão, faz o seguinte, Pedrinho Você que é um menino Com o cérebro esfacelado Fica no Tigrinho Fica lá deixando Neymar e companhia Bilionários Enquanto você se empobrece Deixa Bitcoin pra macho Superchandão Três oitão A galera aí que Entendeu? Não adianta Cada um vai comprar E terá Bitcoin Na medida exata Que a sua inteligência permitir Essa é a verdade Então as pessoas despertas As pessoas inteligentes Terão exatamente o tanto de Bitcoin Que elas merecem Agora, vocês aí Vocês não sabem Vocês são punheteiros Vocês apostam em jogo Vocês não é Bitcoin não é pra vocês Aceitem isso Vocês são um gado do sistema Vocês permanecerão escravos Muito escravos Daqui 10, 15 anos Estarão totalmente escravizados Abandona Abandona aí Bitcoin é pra macho Irmão É pra quem quer fazer Reserva de valor Companhia É pra quem tem capacidade De fazer 2 mais 2 E pensa a longo prazo Achando alguém Vai pro inferno Tem chance de volta? Olip Isso aí É complicado Você perguntar isso pra mim Tem que perguntar pra Deus Isso Mas eu acredito que não Perguntar isso pra mim É complicado É óbvio Que se Deus quiser Tirar alguém do inferno Ele tira Eu acho Acho que tira Mas não sei Impossível eu responder isso Não faço a mínima ideia E nem quero saber também Eu já falei que O que vier pra mim No meu caso Tá ótimo Eu vou aceitar Se for pra eu ter que descer Eu desço Se eu tiver que subir Eu subo Eu tô preocupado Em fazer o meu melhor aqui Enquanto eu tô vivo É isso Ai Clipei super chatei Dois reais Pai tu tá Onde tu é que Botando o café Dos meninos Pai E aí E aí Pai Deixa eu não Poderia seguir Divulgar meu Instagram Quero virar um colorista Colorista Ó Molecada Manja dos desenhos Sigam aí galera Ó É bacana isso De Molecada que gosta De fazer mangá Pô Vocês devem nem fazer Uma história aí Ó Já faz o mangá Último herói da terra Super chandão Lutando contra os demônios Não Deixa quieto Não faz isso aí não Vocês vão cagar em tudo Vai acabar envergonhando Todo o meu trabalho O meu esforço Não faz isso aí não Esquece essa ideia Faz de conta Que eu nunca falei isso não Tá A não ser que você esteja pronto Pra cumprir com o seu destino Certo Como assim chandão Qual que é o O outro destino Ao se juntarem comigo Estarão em débito Um débito Que terão comigo Pessoalmente Todo homem Sobre o meu comando Me deve no mínimo Cem cabeças De globalistas Provem que a terra É plana TCK Super chatei De 5 reais O que quiser Eita caramba Vinícius Cesar Super chatei De 2 reais E a vitória Do poderoso Timão Tem supercussão Você viu irmão Você tá maluco Passou a madrugada toda Fazendo churrasco Soltando rojão Acordamos a vizinhança inteira Deu polícia No final A gente foi parar na delegacia E todos nós Como bons e ótimos gados Achamos o máximo Já vou ver Já vou ver Eu não consigo ter autoestima Eu não consigo ter autoestima Baixa Eu sou o melhor O cara escreveu O cara escreveu O cara escreveu 5 palavras E conseguiu errar tudo ainda Como pode isso Não foi nenhum texto Não foi uma frase Foram 5 palavras Xando O cara é muito burro Você não tem mãe Salve super Olha o que o Rubão Falou sobre a privatização Depois vê O vídeo 31 e 30 Perfeito Rubão Rubão brabíssimo Já vou deixar engatilhado Que daqui a pouco Nós vamos assistir aqui Beleza? Feliz aniversário Xandão Já mandei a foto Da minha bundinha Como você pediu Olha a zap Tamo junto aí Macho alfa Deus abençoe Irmão Obrigado Super Só tenho a agradecer A Deus por ter colocado Você na minha vida Eu sou muito grato Poderia me seguir no insta Vou seguir aqui irmão Tamo junto Companheiro Bando de A molecada é foda Bando de Lazaren Olha aí Xandão Arte feita com inteligência Artificial Somente os campeões Estarão ao seu lado Voto 56 Xandão para presidente Todos por um Brasil melhor A turma aqui Você já pensou que brabo Que seria? Puta merda Xandão de presidente Seria embaçado Olha que imponência Puta que pariu Caramba Brabo demais Irmão Obrigado Já estou baixando Aqui Completamente imponente Super Raja Show demoníaco Do Lil Use Que merda é essa irmão? Xandão Deus te abençoe sempre Obrigado irmão Você também Arthur O cara quer que eu veja Show demoníaco Espero que essa semana Seja boa pra você Independentemente do que aconteça Irmão Estamos aí sempre Seguindo o caminho O melhor possível Focados e disciplinados Tamo aí pra transpor Todos os obstáculos Xandão Estou focado estudando direito Estou indo para o terceiro ano E faço lives E nunca tive apoio Dos meus pais Você não precisa Do apoio de ninguém Você tem que fazer O que está no seu coração Aquilo que o criador Quer que você faça Assuma a responsabilidade E você Toma as suas próprias atitudes Não fique se preocupando Com os outros não Já toma essa outra Redpill aí também Enquanto vocês buscarem A aceitação das pessoas Mesmo que sejam Seus familiares Vocês nunca vão conseguir Fazer nada Vocês precisam entender Que aqui no Brasil Irmão A cultura propagada É a da inveja Aqui é O balde Cheio de caranguejo Quando um está conseguindo Sair pra fora do balde O outro vai lá e puxa Ele de volta Se você fica falando Para as pessoas Dos seus objetivos Daquilo que está no seu coração Elas vão falar Para você Que é loucura Que é besteira Que você está perdendo Que você está perdendo O seu tempo Que não vai dar certo Que é muito difícil É muito complicado É assim que funciona aqui Até seus pais Infelizmente Seu pai E sua mãe Podem acabar falando Isso pra você Até porque Às vezes eles não entendem Não enxergam O que você enxerga Então Não faz o menor sentido Sabe qual que é a melhor coisa? Você tem um sonho? Você tem uma vontade De realizar algo? Faça tudo em silêncio Quando você aprender A fazer as coisas Que você quer Que estão no seu coração Em silêncio Você vai perceber que A taxa de acerto Que você vai adquirir É altíssima A partir do momento Que você fica em silêncio E trabalha quieto na sua As coisas dão certo É uma questão de energia Isso Pode acreditar No que eu estou falando Gabriel Bastos Superchatei Dois reais Xande Viu o jogo Do Vasco ontem Golaço do Paete Golaço né irmão Você viu? De bicicleta né? Você é louco Mano Eu apostei que ele ia fazer Um gol de bicicleta Eu ganhei Só com aquele gol lá Eu ganhei duzentão Irmão No Cartola Tá maluco Daqui a pouco Deus vai abençoar Com a X1 Tá ligado Com o sal? Você entendeu Com o sal? Duzentão Só naquele Foda né irmão? Foda né? Super Venho agradecer A recomendação De Bíblia Mês passado Comecei a estudar Mais sobre a Bíblia Ontem concluí A leitura de Gênesis Que Deus abençoe Sua vida Foco em concluir Tamo junto Irmão Vamos sempre estudar A Bíblia Da melhor forma possível Aqui na live A gente lê Inclusive tem uma passagem Aqui muito interessante Que eu vou colocar Depois Mateus 4 Essa passagem É brabíssima Você vai ver Quem que realmente Manda nos governos Fala super Pode me ajudar Onde você compra Bitcoin Qual carteira Wallet você usa Eu uso Hard Wallet Ledger Eu comprei Bitcoin Esse final de semana Comprei pela Bipa E eu tive que gastar 188 reais De taxa Então tá caro A taxa lá Agora Eu compro pela Bipa Porque eu sei que lá Dá certo É uma corretora boa No entanto Essa taxa tá cara Então aí Eu não sei se tem Outras corretoras Que a taxa Está mais em conta Essa taxa Ela não tava Tudo isso Ela subiu De uns dias pra cá Tem algum vídeo Que você possa me ajudar É Ô Lucas Oliveira Lá no canal Do L de Liberdade Você tem um tutorial De como Comprar Bitcoin Pela Bipa E transferir ele Pra sua Blue Wallet Que é a carteira Quente No seu celular Beleza Você pode acessar lá E ver Se você quer Uma carteira fria Aí Lá no canal Do Bitcoineiros Você encontra Tutorial Explicando Sobre como Criar a sua Carteira fria Se você não Quiser criar Sua carteira fria Você pode Comprar uma Hard Wallet Eu fiz uma Carteira fria Num pendrive Só que depois Eu pesquisei Sobre a Hard Wallet E gostei Pela praticidade E acabei Investindo Numa Hard Wallet Pra mim Então assim Entra lá No canal L de Liberdade Bitcoineiros Canal Criptomaníacos Nesses três canais Você já vai ter Muita informação Sobre isso Beleza E vai estudando Irmão Bitcoin É uma coisa Que você tem Que estudar Você tem Que estudar Vai aos poucos Tamo junto Irmão Obrigado MC Pose Deus abençoe Obrigadão Irmão Que bom Que você gosta Da live Que a gente Pode levar Um pouco De alegria Pra você Companheiro Bitcoin É estudo Contínuo Igual A vida Exatamente Ele te estimula A estudar Cada vez Mais Isso Que é uma parte Bacana Também Do Bitcoin Por isso Que eu falo É só Pra macho Mesmo É pra quem Sabe Pra quem Sabe O que Quer Não é Pra zerruela Não Tem que saber O que você Tá fazendo Porque muita Gente compra Bitcoin De qualquer Jeito E se Fode Acaba Que não Compra Bitcoin Compra Crédito De Bitcoin E aí Acaba Perdendo Tudo É roubado É passado Pra trás Aí depois Fica metendo Pau No Bitcoin Falando Que é fraude Mas é burro Ele só Não fala A verdade A única Verdade Que ele É burro Pra caramba Isso aí Ninguém Quer falar A pessoa Vai lá E faz Tudo Do jeito Mais cagado Imbecil Possível Aí ele Bota A culpa A culpa De todo mundo Menos Dele Amém É isso Mesmo Consertar O Pix Aqui Que parou Oh Não consegui ver o vídeo do inteligentista até agora Merda Merda Prociuto Prociuto Mandou 5 reais Mando um salve pro grupo dos meus amigos Alasquadra de Ezekuzione Cheira Sebo de Pinto Mandou 5 reais Xande Peguei meu amigo pegando no aspecto da minha namorada e não tive reação no momento E agora estou muito triste Me ajuda Xande Eu não consigo viver De novo isso Ivan MKK Mandou 10 reais Parabéns Super Felicidade Sucesso Contribuição para a X1 Cussão Live Pix Live Pix não tá pegando essa porra Agora tá Vitor777 Mandou 5 reais Real ou fake? Ponto de interrogação Pedrinho Mandou 5 reais Xandão Depositei 3 mil reais em bitcoin E hoje fui ver Tinha perdido 50 reais O bitcoin é uma merda Eu prefiro apostar no tigrinho Lá eu vou ficar rico Urubuzão do cara Casca Grossa Mandou 5 reais e um centavo Salve Urubuzão Graças aos seus ensinamentos Eu aprendi a arte do golpe Fui no RJ E já fiz a boa Igual você ensinou TMJ E super chatei 20 reais Live Pix Vai um desenho de 1349 Mandou 5 reais Uma ficante de 3 ficadas Terminou Alexandre Vinicius A super chatei 20 reais Super você acredita na bíblia 100% Porque pra mim ela é só uma agenda E mais uma forma de manipulação Marjo Star mandou 5 reais Super fiz um teste de QI E deu constatou que eu tenho entre 125 e 130 de QI Acho que isso é bom tendo em visto QI em média Super você acredita na bíblia 100% Sem dúvida Alexandre Porque pra mim ela é só uma agenda E mais uma forma de manipulação Então Alexandre A questão é que Você provavelmente ficou sabendo disso Na Rede Globo Não foi? Pois é Então assim Você tem que ir lá Tem que ir lá e ler né É o pensamento do gado né irmão Você não pode simplesmente viver no achismo cara Você pode achar qualquer coisa Inclusive isso daí que você tá falando Que a bíblia é uma agenda É uma conspiração Você pode achar Muita gente acha A questão é que Todas as pessoas que acham isso Nunca leram Aí fica difícil né Então não tem o que falar Se você tem dúvida Vai lá e leia Veja se existe uma correspondência Bionívoca entre o que está escrito na bíblia E o que acontece no mundo Você vai tirar suas próprias conclusões Você vai ver se se trata de uma farsa ou não Ô Enoque Já vou ver aí já irmão O bom seria encontrar P2P E comprar diretamente Sim Claro Esse aí é o ideal né cara Só que é difícil Olha esse vídeo sobre exchange Sem K Y C Exchange De Bitcoin Com privacidade Muito bom hein Pois eu vou assistir aqui irmão Ó esse canal aqui Pra quem quer informação sobre Bitcoin Ó isso aqui já tem muita coisa aqui ó Nesse canal Mas muita coisa mesmo Bitcoinheiros Beleza? Se vocês estudarem por esse canal Pegando as referências que estão aqui Se dedicando Vocês vão virar Crack Em Bitcoin Aí vai dar vontade De estudar de vocês né Eu já falei já que Pô Hoje em dia vocês tem as coisas aí Mastigadas tá Não é mais aquela época Que você precisava se fuder Pra conseguir um livro Que você tinha que achar Numa biblioteca Ou você tinha que ter contato com alguém Eram coisas difíceis Hoje você tem a internet aí Você consegue tudo o que você precisa Só ter vontade Só que claro né Pra pesquisar a vida pornô Aí vocês tem vontade Pra fazer pesquisa decente não Então vocês estão com a mente Então vocês estão com a mente esfacelada Essa que é a verdade né A pornografia já derrubou vocês Já como homens Então hoje vocês são meninos Com mentalidade de crianças Então É natural que vocês se lasquem mesmo E acabem apostando no tigrinho Dizendo que O Neymar é referência E que é bacana O cara que foi lá E teve coragem de cortar o pinto fora Junto com a Anitta Que fez uma tatuagem no cu Olha Não é um cenário Extremamente Bom Não é uma coisa Maravilhosa Hã? Agenda progressista Não é uma beleza É assim que acontece Hoje em dia Hoje em dia Quem são Vocês já pararam pra pensar Quem são os heróis Da geração moderna? Fala sério Quem são os heróis? Agora Compare Quem são os heróis Da geração moderna Com os heróis do seu pai Do seu avô Do seu bisavô Da sua mãe Da sua avó Da sua bisavó É véi Hoje em dia A parada tá isso aí Hoje em dia é isso É o cantor lá De funk Que é o herói Que lava dinheiro Pra fazer música Falando de droga De putaria De orgia Essas paradas aí São os heróis Da atualidade aí Ó beleza o mundo Lucas Oliveira Mandou 5 reais Fala super Pode me ajudar? Aonde você compra BTC E qual carteira O alete você usar? Tem algum vídeo Que possa me ajudar? Super mandou 5 reais Salve super Venho agradecer A recomendação De biblia Mês passado Comecei a estudar Mais sobre a biblia 10 reais Xandam Seu corte Falando sobre o esgotamento Que você está passando Sim Porque hoje a maioria Se sente assim Tiago Eu mesmo 5 reais Muito pedi droga Fala Xandam Você Fala Xandam Terapia para mim Todo tempo livre Vejo seus vídeos Olives Peraí que está repetindo Meu herói é o Lula O melhor que já teve Vai ser um belo gado Super dá uma dica Para parar com a pornografia Mandou 1,90 Você tem que cortar Da sua vida aos poucos Tudo aquilo que te dá gatilho Irmão Xandam Vem seu corte Falando sobre esgotamento Que você está passando Porque hoje a maioria Se sente assim Eu mesmo tentei Me entupir de droga Para você saber Para você saber O que é Não deu bom Ainda estou aqui Cara Droga nunca foi resposta De nada A droga Ela é o meio De te escravizar Através de uma mentira A droga É a coisa mais Mentirosa que existe Logo É uma das coisas Mais demoníacas A droga Ela mascara A sua realidade Ela te coloca Dentro de uma bolha Mentirosa Com uma falsa sensação De bem estar Isso daí é tão poderoso Que você vê pessoas aí Que renunciam a própria vida Para usar droga Então se a droga Não tivesse um poder enorme Sobre a mente do indivíduo Não teria Cracolândia Ninguém estaria perdido Por aí A droga não teria tomado conta De todas as sociedades Praticamente Então isso daí É uma guerra que praticamente Não tem nem como vencer Tá Então Droga é uma farsa Tudo que envolve droga Anabolizante Cocaína Maconha Potenai Qualquer coisa Irmão Qualquer merda aí Tudo que é Dentro dessas coisas Que são tóxicas É uma fraude Nada disso vai trazer a solução A única coisa que cura O seu espírito É o criador Só É a bíblia É oração É fazer o certo Pelo certo Não tem Só isso Irmão Não é nada E é mais do que O que você precisa Super Já denunciei o novo perfil Da Blaze Logo cai É isso aí Referências de hoje em dia Anitta Messi O Gault MC Pose Buzz Aldrin Serjão Os caras do Cussal Nilde Grice Entre outros patetas Pois é Vai ver os heróis Da geração moderna Carl Satan Isaac Newton Alquimista Chana Ontem Abracei um carro Em um acidente de moto Quebrei a perna Abrasei Um carro Em um acidente de moto Quebrei a perna E o braço e a costela Estou no hospital Ontem Estava na OTI Olou que MC Pose Você está Você está passando muito mal Você está escrevendo tudo errado Você está recebendo tratamento aí Se necessário Irmão Está maluco O que é isso Véi Você Você Se espatifou Completamente Irmão Pô Isso aí é complicado Andar de moto É isso aí Besteira Você sempre se lasca Parabéns Super Muitos anos de vida Manda double Biceps Tamo junto John Toma Tudo nosso Um abraço aí Para a galera de Belém do Pará Obrigado aí pela lembrança John Tamo junto Você acha que vale a pena Investir em outras moedas? Não Eu só faço reserva de valor Com Bitcoin As outras eu nem compro Salve Senão Parabéns para você Cara Tamo junto Obrigado Nicão Deus abençoe Irmão Valeu Companheiro Olha aí O que achei No canal do Ale Preparados Vamos ver 5 4 3 2 1 Ligou 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 Partiu 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 Vai Jamie Ligou 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 Grandes Céus Ligou 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 Asgando os céus Asgando os céus Bagulhão na francesa Vai garoto Vai filhão Vai torre de Babel Vai Nimrod Vai garoto Vai coitando o giro Não acredito Foi 25 anos de espera E ele foi Foi que foi Que que é isso Cortaram para o CGI Cortaram para o CGI Cortaram para o CGI Cortaram para o CGI Meu Deus do céu Não acredito que foi 25 anos Esperando Cortaram para o CGI 25 anos aí 25 anos Para a gente 25 anos Para eles lambuzarem a boquinha do gado Com o CGI Oh beleza Tá louco Nessa nebulosa Que os Globinho Globinho Acreditam KKKK E aí E aí comparsa E aquele negocinho Que faz Jogue na minha Papai Bom dia Super Analisa meu shape Por favor Sou um ex Falso magro Treino Tem quase 3 anos O astráquio Ele mandou uns João Victor Mandou 5 reais Já era xandão Estudei o final de semana Entirei a terra 10 reais Finalmente um fato sólido Rasgando o seu Da goiana francesa O shape ficou muito bom Irmão Tá de parabéns Bom demais Ó Uma excelente evolução Muito bom Parabéns pela evolução Companheiro Brabíssimo Evolução de qualidade Naturalzão Salve Superman Não salve para os meus amigos Giaço Melone Pesse Nero E o idiota Do Prociuto Olha o nome Desses caras Tamo junto irmão Toma Que merda de nome É esse cara Seis filhos E criou todos No caminho de Deus Foram 64 anos De casados Com meu avô Até que a morte Os separem Bravo demais Gabriel Essa aí Esses aí são alfa Cara Esse daí é família de verdade Puta Época que Época que a galera Realmente era Casca grossa Deus abençoe Irmão Ela cumpriu Com o objetivo dela Brabíssima Super mandou 5 reais Xandão Você acredita Na teologia Da trindade O Jesus é filho Direto do eterno Xander Não sei se você sabe Mas quem opera Com bitcoin Não recomenda ledger Já foi hackeado E vazou Dados de milhares De wallets Dá um google Por ledger leaks Se quiser Codecard Ou jade melhor Ô Lucas Eu já ouvi falar Disso daí sim Irmão Mas assim Eu cheguei na conclusão Que Cara A ledger Ela é Tão boa Como qualquer outra Bom dia Douglas Alexandre Olha esse vídeo Não achei que isso daí foi Eu vi falar sobre isso Mas eu não vi Ótimo dia Pra nós Eu não vi nada assim Que comprometesse realmente A ledger Pra mim ela continua sendo Uma excelente carteira E as pessoas Continuam recomendando Não é bem assim É então Eu não sei se foi Exatamente isso que aconteceu Tá Porque eu vi pessoas Eu vi algumas pessoas Falando Criticando a ledger E vi outras pessoas Falando muito bem Então tipo assim Tom Musk Uma vez disse Eu quero gozar Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Tá bom Tá bom Eu não vou aguentar mais Tira 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 Ligou Ganhar a live Mas vou deixar aqui Um salve Tudo bom pra você Obrigado Pedrão Deus abençoe Que você tenha um excelente dia Irmão Obrigado por deixar a live Aberta aí Viu Olha aí Super Virou meme No espaço real O eixo horizontal Virou meme O fake flip é foda Ele fica postando Fernando Lang Essas horas Ele tá lá dentro Da caverna dele Com os desenhos Com os quadros Da bola molhada giratória Assim Que eles são fanáticos Pelo globo né Ele deve tá sortando Fogo pelo nariz Lá rapaz Tá nervoso hein Horizontal Espaço real No eixo Horizontal Espaço real No eixo horizontal Espaço real No eixo horizontal Espaço real No espaço real No eixo Ai caramba Se comigo Eu vou ficar Tô passando mal Não então irmão Não Bitcoin Irmão O Fernandinho O Fernandinho Precisa beirar o mar Pra entender Que o horizonte É horizontal Reto e nivelado Ai caramba Tá maluco Virou meme Espaço real Bruno Maia Super chatei Dois reais Xandão já viu O novo O pedido Rodrigo Goes Ainda não irmão Nossa Tem tanto vídeo Pra ver aqui Super reagem Essa animação É rápida Tô vendo os piques Aqui que cês tão mandando Mundo Fajuto Pinóquio em busca Do shape De carvalho Nossa senhora Os caras são o rei Do sofismo Irmão Até sofismo Matemático Os caras usam Usa tudo que é sofismo Que cê imagina Pois é E apenas alergia Pois é Se for pra dar alguma merda Pode dar uma merda Qualquer uma Tava conhecendo um cara Ele descobriu Que eu era sua fã Do nada Ele me mandou Espaço real Estou apaixonado Tá vendo Aqui tá virando Até um lugar Onde vocês E agora em setembro Vai entrar o grosso Vai entrar o grosso Vai começar a crescer Dentro de cada trabalhador Vai daí Desgraça Miserável Desse Aqui a live Tá virando Um ponto de encontro Aí hein Galera tá Em busca De relacionamentos Tem muitos punheteiros Patéricos Que desgraça Esse shape Não é nunca Parece um palitinho Seu chacinho de gris Mostra daqui Seu frango O menino de pau Foda Mano de otário Tô nem aí Eu Criou um shape Não se preocupe Sente uma pessoa Que pode me ajudar É se a gravidade é massa Atraindo massa Então por que a Thaís Carli E o Sejão Não é se chocam Os Globo É nosso Xandão Deus te abençoe Uma pergunta interessante Puxa a orelha dele Super X Uma pergunta interessante E esse vídeo aqui Pagão Xandão Manda um salve Para o Juninho De Portugal Salve Juninho De Portugal Manda real Para ele largar a maconha Puxa a orelha dele Super Olha só Juninho Se você não parar Cara Se você não parar Com a droga Irmão Além de perder QI Você vai virar Uma planta Será escravizado Até o final dos tempos É isso que você quer? Ter a sua raça Totalmente exterminada Por causa das drogas? Pensa bem Se tem alguma coisa Mais humilhante Para um homem Do que isso Cachorro que lata Em água Lata em Opa Ô Bruno Quase hein Aqui é 190 de QI Não é irmão? E mandou 5 reais Super o Tiago Fez uma live Reagindo ao vídeo Joduel de liberdade Atacando o nacionalismo Quem é Tiago? Pedro Medrade Mandou 5 reais Salve Xandão Quero agradecer Por você sempre Dar os melhores Conselhos Para evoluir Em cada vez mais Que Deus Cachorro Que late em Aço Late em Terra Tá bem Que atacam O nacionalismo Não é de hoje Ninguém gosta A galera Entreguista Não gosta Do nacionalismo Os progressistas Então Bom dia Super Então você virou Psicólogo De relacionamentos E vidas Ô Cristiano É o que parece Galera Tá ansiosa Pedindo aconselhamento Para o Super É doideira Pessoal Estou vendo de novo Nossa Esse cara Véi Estou vendo de novo Você pode ir Que demais Ai que delícia Nossa Ai cara Os caras tem umas ideias Então você virou Psicólogo De relacionamentos E vidas KKKK Ô mano Olha as coisas Que os caras fazem Xandão Dá uma olhada Nessa nebulosa Que os Globo e Globo Acreditam Ixi Nebulosa É tenso Mais uma Do grande CGI Ah olha isso Nebulosa Da Lula gigante Lucasil Mandou 5 reais Então a forma Tanto quanto esquisita Dá uma olhada No canal Do Victor Fontana Valeu irmão Deus abençoe Obrigado pela lembrança Irmão Depois eu vejo Tamo junto O primeiro Underline S2 Super chate 5 reais Bom dia Xandão Ninguém acredita Mais nessas porgarias Contra e arroba Nunca De line Minha vida A cada dia Que passa Tão melhor Essa mini braba Obrigado Xandão Ilobia Ixi Bi Olha lá Agora deu mesmo Já era Xandão Estudei o final De semana Inteiro A terra é um globo Finalmente Um fato Sólido Agora fudeu Hein Já vou reagir o inteligentista Já é sempre bom lembrar Em WS Melo Super chate 2 reais Depois dá uma olhada No Vilela Guilherme Freire Beleza Ô Guilherme Freire É brabo O povo Não quer comprar Revolves Nem cartucho De carabina O povo quer A bomba atômica Só 5 países No mundo Tem o monopólio Do poder nuclear Impondo aos outros A humilhação De assinar tratados De não proliferação De armas nucleares É preciso construir a bomba Não para jogar a bomba Em ninguém Mas sim para evitar Que alguém jogue a bomba aqui Como os Estados Unidos Fizeram com o Japão Em 1945 Se o Japão Tivesse a bomba Ninguém se atreveria A ter destruído O Hiroshima e Nagasaki Meu nome é Brabíssimo Doutor Enéas Unbelievable Cara Antes de você Não acreditava em Terra Plana Agora começa a duvidar Da Terra Globo É irmão É foda né irmão É foda Você entende Por que a galera Fica ansiosinha com o Super Tá todo mundo ansioso Irmão Estão aí Investigando maneiras De me derrubar Querem derrubar O meu canal Querem fazer eu perder Minhas coisas Aí Tá todo mundo Ficando ansioso Mas que foram queimadas Porque só queriam aceitar Um tipo de bíblia Será que a nossa É a badeira Gustavo mandou 5 reais Bom dia Sim Filha de uma Custa É foda né É foda ver um homem De verdade Nessa porra Né É tão acostumado Com isso né Merda Quando eu vou colocar Essa merda aqui Porra Você é morto Para Tira que eu vou cagar Tira Tira que eu vou cagar Vai se foder É um índio Nos aparelho Caralho Academia é pra criança É Gente É nessa porra Tinha Ah Cê não tem asco Não é asco É esses velhos bobas É o Thiago Do canal Sacoarem Um vídeo J Atacando a Duane De liberdade Ah Entendi irmão Tá Vou ver depois Nossa Depois que deu uma cheirada No churaco Da sua mãe Tava fitito Pai caralho Não é que eu vou pegar Um pano Dessa merda Que tá molhado Vocês não sabem O que é isso aqui Né Vocês não usam Cadê a máscara A máscara não Sou bonito Isso já mas Seis que são feios Isso já é a boca O bando de frango Cês não sabem Fazer um café Da manhã Pra comer Não ensinar A treinar Cê tá de brincadeira Não pode Não pode Saber Tá contra um Está ruim Que vocês A foda Foi engraçado Estou me atraindo Por você Não queria Ajebudo Nossa Que nojeiro Irmão Saia daqui Imediatamente Quatro Super Chatei Dois reais Isso sim Seria um ótimo Presente de aniversário Você acredita Na teologia Da trindade Ou Jesus É filho direto Do eterno Não Jesus com certeza É filho direto Do eterno Tá maluco Irmão Jesus é Deus Na terra Cara Eu não Eu não vejo Eu não vejo problema Nenhum Na trindade Desde que a pessoa Não Ela não Perca O direcionamento Da fé dela No criador Eu acho que tem que focar No messias Entende? E não no espírito santo Né? Ou qualquer outra coisa que seja Eu acho que tem que ser ali Eu entendo as pessoas Que defendem a trindade Na verdade Eu não vejo problema Na trindade Eu Agora Pode ser que eu esteja errado Mas de quando eu vi Sobre esse assunto aqui na live A gente viu junto aqui Inclusive, né? Eu não vi realmente Um problema efetivo Nisso daí Eu acho que é questão De interpretação, cara Algumas pessoas interpretam De um jeito que pode estar errado Realmente Outras interpretam De outro jeito Que também pode estar errado Eu, segundo a minha concepção Jesus simplesmente É filho direto do homem, cara Por quê? Porque ele é Deus Encarnado na terra Só isso Então, não sei Sei qual que é o segredo De entender isso Agora Interpretar a trindade Como três entidades diferentes Aí Aí eu já acho Que tá errado, entendeu? Eu já acho Que tá errado já Eu acho que não tem Três entidades, entende? Pra mim a entidade É uma só E essa única entidade Que é o criador Ele vai lá e pode Delegar poder Delegar tarefas Pra outros Por exemplo Jesus Cristo Jesus Cristo Não é Deus na terra Encarnado em Jesus Cristo No entanto Jesus aqui Quando ele passou pela terra Ele sofreu dos mesmos problemas Que pessoas comuns Também sofrem Ele jejuou no deserto Ele Sofreu muito Um monte de coisa Coisas que os seres humanos Sofriam também, né? Quem manda na parada, irmão Quem delega O que tem que ser feito Ou não É o criador Agora Dizer que tem outra entidade Aí Tipo Já fica uma coisa Meio esquisita Do meu ponto de vista Porque daí parece que Além do criador Nós temos uma outra entidade Que também tem poderes Como os do criador Eu não vejo assim, entendeu? Eu não vejo Dessa forma Eu acho que é uma questão De interpretação mesmo Bom dia Bom dia, Douglas Alexandre Olha esse vídeo De boa ação Que o governo de Israel fez Deveria acontecer No Brasil também Deixa eu ver Essa FDP Dessa Caramba Caramba Já começa assim Já Muçulmano É expulsa de Israel Após comemorar O ataque do Hamas Ah, mas também, né? Pelo amor de Deus Né, cara? Como que alguém pode Comemorar alguma coisa? Como que alguém pode Comemorar a guerra, né, cara? Seja de qualquer lado, né? Pô, a galera não percebe Que tudo isso daqui É manipulado, não? Que essas guerras São premeditadas? Não aprenderam isso ainda? Pessoal torcendo Pra ter guerra Tem noção de quantas pessoas inocentes? Acaba que As únicas pessoas Que se lascam, de verdade São os inocentes Que estão ali na No meio, né? No meio do negócio Um monte de gente morre Criança sofrendo Pelo amor de Deus, cara A senhora muçulmana Comemorou os ataques Terrorista do Hamas O governo de Israel Fez uma boa ação Transferindo-a para Gaza Fez o H E foi viver feliz Para sempre ao lado Dos seus heróis Vejam a reação De alegria dela Por questão de coerência A turma do L Aqui no Brasil Poderia se mudar Para os estados Governados pelo PT Para também serem mais felizes Onde você acha que 10 quilos de carne da Paraventicome. Eu tinha já ouvido falar sobre esse negócio aqui, dessa capa 2012. Essa revista The Economist, ela sempre dá o... através de mensagens, né? O que vai acontecer no futuro? É loucura, cara. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Israel. Os terroristas aqui, ó. Guerra. Em 2012, hein? Será que as coisas são premeditadas no mundo? Aí a gente volta naquele questionamento do gado, né? Como Igor 3K. Mas qual que é a pira, velho? Mas chama... Você mostra a revista The Economist pro Igor, de 2012, prevendo a guerra, ó. Mostrando que ia ter guerra, ó. Mas qual que é a pira, irmão? Mas qual que é a pira disso aí, velho? Eu não consigo entender qual que é a pira. Por que os caras vão mentir e vão fazer isso aí? Eles são tudo amigos. Tô tudo ali, ó. Qual que é a pira, irmão? Puta que pariu, hein? Puta merda. Qual que é a pira, cara? Qual que é a pira de viver no mundo fajuto? Qual que é a pira? Onde está a pira? João Vitor 2003 superchatei 10 reais. Bom dia, super. Você viu o vulcão neslandia e o tsunami meteorológico lá em S. É o super burrão fake esse. Bom dia, super. Você viu o vulcão na Islândia e o tsunami meteorológico lá em S. Parece que dessa vez o fim está próximo. Mas olhando para o mundo hoje, é até bom. Que ela estiver no topo da montanha. Tamo junto, mano. Tamo junto, João Vitor. Cara, estamos passando por mais um momento de profecia bíblica, né? Até o rio Eufrates já tá secando, pô. Então vai acontecer muita catástrofe, hein? Infelizmente. SX, Santa Catarina nunca foi governada pelo PT. Vitor Santana superchatei 2 reais. Você realmente acha isso, irmão? Santa Catarina nunca foi governada pelo PT. Por que você tá falando isso, na verdade? Xanão, como ia falando feliz aniversário a nós? Tamo junto, irmão. Obrigado, companheiro. Deus abençoe. Valeu, Wallace. Bem-vindo ao Alfa. Salve, super. Onde você comprou sua hardwallet, hein? Eu comprei num site que chama CriptoBR. O Bolsonaro mandou 5 reais. Xandão paga de homem de verdade, mas ainda mora com a mamãe. Mora debaixo da asa da mamãe. Ponto 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 kkkkk. Qual sua desculpa, Xandão? RLS superchatei 2 reais. Salve, super. Onde você comprou sua água, Lê? Hein? Pô, o cara quer saber por que que eu tô morando com a minha mãe, velho. O cara quer saber da minha vida particular, mano. Puta merda, velho. Pode mais morar com a nossa mãe, que a gente não é homem, pô. Tá maluco. Curador de lésbicas mandou 5 reais. Ó, se vocês quiserem cuidar da mãe de vocês aí. Super. Fiquei com a minha amiga. Ela era lésbica. Falou pra mim que eu curei ela. Agora ela não gosta mais de mulher. Palmas pra mim, estou honrado. Foi assim que curte o aniversário? Super. O Rengote, me respeita, né, irmão? Aí também. Aí também, né? Cripto é pirâmide. Olha o vídeo do Rayan. Mas o Rayan Santos, ele tá insistindo em falar ainda mal de Bitcoin? Falou de Bitcoin ou ele tá falando de cripto? No geral. Porque ele decretou, ele bateu no peito e decretou a morte das criptos. É só você pesquisar qual que foi o melhor investimento do ano. Quem ganhou? Quem ganhou como o melhor investimento do ano? Hã? Um milhão de reais pra quem acertar, hein? Sim, isso mesmo. Foi o Bitcoin. É... É... Uau! Que surpresa, que surpresa. E mandou cinco reais. Olha esse post do Rubal quem será o verdadeiro vilão dessa guerra. Bom, mas que... Uma... Eu quero gozar. Secretária Que trabalha o dia inteiro com mim. Tá bom, tá bom. Eu não vou aventar mais. Tira! 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 O Gustavo Rebelo, eu já analisei o seu shape já, irmão. O que é isso aqui? Dupis, super chatei dois reais. Lê meu Pix do Cricudi. Gustavo Rebelo, há dez minutos. Temos aqui o áudio? Talvez não temos o áudio, sim, mas tem que achar ele de novo. Certo. Meu Deus, como eu sou ruim na internet. Eu só falo de terra plana e essas coisas porque... Pedro Henrique mandou cinco reais. Salve, Xandão, mandei mensagem no Pix, mas você não, Léo, pode parar com esse urubu do Pix. KKKK e nós, TMJ. Rapaz, isso daqui é um negócio... Isso daqui é sério, hein? Hoje em dia que esses negócios de inteligência artificial, se isso aqui for fake, se estiverem mandando um áudio mentiroso aí, vazado, aí é... É barra, hein? João Vitor, dois mil e três, super chatei dois reais. Parabéns, super tê, dedo e bom. Mil anos de Xandão já. Eu não boto fé que ela não, cara. Duvido muito que a Débora faria um negócio desse. Constantino, primeiro, super chatei cinco reais. Super, venho progredindo carga nos treinos com qualidade técnica. Indo sempre até a falha, mas meu peso não subiu. É normal. Retornei faz três meses. Eu já vou ver, já, pera aí, só deixa eu ver os piques, que a galera tá mandando muita coisa, pô. Manel, sou dois X, super chatei cinco reais. Salve Xandão Manel aqui. Dá parabéns pra mim, minha irmã tá grávida, eu vou ser pai. Ô louco, Manoel, tá de brincadeira comigo. Valeu, João Vitor, obrigado, irmão. Deus abençoe. Super, venho progredindo carga nos treinos com qualidade técnica. Indo sempre até a falha, mas meu peso não subiu. É normal, retornei faz três meses. Ah, três meses só, né, Constantino? Pô, dá uma segurada aí, né, irmão? Quinta firme aí que três meses é muito pouco ainda, pô. Certo, então temos aqui mais uma declaração que eu não esperava nisso, eu tô aqui, ó, põe a boca aberta, né, ainda bem que não tem ninguém aqui, quer enfiar um pau na minha boca agora. Eu não boto fé, eu sinceramente, eu não boto fé nisso daqui não, viu? Eu não conheço esses caras aqui também, tá? A boca é toda... Peraí, mano, você viu ela falar que eu pensava que ela acreditava nisso, cara. O que você acha disso? Ah, não, peraí, na verdade eu já até sei, já. Eu acho que eu sei o que é isso aqui. Eu acho que esse cara aqui desse canal foi um cara que uma vez ele fez um vídeo falando a meu respeito também, falando uma série de coisas extremamente nojentas e patéticas. Se eu não me engano foi esse cara. Se for esse o caso, se for o cara que eu tô pensando que é, eu desconsidero automaticamente qualquer coisa que saia da boca dele. É uma piada, eu acho que é ele mesmo. Deixa eu ver. Eu não me lembro, tá? Eu não sei falar se foi esse cara aqui mesmo. Porque eu não fico guardando o nome desses caras, né? Uns caras idiotas que aparecem às vezes falando uma série de mentiras. Mas enfim, eu não acredito nesse áudio que... Marcelo Pedelata mandou 5 reais. Xandinho, não sei esse e viu, mas criei minha vaquinha. Porém, não consegui fazer um vídeo explicando melhor. Eu dei uma pergunta sobre bíblia, não é do shape não. É, mas o único Gustavo aqui que eu achei com o seu nome que você mandou foi esse aí. Deixa eu ver o que eu acho que eu achei. É, pode ser que acabe. Só que se acabar a energia elétrica, acaba todo mundo. Vai morrer todo mundo. Vai todos... Todos se lascarão. Aí não vai ser ruim só pra questão de Bitcoin, né? É ruim pra qualquer um. Super, vi que séculos atrás tinham muitas bíblias, mas que foram queimadas. Porque só queriam aceitar um tipo de bíblia. Será que a nossa é a verdadeira? Cara, com certeza eles pegaram versões de bíblias que eram mais verdadeiras e queimaram. Isso é óbvio. A bíblia foi deturpada pelas pessoas imundas durante os séculos. A questão é que as versões originais sempre se preservam. Não tem como você acabar com todas, entendeu? Por mais que eles tenham queimado aí versões de bíblias, que pra eles era ruim. Por exemplo, antigamente, nas bíblias bem antigas, você vinha lá o desenho da forma da terra, do relato de Gênesis. Como que era a terra, segundo o relato de Gênesis. Hoje em dia é raríssimo você encontrar uma bíblia que ainda tem aquilo. Então eles tiram, eles mudam palavras. É assim. O ser humano é podre, é mentiroso. O que eles fazem? Eles distorcem a bíblia. Por isso que quando a gente vai atrás de uma bíblia, a gente tem que saber o quão próxima ela está do texto original. Quanto mais ela estiver próxima dos textos originais do hebraico, lá melhor. Olha o que o Serjão falou ontem no podcast. Acho que, mano, é iPhone 15, o quê? Tá maluco? Olha o que o Serjão falou ontem no podcast. Vamos ver. Vai se foder, cara. Os caras sempre dão um jeito de... Os caras dão um jeito de fazer o negócio parecer sério. Xandei, não sei se viu, mas escrevi vaquinha, porém não consigo fazer um vídeo explicando melhor. Ele precisa de uma prótese para colocar no pé dele. Ele é ajudante do pai dele, que trabalha de pedreiro. Também faço vídeo para o Instagram e TikTok. Ah, tá. É aquilo lá que a gente viu, aquele menino que bate em baixadinha, joga bola lá com esse pé aqui, tá vendo? Bom, galera, quem puder ajudar aí, um real cada um, por favor, para ele conseguir uma prótese. Quem puder aí vai dar tudo certo, irmão. Vamos para cima. Tem o Instagram dele aqui. Vocês podem doar qualquer valor aqui por esse e-mail. Galera, espera aí rapidão. Preciso pegar água. Para quem sabe inglês, compre a Bíblia Sefer. É, já falaram que essa Bíblia aí é boa mesmo. Eu nunca tive contato com ela, mas falam que é boa. Espera aí rapidão, galera. É, já falaram que essa Bíblia aí é boa. É, já falaram que essa Bíblia aí é boa. É, já falaram que essa Bíblia aí é boa. É, já falaram que essa Bíblia aí é boa. É, já falaram que essa Bíblia aí é boa. É, já falaram que essa Bíblia aí é boa. É, já falaram que essa Bíblia aí é boa. É, já falaram que essa Bíblia aí é boa. É, já falaram que essa Bíblia aí é boa. É, já falaram que essa Bíblia aí é boa. É, já falaram que essa Bíblia aí é boa. For non play super chat e 2 reais, pra quem sabe inglês, compre a biblia se per. E aí Estamos de volta. Valeu, Diogo. Obrigado, irmão. Valeu, Reynan. Deixa eu analisar meu chip no Insta. O nome é Lipinho. Ok. Não achei seu Insta aqui, não, irmão. Não tá aparecendo nada. Você não consegue mandar o link pra nós? Salve, Xanon. Bora pra mais um dia de luta. Não vou poder acompanhar. Salve, mandei mensagem no Pix, mas você não. Leu, pode parar com esse urubo do Pix. É, nós tamo junto. Ué. Deixa eu ver. Além do Horizonte e Praia em super chat e 50 reais e 47 centavos. Xandão passando para desejar um feliz aniversário, Broteiro. Obrigado, Andrezão. Obrigado, André. Deus abençoe eternamente você, o Roberto Scur, o Ale, o Donato. Obrigado pela força desde sempre. Que vocês continuem realizando um trabalho excelente. A gente... A gente não. Eu vou conversar aqui com o Scur. A gente vai marcar uma live essa semana, tá? Acho que amanhã. Vou conversar com o Scur aqui. Amanhã a gente cola junto aqui no canal e faz uma live, beleza? Pode vir você, o Ale, pode vir o Donato também. Se quiser fazer todo mundo, a gente cola aí todo mundo. A gente troca umas ideias. Beleza? Vamos marcar para amanhã aí. Fechou? Vou conversar com o Scur, depois vou ver se ele pode. Se vocês puderem também, a gente faz. A gente marca um horário aí. Começar umas sete da noite, beleza? Vamos que vamos, irmão. Estompando os Globo e Globo. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você. Estamos juntos sempre. Xandão, por que será que hoje em dia quase não tem gênios como antigamente do tipo de faça algo que faz a diferença pra nós do tipo do Tesla? Lógico que não no nível dele, mas tem nove. Mas isso daí é muito simples de entender, irmão. Por que você acha que as faculdades foram criadas? Por que você acha que existe todo um sistema que te mostra qual que é o caminho que você deve trilhar? Qual que é o conteúdo que você deve receber? Qual que é o conhecimento que você deve receber? Porque eles querem fazer com que as pessoas sejam mais do mesmo. Eles querem programar as pessoas, não pra que elas desenvolvam suas habilidades pessoais, pra que elas realmente desenvolvam a sua genialidade, a sua capacidade de criar coisas. Querem que elas permaneçam tudo ali dentro do mesmo. Entende? É por isso que o sistema existe, inclusive. Você já imaginou se o governo estimulasse os gênios, as pessoas preparadas com potencial maior, capacidade cognitiva maior, pra inventarem coisas novas, que iriam contribuir pro avanço real da humanidade? Essas pessoas também teriam um poder enorme em mãos, né? Eles poderiam divulgar conhecimento pra massa, que consequentemente seria utilizado contra o governo. Então, a ideia central do governo é justamente essa, é fazer com que as pessoas sejam burras, dependentes do Estado, e não tenham possibilidade de ficarem ricas. É pra isso que servem os impostos. A gente paga imposto não é pro governo ficar rico. Não é pra isso. Não é esse o princípio do imposto. A gente paga imposto pra não permitir que fiquemos ricos. Isso sim. Pro governo, do ponto de vista político, o que eles fazem é excelente. A vida econômica do país é uma fraude, mas a vida política pro governo é ótima. Por quê? Porque o governo se permanece rico e a sociedade pobre. E as pessoas aprendem mais do mesmo. Todo mundo com a mesma mentalidade, todo mundo olhando só pra cá, ó. Só assim. Vira gado. Entende? Então, até as pessoas que têm uma capacidade cognitiva maior, que são inteligentes, elas entram nesse modelo e elas não são estimuladas a usarem a inteligência delas. Acaba que elas ficam travadas. É isso que acontece. Então, é complicado, cara. É complicado. Vivemos num mundo fajuto, mundo de mentira. Completamente demoníaco. O governo é uma entidade de natureza satânica. Eles controlam a nossa vida. Xenão, o que você acha do meu amigo chamado Big que beija homem e ainda se diz hétero? Bom, aí tem uma certa contradição do que ele tá fazendo, né? Ele tem que se assumir dentro do que ele é. Tem que ficar aí, né? Em cima do muro. Ou é ou não é, né? Xande, fiz um doc sobre Bitcoin pra você. Obrigado aí, irmão. Muito obrigado, viu? Eu vou ler aqui depois o que você mandou pra mim. Obrigado pelas informações. Vou deixar aberto aqui, companheiro. Muito obrigado aí pela força, irmão. Informação sobre isso, sobre qualquer outra coisa, sempre é bem-vinda. Xenão, por conta das lives, comecei a ler a Bíblia e ficar próximo de Deus. Sentiu sobrenatural nessa igreja. Você faz parte disso. Obrigado. Sentiu sobrenatural na igreja? Pô, cara, que Deus abençoe aí, irmão. Espero que você esteja feliz aí, progredindo dentro da sua caminhada espiritual. Você evolua cada vez mais, irmão. Sempre lendo a Bíblia, cara. Sempre focando na Bíblia. Diego, lemos superchat de R, cifra 1.9. Valeu, Diego. Xenão, treino com a Listenia. Compro o Bitcoin via P2P, direto na Wallet, em janeiro. Vou morar na Irlanda. Boa, bacana. Missões de casa completas. Voltei do Maitai e já fiz o meu treino. Agora posso dar uma relaxada zoando Globes. Incentivo pra galera. É difícil fazer isso, hein, cara? Muito bacana, viu, irmão? Muito bacana, velho. Aí tá no auge, hein? Comprando Bitcoin, P2P. Aí sim, cara. Indo pra Irlanda. É isso aí, irmão. Vai se proteger. Vai viver num lugar que seja bom pra você, pra você ficar tranquilo. Porque, cara, você já sabe, né? O que eu tô falando aqui. É final dos tempos, total. Estamos lascados. Eu quero chegar num nível também onde eu consiga comprar P2P. Fazer transações assim, cara. Como eu ainda sou novo no ensino, eu tô aprendendo ainda. Super, entendo Vx acreditar na trindade. Mas é muito contraditório essa ideia quando lemos textos no qual Jesus faz referência ao Pai como uma pessoa diferente dele. Exemplo Lucas 22 e 42. É, eu entendo. É porque de fato, cara, a gente não pode falar que o... Você entende que isso é uma... Às vezes é uma questão até de terminologia. Tipo assim, ó. Jesus fala na Bíblia que ninguém vai ao Pai se não por ele. Por Jesus, certo? Mas isso quer dizer que Jesus não é Deus encarnado? Não. Por que não? Porque, é como eu falei, o Criador, ele se fez homem na Terra através de Jesus Cristo. Só que esse homem Jesus Cristo, ele era limitado. Ele não era como o Criador é. Jesus Cristo, ele veio aqui pra cumprir uma missão, um propósito. Ele veio pra sofrer e mostrar, redimir as pessoas através dos pecados. É isso que ele precisou fazer. Então, como Jesus Cristo, ele não era o Criador. O Criador. A potência máxima do Criador aqui na Terra. Ele era um homem que carregava o espírito do Criador dentro dele, filho direto dele. Então, é uma questão de interpretação isso. O que não quer dizer que Jesus não seja Deus, irmão. É aí que está o ponto. Porque, por exemplo, todos nós aqui, nós temos um pedaço de Deus nos nossos corações, certo? Nós temos no nosso DNA o divino. Nós carregamos o divino com nós. Agora, isso não significa que a gente é alguma coisa perto nem sequer de Jesus Cristo. Entende? Então, Deus, Deus se fez homem na Terra através de Jesus Cristo, pra que ele pudesse ligar as pessoas ao Pai através dele mesmo. Você entende isso? Uma espécie de extensão do Criador? Jesus Cristo, eu vejo como uma extensão do Criador. Então, eu não vejo problema nenhum nessas passagens, quando Jesus fala, por exemplo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é perfeitamente coerente. Porque, pô, se Jesus Cristo é Deus encarnado em homem, e com limitações da carne, porque ele jejuou, ele passou por dificuldades que seres humanos também passam, ué, é natural que essa seja a interpretação correta. Eu vejo dessa forma. Pode ser que eu esteja errado? Pode. Pode ser que eu esteja errado. Mas, do meu entendimento, pra mim, é isso daí. E eu não vejo nada de contraditório nisso daí. Até porque, não faria o menor sentido o Criador se fazer homem na Terra e não ser como nós. Assim, até um certo ponto como nós, né? De carne e osso, entende? Porque senão ele não ia conseguir pagar pelos pecados da humanidade. A ideia era justamente essa. Então. E o Messias é a ponte da graça do Criador. Ele quem pagou lá na cruz. Pois é. Eu vejo dessa forma aí, pra mim, eu não vejo nada de contraditório nisso. Eu acho que é uma questão de interpretação mesmo. Algumas pessoas, elas acabam levando, acho que, muito assim, ao pé da letra, porque fala, né? Ninguém vai ao Pai se não por mim. Ou seja, Deus é uma coisa e Jesus é outra. Mas não é isso, cara. Eu não vejo dessa forma. O Shape tá brabo, irmão. Tá de parabéns aí, companheiro. Boa estrutura. Pra cima. Show de bola. Que malabarismo essa questão da trindade. Cara, não tem malabarismo nenhum. Pelo menos não de minha parte. É como eu falei. Cara, não tem como ser mais claro do que eu tô falando. Eu não sei por que vocês acham contraditório o Criador se fazer homem na Terra. Através de Jesus Cristo. Onde que tá a contradição nisso, pô? Tipo assim, o que que... Pelo contrário. É justamente por isso que Jesus Cristo era a lei. Ele era a lei, ele era a ordem, ele era a justiça, ele era o amor. Ele era tudo isso que o Criador quer que nós sejamos encarnado aqui. Porque ele era filho direto do homem, pô. É Deus encarnado na Terra. Ah, o que que tem de contraditório? Ninguém chega até o Criador se não passar por Jesus. Isso é óbvio. Por quê? Porque Jesus é a extensão do Criador. O que que tem de contraditório nisso? Então, é isso aí, véi. É isso aí mesmo. Agora, a questão da trindade, de novo, já falei. Por que que eu discordo? Porque tem pessoas que interpretam a trindade como três entidades. E pra mim não tem três entidades. É uma entidade. As outras coisas são derivações dessa entidade. Jesus Cristo é uma derivação do homem. Filho direto do Criador. É Deus feito como homem na Terra. E por que que foi feito como homem? E não como uma entidade. Uma entidade como Criador. Porque ele tinha que passar por todo aquele sofrimento e passar pelo que passou. Ele veio com uma missão pra cá. Entende? Então, assim, eu acho que é isso. Eu vejo assim. Não vejo contradição nenhuma nisso. Eu acho que o malabarismo, na verdade, ele parte das pessoas que estão querendo defender a trindade como três entidades. Aí as pessoas, né, acham, pô, porque tem o Espírito Santo e tal. Mas eu não vejo essas coisas aí como entidades, não. Tá? Não vejo, não. Não vejo, não. Rafael Ferreira super chatei dois reais. Dá um cheque no meu super chat. Super. Apolo mandou cinco reais. Jesus era um homem judeu que estava tentando implantar o comunismo em Roma através de subversão psicológica. Os romanos os viam como feiticeiros. É, isso daí, segundo o ponto de vista dos fariseus lá, né? Os cretinos. Eu, sinceramente, não sei qual que é a dúvida aí da galera quanto a isso não, cara. Essa questão de Deus se fazer homem na Terra, sendo Jesus Cristo. Não sei que tanta dúvida a galera tem com esses negócios aí. Irmão, esse traje aqui, essa cuequinha aqui ficou complicada, hein? O traje tá brabo. A cor da bandeira nacional. Podia fazer esse símbolo aí com azul, branco, né? Estilo a bandeira, mas essa cuequinha aqui não deu não, hein? Aí tá brabo. Traje nacionalista. Aí, caramba, viu? Brabo e maio. Ramon. Eu vou ter que comprar um celular e um chip e te mandar. Pra gente conseguir se falar. Seu pai cariri está dificultando as coisas. Sorte que consegui pegar meu celular escondido, tô aqui no quarto. Dá pra gente falar um pouco. Peraí, vou fechar a porta. Tá. Pronto, pode falar. Queria dizer que foi muito bom te ver lá em cima do palco. Você tava muito lindo. Você também. Mas... Eu liguei pra te falar sobre outra coisa. Eu quero conversar. Eu quero conversar. Eu quero conversar. Eu quero conversar. Já vejo já, irmão. Eduardo Aláx mandou cinco reais. O meu pai também é a gente. Que merda. O que tenta tornar palpavel essa questão da trindade. Dá um olhos. Já vou ver já, irmão. Poxa, bom. Você sabe que meu pai não gosta de você. Como a gente vai... Eu acho que ele se trancou no quarto vidro. Nossa, que merda, velho. Isso aqui tá uma bosta. Super X Video Super Chatei 2 reais. Tá maluco. O que você acha do Michael Jackson? Michael Jackson? O Michael Jackson era brabo, cara. Salve, Davi Fernandes. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Xande, tem um triângulo que tenta tornar palpável essa questão da trindade. Dá uma olhada. Romulo Badir mandou cinco reais. Bom dia, meu amorzinho. Venho através deste te informar sobre meu novo canal. Romulo Mulher Gato. Nove. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Te amo. Pai, filho e o que mais mandou cinco reais. Pra ter filho precisa de pai. É? O sistema ensina tudo errado. Nos livros apócrifos ensinam que o Espírito Santo é a mãe. Ora, não faz sentido? Pai, filho e mãe. Pesquisas. Davi Fernandes Super Chatei 2 reais. Manda salve Super Chandão. Sou seu fã. Galera, eu não vou entrar de novo no mérito dessa discussão aí da trindade, tá? Tipo, pô, teve uma live aí que a gente ficou falando só disso, cara. Durante várias horas aí. Cada um com o seu conceito aí. Eu não vou ficar tentando botar na cabeça de vocês que a minha interpretação é correta. Eu já falei aqui como eu penso. Falei de maneira bem clara, inclusive. Então, vale cada um. Foi pau duro matinal, mandou 5 reais. Sai fora, ô. Tá querendo sentar no meu colo? É, enquanto você não buscar agradar o Criador, você não vai saber exatamente qual que é o seu propósito, irmão. Entendo, Chande. Mas é o termo primogênito. N tem como Deus ser primogênito. S e L e N tem um princípio. É, se Jesus é primogênito, ele teve um princípio. Então, a L e N é Deus. Então, irmão, enquanto você não se aproxima do Criador, você não consegue realmente saber o que está no âmago da sua alma, do seu coração, cara. De verdade, entende? Eu entendo aqui o que você está falando, irmão. Você está falando, né? Mas o termo primogênito, não tem como Deus ser primogênito. Deus não é primogênito, mas ele pode se fazer primogênito, irmão. Através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus encarnado como homem na Terra. E a ruxa é isso, irmão. Entendeu? Deus simplesmente é o que é. Deus é o que é. Primeiro, parabéns e segundo, um abraço para a galera da oficina. Inclusive, essa é a denominação de Deus. Eu sou. Significa eu sou. Deus é, irmão. A partir do momento que a gente entende que Deus é simplesmente todas as coisas, ele está em todas as coisas e criou todas as coisas, Deus perfeitamente pode se fazer homem na Terra. Para vivenciar dentro aqui do nosso ambiente físico, aquilo que nós homens vivenciamos. Então, a vida de Jesus conta isso. É a trajetória de Deus como homem na Terra. E ele é primogênito por quê? Porque ele é filho direto do homem. Deus que é a imagem do Pai, ou seja, é a manifestação da essência do Pai de forma visível, pois Deus é Espírito. É isso, é por aí. É isso aí mesmo. Então, ô igreis, é isso daí, cara. Eu garanto para você. O único jeito de você encontrar de verdade qual que é a sua função nesse mundo é evoluindo espiritualmente, irmão. Enquanto você achar que a sua função aqui é fazer coisas do mundo, você vai ficar andando em círculo. Busque o Criador, peça sabedoria para ele que você vai chegar na resposta, irmão. Super João mandou 5 reais. Michael Jackson fingiu sua morte e se disfarçou de espaço real, horizontal. No espaço real? Salve, Super. Tamo junto, irmão. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Pois é. É isso. Eu já vi esse mapa aqui já. Essa representação. É interessante mesmo. Nossa, eu realmente não entendo por que que tem tanta discussão sobre isso, cara. Tipo assim, esse negócio aí de trindade, eu não sei qual que é a mistificação que existe nisso. Porque é tão simples de entender. Paulo Lápadão mandou 5 reais. Xandimi, tire uma dúvida que tive sobre resgatar o BTC da carteira. Tire uma dúvida que tive sobre resgatar o Bitcoin da carteira. O Bitcoin vai ser proibido pela ONU. Bixi Maria, agora lascou, hein? Vamos assistir aqui daqui a pouco. Agora deixa eu ver aqui e continuar vendo o Inteligentista. Até agora eu não vi. Não deu pra ver. Não. Eu sabo muito. Você acha que ela aguenta isso aqui? Ah, tá aqui, ó. Escuta o piloto do avião falando com você aí, ó. Você nunca nem andou. O último defensor? Você tá louco. Você tá mais pro último defensor da terra bola. Só defende terra bola quem defende jogador de futebol também. Que faz um monte de merda por aí. E é idolatrado e o gado fica defendendo. R$5,00. Super, não existe opinião sobre isso. A verdade é a palavra de Deus. Cuidado com as blasfêmias que seu chat propaga na sua live. Esse é tão claramente não lia a Biblia. Ah, Rafael, mas eu não tenho culpa que o cara tá blasfemando, entende? Eu também não condeno ninguém que blasfema. Você acha que eu nunca blasfemei na vida sem saber, de maneira indireta? Ninguém é obrigado a saber de tudo, entendeu? Eu tô falando aqui a minha interpretação, certo? Eu tô preocupado em não blasfemar, mas pode ser que eu erre. E eu aceito a correção, né? Se alguém me corrigir aqui, ótimo. Agora, se tem alguém no chat aí, tem galera que tá blasfemando, sem saber do que tá falando, isso é um problema. Porque antes de falar, seria interessante que fosse lá ler, né? Dar uma lida, conferir um pouco, ver se realmente é isso. Mas a galera não faz, né? Então, é complicado. Não tem como eu controlar o chat, entende, Rafael? Eu tento aqui dar a minha interpretação condizente com o que tá escrito lá na Bíblia. Mas, às vezes, eu posso errar também, é óbvio. Então, tipo, essa questão da trindade é como eu falei pra você, né? Minha opinião. Minha opinião segundo o que tá na Bíblia, é óbvio. Não é minha opinião porque eu teria da minha cabeça. Segundo o que eu vi, o que eu interpretei, o que eu aprendi. É isso. É tudo isso que eu falei pra vocês. Tem gente que discorda, né? Vou falar o quê? Vai saber por que a pessoa discorda, né? Se é porque ela realmente sabe que tá errado. É complicado. Mas eu acho que o que vale mesmo é o coração da pessoa. É a vontade que ela tem de aprender o correto, entendeu? Quem defende a atriz da novela, o ator da novela, essas coisas aí. É só a gadaiada que defende essa porcaria. Tira esse Olavo terraplanista, negacionista, conspiracionista e bolsonarista. E ainda era cristão, pelo amor de Deus. Ah, você tá totalmente errado no seu comentário. O professor Olavo não era conspiracionista, ele era um estudioso. Não era negacionista também. Olavo de Carvalho foi um dos caras mais inteligentes que restou no Brasil, cara. Hoje em dia o cara... Faz muita falta. Ser um estudioso, fazer questionamentos, ele virou negacionista na cabeça dos super burrãos da vida, né? É verdade, né? O super burrão mandou cinco reais. Você fala que o saudosos tem não é cientista de verdade, hein? Seu merda terraplanista. Nem diploma tem, nem facul. Só fica corrompendo a mente dos nossos jovens. Valeu, super burrão! Tamo junto. É um pascácio mesmo, hein? Eu sabo muito. Super burrão exato, mas eu vou falar um pouco aí sobre os... ...dois para vocês entenderem melhor a diferença e também tirar suas trocas com o... ...falaram daquele fascista do Dr. Anês, um baita ditador de merda igual você. Mas pelo MNS era a terra globista. Quando eu virar presidente da república e eu fazer sua vida virar uma vida de verdade, aí você me agradece, ó, seu arrombado. Primeiro... Aí você me chama de ditador. Junto, irmão, um abraço. Deus abençoe. Aqui é tudo nosso, irmão. A cara do inteligentista é a melhor. Ah, olha o super burrão. Olha o super burrão. Ô, super burrão, você nunca pegou uma praia? Você nunca viu pôr do sol na praia? Você nunca viu nada? Ô, você nunca nadou? Você nunca pulou de ponta na piscina? Você nunca virou um mortal pra frente e o terceiro trampolim caiu de ponta? Você nunca fez um salto ornamental? Você nunca deu cinco socos por segundo? Você nunca fez nada? Você não sabe como é o mar? Você nunca viu um pássaro levantando voo? Você não vê essas coisas? É nem um beija-flor. Você nunca viu nada disso? Para de defender a bola molhada giratória no vácuo. Você nunca viu isso? Para de ser tonto, ó. Júnior Eneros, Douglas. Opa! Estou namorando com uma menina altamente profana e pagã. Mas creio no Criador e sigo a Bíblia. Mas ela fica de profanação. O que me aconselha? Cara, parte pra outra. Tem muitos peixinhos nadando no mar. Uma menina altamente profana e pagã? E você sendo cristão, tá namorando esse tipo de menina, cara? Pois é, né? Pois é, cara. Estou extremamente apaixonado. Ela e ele me chamam. Conheci no Discord. Estou triste quando elas ficam jogando sem mim. Faço para esquecer ela. Ah! 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 Sua história pra eu te estampar! Me conta! Seu idiota! Você está dando atenção pra bruxinha, seu imbecil. Júnior Enéas. Porém, eu amo muito ela, Douglas. Eu sei que ela é profana, mas tá difícil de largar. Eu sou cristão, mas também acredito que devemos ser inclusivos. Jesus é Deus. Porém, Deus Filho Filipenses 2.6. Pela graça, eu a perdoo. É... Tem que ver o que você entende por amor, né? Porque quando você vai entrar num relacionamento com uma pessoa, você visa o casamento, certo? Como é que você, como cristão, vai se casar com uma pessoa, como você coloca aí, altamente profana e pagã? Olha que história patética desse moleque, cara. Tem... 18. Moleque 18 anos. Já era pra ser homem. É um bosta. Ela 15. Estou extremamente apaixonado. Ela não me chama. Conheci no Discord. Estou triste quando ela fica hoje jogando sem mim. Como eu faço pra esquecer ela? Treino e trabalho. Você não treina e não trabalha. Você dá trabalho pra sua mãe. Seu merda. O que você tem que prezar é a pessoa ter bons valores. É brincadeira o cara falar isso, velho? Conheceu a menina no Discord e tá triste porque ela tá jogando com o outro. Não, é... De preferência, de acordo com a sua fé. Mas na minha visão é inadmissível... Cara, que piada. Uma pessoa cristã se casar com uma pessoa altamente profana e pagã. Polêmico. Como você descreveu. Parece que a menina é uma bruxa. 18 anos. Vai tomar na sua... Cara! Como que você pode simplesmente se apaixonar por uma menina de jogo que você conheceu no Discord, seu merda? Já procurou ajuda do psiquiatra? Júnior Renéias. Sim, ela parece uma bruxinha mesmo. Olha o Júnior Renéias. É, tá complicada essa situação, hein, cara? É só que as mulheres são nossas fraquezas. Pois é, diga a Adão, né? Ou seja, dela me conforma a sua beleza. Penetra meu coração. Você acredita em perdão pela graça? Sim, eu acredito. Mas perceba, você tá se colocando... O Júnior é totalmente beta deformado. ...numa situação que é muito complicada. E você tem que vigiar pra essa cidadã aí não te desviar do caminho. O irmão super chateiro de R$5,00. O que é isso? O Alba. Já viu o Ruitter na borda do planeta? Ah, pelo amor de Deus, né? Ruitter é farsa, pô. Então aí, a gente dá conselhos bons pro... Tiago por cima do super chateiro de R$5,00. Irmão, preciso de sua ajuda. Estou com um problema sério na minha visão. Doença se chama ceratocônia cirurgia cross-link. Lhe passo todos os exames. Manda a vaquinha aí que nós divulga, irmão. Pro super burrão, pro Júnior Ené... Tem outro momento da live aqui que pediram pra eu ver que agora eu não lembro qual que era. Alguém lembra aí qual que era o minuto? Será que é R$25,00? É, Douglinhas, você é incrível. Pretende... Vamos lá. Chupa. Cara brabo. Quando eu crescer, eu quero ser que nem um super. É? Vamos colocar essa aí pra pegar. Quando eu crescer, eu quero ser que nem um super chandão. É quanto de bíceps? É 147 centímetros de bíceps. E é quanto de QI, pessoal? Peraí. Peraí, que tem no... Porra, 147 de bíceps é foda, hein? Tem na live dele. Deixa eu ver corretamente. É... Rafael Cardoso mandou R$5,00. Porra, falei 147 de bíceps? O filho e o Espírito Santo são um só. Porém, com funções diferentes. Não é perdoado a blasfêmia contra o Espírito Santo. E NN sou eu que estou é fiel. Leia... Pedro Super Chatei, R$10,09. Xandão vê o debate entre o Vic Vanilla e o Rabino. Vic Vanilla e o Rabino. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem neste mundo, nem no mundo por vir. Entendo. Matheus Lima Super Chatei, R$5,00. Xandão manda um salve pro meu pai, Marcos. Ela é terraplanista. Trabalha na marinha. Já viajou de navio várias vezes e sempre desconfiou de tudo. Bravo demais, hein? Seu pai é bravo, Matheusão. Um abraço aí pro Marcos. José Marcos Super Chatei, R$5,00. Deus abençoe eternamente, irmão. Tamo junto. Já viu o Romulo vestido de mulher gato. D.R. Afonso respondeu às ofensas e colocou ele pra dormir. Então Jesus, o Filho, é diferente do Espírito? É. Aqui com esse versículo aqui tá dando a entender isso, né? O que o cara tá falando, né? Porque aqui diz que quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Eu confesso que eu não entendi muito bem isso daqui, porque pra mim Jesus Cristo carregava o Espírito Santo com ele. Então pra mim ninguém pode falar contra Jesus, sabe? Entendi, cara. Não sei se eu tô... sei lá. Talvez é... De novo, né? É questão de interpretação aí. Filho do Homem igual a Jesus? Nesse sentido aqui, sim. Porque aqui Filho tá sendo colocado com maiúsculo, ó. Quem que é o Filho do Homem com F maiúsculo aqui, ó? É Jesus, né? É a Ruxa. O Superchat de R cifra 1.9 Já viu o Rômulo vestido de mulher gato? Doutor Afonso respondeu seus ofensos e colocou ele pra dormir. Não vi não, ó, irmão. Mulher gato! Rômulo vestido de mulher gato! O brabo foi corrompido pelas bruxinhas de irmão. O vidro é rápida. Sinto que exalo energia. Bom dia, Superchatão. Tem tratamento para as glândulas de Tyson? Como assim, irmão? Feliz aniversário, Xanão. Que Deus te abençoe e te agradeço pelo conteúdo que você faz. Me ajudou a largar pornô e encontrar Deus na vida. Hoje sinto que exalo energia. Excelente, Ronaldo. Essa é a ideia, irmão. Deus te abençoe eternamente. Obrigado aí pelas palavras. Que bom que você gosta da live. Que a gente pode agregar alguma coisa aí, irmão. Rômulo de mulher gato. Alessandro Lucas. E aí? Beleza, Alessandro? Valeu, companheiro. Não. Uma vez eu vi que o Rômulo tinha um canal que chamava Cat Man. Não é alguma coisa assim? Mas eu não... Eu não sabia que ele se fantasiava de... Diego Santos mandou cinco reais em um centavo. De homem gato, mulher gato, essas coisas aí pra fazer vídeo lá. Nunca vi. Nunca vi um vídeo desse. Graças a você, larguei a masturbação e o vício no cigarro. Pode mandar um abraço para minha mãe, Márcia Lima. Ele se vestia de homem gato para interpretar o personagem dos vídeos, basicamente. Ah, entendi. Tá, mas o que que tem? Até aí o que que tem? Já vou ver o vídeo do Afonso, já. Deixa eu só ver os piques aqui. Bom dia, Super. Queria agradecer pelos ensinamentos. Graças a você, larguei a masturbação e o vício no cigarro. Pode mandar um abraço para minha mãe, Márcia Lima. Um abraço para Márcia Lima. Tamo junto, Diego. Deus abençoe. Excelente, irmão. Você é forte o suficiente junto com o Criador para vencer qualquer coisa, companheiro. Não acabe com a sua vida. Faça coisas que enaltecem seu espírito sempre. Super, olha esse vídeo, doutor Enes. O brabo foi corrompido pelas bruxinhas e girls. WM1, dois cinco reais. Meu Deus. Salve, Super. Tudo bem? Tem como divulgar o canal do amigo meu. Ele faz live para sustentar sua família. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Divulgo sim. Galera, inscreva-se aí no canal do John Killer para dar uma força, ó. Tem que reagir aquela Luísa. Respondeu o Xandão. Mas eu reagi já. A Luísa, ela veio aqui na live. Ela mandou aí o link do vídeo dela. Ela fez um vídeo muito bom. Eu já reagi. Foi na... Não lembro de qual dia que foi essa live agora. Talvez quinta-feira? Ou foi na sexta? Não lembro. Galera, se inscrevam aí no... No canal aí do... Do companheiro. Ela postou outro vídeo. Reage aí. Ah, ela postou outro vídeo. Qual que é o nome do canal dela? Eu não lembro. Arroz Dócio mandou cinco reais. Super acontece que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a apostasia da graça do Senhor. Ou seja, aquele que atua nós remanescentes. É se você blasfema contra ele, blasfema contra todo o ocado criador. Entendi, Arroz. Bom, algo que é lógico, pelo menos pra mim, né? Dá pra entender isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a apostasia da graça do Senhor. Ou seja, aquele que atua nos remanescentes. Se você blasfema contra ele, blasfema contra tudo o que há do Criador. Perfeito. Tá vendo? Pra mim é tudo questão de interpretação. O problema é, como eu falei, as pessoas interpretam do seu jeito e elas começam a achar que elas têm mais razão do que outras. Não é assim que tem que fazer. A gente tem que entender o negócio da maneira lógica, como tá lá, né? Por isso que o importante é a vontade de acertar, né? Não é porque eu interpretei de uma forma que eu tô mais correto que o outro. Tenho que... Interpretar de acordo com o que eu tô entendendo que tá no meu coração, né? Aquilo que faz sentido. Aquilo que eu vejo que efetivamente faz sentido. VT Superchatei 2 reais. Tratamento para as glândulas de Itzon. Existe. Então, esse tratamento aí eu não sei, cara. Superchandão, curioso o Sergião falar que não existe teoria da conspiração, mas ontem na live ele disse que estuda a fundo esse assunto. Ele sabe sobre isso mais que física, buraco negro, etc. Sobre qual assunto, Silvio, você tá falando que o Sergião estuda? O Romulo me baniu só porque eu convidei ele para um bacanal com o King Melody Nornéas. Ah, mas vocês chegam lá aloprando na live do Romulo, né, cara? Pô, vocês têm que respeitar. Aqui na minha live não é porque vocês brincam aqui e fazem brincadeira e eu permito que vocês façam isso, que vocês vão fazer em todo lugar e todo mundo vai aceitar. Não é assim, né, irmão? Ai, caramba, velho. King W.S. Melo Superchatê de 5 reais. Parabéns, Super. Sei que você engoliu muita pó recalado. David Brasil mandou 5 reais. Bateram na sua cara. Mas mesmo assim, continua bem o que é você, meu cara. É, o King Melo. Foi sim. Foi sua mãe que passou por tudo isso pra te criar. Filha da puta. Esse vídeo de 7 minutos fala bem o que é a blasfemia contra o Espírito. Tira qualquer dúvida, independente de trindade, qual também acredito. Vou ver aqui, companheiro. Vou deixar aqui pra gente ver depois. Beleza? Deixa eu reagir aqui mais um momento da live do Inteligentista. Galera, só tem um like na live aí, quem não soltou ainda, por favor. Não se esqueçam do likezão, que é o que dá o engajamento brabo aí na live, beleza? 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 A parte pro campo da filosofia. Mas na física material, eu acho que essa ideia de energia infinita é fraca, é péssima. Vou jogar na tela. Ah, agora sim, pô. Colocaram o super como super-homem. Salve super, qual Hot Wallet você tá usando? E sabe algum tutorial bacana ensinando a usar a rede Leading? Manda um doble pra Santo André. Brabíssimo, irmão. Brabíssimo, irmão. Brabíssimo, irmão. Toma o Double Santo André, é tudo nosso. Eu tô... Não, a Hot Wallet que eu usava no meu celular era a Blue Wallet. Tá? Hoje eu não uso mais. Eu tô usando a Cold Wallet, que é a Ledger. Hard Wallet da Ledger. Beleza? Sabe tutorial bacana ensinando a usar a rede Leading? Isso daí você encontra no Bitcoinheiros, irmão. Bitcoinheiros tem isso daí. Peraí, deixa eu colocar na tela. Agora sim. Maconheiros, as ideias. Chanel Poré, e toma o Double Biles. Caralho, toda vez a mesma pergunta de perdedor de quem na tela. Caramba, resta... Olha o que mandaram, velho. Intentível 5. Punheteiros! Ah, ele cortou pro final? Ele não viu o vídeo inteiro? É? Igiene, tá ligado? Ó, meu. Pegar o seu ex da Lepa, ó. Tá ligado, eu saio de lado da porra? Cês lembram disso? Cês não sabem o que é... Ó! Ó! Como é? Ó! Ah, cara, o do Inteligentista. Inteligentista, ele é tão... Ele é tão crânio. O cara é tão estudioso que ele vê essa zoeira. Ele, tipo, ele... Ele fica na... Ele viu tudo? Deu copy? É, mas pra mim não deu copy. Ou será que deu e eu não percebi? Ah, que pena. Queria ver ele vendo o vídeo inteiro. Ah, mas beleza. E aí, os caras são fodas. Tão mandando as paradas lá. Olha lá que bando de filha da puta, velho. Esse aqui é engraçado. Esse aqui é engraçado. Ah, vamos ver então, vai. Mandou aqui, vamos ver. O legal é que o Inteligentista é gente boa, né? Ele vê os vídeos que cês mandam, ele já interage melhor na zoeira, né? Tá bacana. A live dele tá da hora pra caramba. Galera, contagem regressiva. Conta final. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... No gol! Deveria fazer live na Twitch. Eu já falei pra vocês. Fala pra ele lá, ô. O Xandão falou pra você criar uma conta na Twitch. Faz live lá, pô. Incentiva ele lá. Já subiu mais que os foguetes. 80% dos foguetes. Olha isso. Olha isso. Ele passa a bala. Sabe o que eu acho engraçado? É que ele tenta dar uma emoção pra algo que não tem emoção, sabe? É aí que tá. É aí que tá o negócio. É por isso que fica engraçado e se torna até meio patético. Sabe? Com a emoção de você ver um foguete subindo. Estão deturpando uma imagem, o Rengote. Pô, os caras não perdem. Os caras tão de brincadeira, velho. O cara tá lá do outro lado do mundo, sentado numa cadeira. Tem que ser uma cadeira bem resistente, né? Pra aguentar tanto peso assim. Por que essa empolgação? Todos estão me chamando de louco e mandaram eu parar de usar o celular porque comecei a falar sobre terra plana. Agri, meu apelido na escola é Pietro Xandão. Normal, irmão. Faz parte. Xandão, você viu isso? Olha o inteligentista, velho. Qual a sua opinião? O inteligentista ficou full pistola. Ficou pistola? O foguete subiu? O homem já não pisou na lua? O homem já pisou na lua e vocês estão comemorando só porque um foguete foi lançado? Pois é. Quer dizer, uma certa incoerência também, né? Não acredito! Foi! Foi! Totalmente. Deixa eu ver aqui. O que que deixou o inteligentista? Vamos lá. Ah, na mesma live? Quando o homem tem uma relação sexual com a esposa dele, a vagina da esposa dele é o santo dos santos do templo, ok? E quando o homem... Pessoas têm dificuldade em entender a grandiosidade de Deus. É certo que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Portanto, ele pode sim assim fazer o homem e nós salvar. Concordo, ele pode. Pode fazer tudo, cara. Vamos terminar de ver aqui o que o Afonso está falando. Vai ter a relação? Ele faz a mesma coisa que o sumo sacerdote. É o órgão genital. Ele entra no santo dos santos. Ele sai. Peraí. Vamos lá. Quando o homem tem uma relação sexual com a esposa dele, a vagina da esposa dele é o santo dos santos do templo, ok? E quando o homem vai ter a relação, ele faz a mesma coisa que o sumo sacerdote. Ele entra no santo dos santos. Ele sai, ele entra, ele sai, ele entra... Como é que é? Mano, eu não estou entendendo o contexto disso daqui não, velho. Como é que é? O negócio está meio esquisito, hein? Peraí, peraí. Vamos ouvir de novo essa história? Peraí. O que é isso, velho? Peraí. Quando o homem tem uma relação sexual com a esposa dele... Alguém tem o vídeo... Alguém sabe qual é esse vídeo aí completo? Se ele existe ainda aí? A vagina da esposa dele é o santo dos santos do templo, ok? Então, peraí. O cara, ele está comparando... O órgão genital feminino, a vagina, com um dos lugares mais santos e sagrados da Bíblia. Que é o santo dos santos. Que seria o local da presença de Deus. Isso é magia sexual. Isso é cabala. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Será que isso é uma blasfêmia? Será que é uma blasfêmia? Uma pergunta. Tá maluco. Cabala pura. É, o inteligente está falando aqui, velho. Conhecimento cabalístico. Caramba, velho. Ficou até esquisito, né? Mas peraí. O cara vai chegar e dizer que o sumo sacerdote é o órgão genital masculino. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Isso é cabala. Isso é magia sexual, tá? E quando o homem vai ter a relação, ele faz a mesma coisa que o sumo sacerdote. Ele entra no santo dos santos. Ele sai, ele entra, ele sai, ele entra, ele sai. Então, é esse cara aí que você está baseando, né? A tua compreensão das escrituras é na opinião desse cara. O mesmo cara que fala que Paulo é satanista, hein? Cara, isso daí é... Isso aqui pegou mal demais, né? E tem esse negócio de Paulo aí também que fala que... Ah, maluco. Que merda. Pesado. Prestem atenção nos detalhes. Eu já falei isso aqui. Não adianta você pegar um vídeo legal do cara sobre, sei lá... Terra plana, sobre ciência e acha... Pô, esse cara aqui é demais. É porque o assunto terra plana, quando o Afonso abordou, foi excelente mesmo, né? O Afonso, ele já abordou diversos assuntos. Já fez... Puta, velho. Os vídeos antigos lá, os primeiros do Afonso, eram bons. Só que é isso, cara. Aí tá... Você vê? Chega num determinado... Chega num determinado momento que o Afonso começa a fazer uma mescla de conteúdo cabalístico. Começa a fazer algumas citações de coisas que envolvem feitiçaria lá. Como aquele negócio do peixe. Lá que ele falou de um... Não me lembro agora os detalhes lá. Nem decorei aquela merda lá. Né? Coisa de poligamia. Isso daí que ele acabou de falar que é... Coisa de... Que envolve cabala. Pô, velho. Coisas que eu discordo, obviamente, né? Agora, o porquê do Afonso estar falando dessas coisas, eu não sei, cara. Não sei, velho. Eu juro que eu fico impressionado. Porque, tipo assim, eu... Não sei. Nunca vi o Afonso como um cara ruim, velho. Não conheço ele pessoalmente, mas não sei nunca ver ele como um cara ruim. Sempre passou bastante coisa bacana. O cara pode errar, cometer erros pelo caminho que ele tá seguindo? Pode. Ele pode cair em erro também. Mas, assim... Que coisa estranha. Eu acho que não vale a pena também eles brigarem por causa disso, sabe? Tanto o Inteligentista, quanto o Afonso, quanto o Rômulo, quanto a Débora, etc. Tipo assim, eu não concordo com isso, né? Ele tá blasfemando. Então, mas o curioso é que no passado ele não falava essas coisas, cara. É aí que tá o negócio. Por que que do nada o cara começa a falar umas paradas dessas, hein? Esse que é o ponto. Não sei, irmão. Então, mas é que tá. Tipo assim, eu não sei. Talvez todos ali tenham um pouco de razão a respeito de todos, mas... Acho que o Inteligentista está apenas apontando as incoerências. TMJ, Xanda Braço. É por isso que eu falei que se alguém souber qual que é aquele vídeo completo desse corte aqui que mostraram do Afonso, é sempre importante ver o vídeo completo pra ver o que o cara tá falando. Você precisa avaliar tudo o que ele tá falando. Eu não gosto de avaliar as coisas através de um corte só. Por mais que eu discorde do que ele falou ali, mas eu gosto de ver o vídeo inteiro, entendeu? Tudo isso é muito esquisito pra mim. Quanto você ignora todo o restante ou não tem conhecimento do restante? Eu acho que é isso que acontece, sei lá, com o Super Xandão. Eu acho que o Super Xandão assistiu só os vídeos legais desse cidadão e não viu o restante. Pior que foi isso mesmo que aconteceu. Foi como eu falei pra vocês aqui na live esses dias. Eu não vejo mais os conteúdos do Afonso já tem muito tempo, velho. Muito tempo. Eu acompanhava os vídeos do Afonso, tipo assim, ó. Mano, eu tava na faculdade ainda, então coloca aí. 2018, 2019, por aí. Então, tipo, não... Eu não acompanhei realmente tudo. Por isso que eu fico impressionado quando aparecem esses cortes dele falando essas coisas aqui, porque são coisas que eu não tive o acesso, né? Eu não vi isso. E aí eu acho estranho, porque como eu falei, os vídeos do Afonso lá, os antigões lá, que eu acho que foram deletados, inclusive, do canal dele. Não sei se tem ainda. Deve ter alguns lá. Mas os bem antigos, de muitos anos atrás, eram vídeos bons. Então, é aí que tá o ponto, Ivan. Será que o Afonso, ele faz um personagem? Você acha que o cara age de má fé? Porque, tipo assim, ó. Uma coisa é o cara agir de má fé. Outra coisa é ele falar essas coisas porque ele realmente acredita nisso. Pode ser que ele esteja em erro? Se ele acredita, vamos supor aqui que o Afonso acredita nisso que ele tá falando. Ele está em erro? Sim. Aquilo ali é um conhecimento cabalístico. A gente sabe que não tem a ver com o Criador, é verdade. Mas agora, será que ele tá fazendo isso porque ele realmente acredita nisso? Ou porque é só pra, sei lá, pra... Eu não sei o que ele pretende com isso. Porque, de verdade, ele só se prejudica falando isso. Ou você acha que as pessoas acham o máximo isso daí? Ele chegou até a apagar os vídeos? Quando ele falou isso aí? Se fosse alguma coisa que ele estivesse usando, vamos supor assim, pra interesse próprio dele, eu acho que ele deixaria lá. Acho que ele, sei lá, não sei. Acho que teria uma aceitação maior do público. Mas teve muita gente, que tem muita gente, inclusive, que vem discordando do Afonso e diversas coisas. Então, eu não sei mais definir. E é por isso que eu falo que eu acho o Afonso um cara bacana. Só que eu sempre ressalto aqui que eu não conheço ele pessoalmente. Eu não sei qual que é o coração dele, entendeu? Do que eu vejo na internet, que eu sempre vejo, ele parece ser um cara bacana. E parece ser um cara inteligente, tudo. Mas eu gostaria de entender por que, efetivamente, o cara tá falando isso. Se eu não sei o que eu queria entender. Mas como tu pode dizer que o Afonso ofereceu ao filho dele de 14 anos, pro Romulo, que já tinha o dobro da idade dela. E representa cada parte do templo. João senta rebolando super chatê de 5 reais. Aproveitando, parabéns, irmão. Continue seu trabalho de ensinar sobre o Criador para os mais jovens. Muito nobre o seu trampo. Que Deus te abençoe, TMJ. Tamo junto, João. Tudo nosso. Aqui a gente tenta acertar, irmão. Obrigado pela presença e pela força desde sempre, viu? A gente tenta acertar aqui e passar uma boa mensagem, né? Mas como tu pode dizer que discorda sendo que tu nem conhece o templo e onde ficava o santo dos santos. E também o que representa cada parte do templo. Mas, ô alma negra, é que pra mim, cara, isso daqui, de uma maneira lógica, isso que tá sendo dito aqui pelo Afonso, não faz o menor sentido. Porque ele comparou a vagina, o órgão sexual da mulher, colocou nos mesmos termos que o templo lá, cara. Mas, assim, você não precisa ser um profundo conhecedor também do negócio pra achar isso um tanto quanto esquisito, não é isso? Tipo assim... Ô... É, o cara tá comparando o sexo com um templo santo, assim. Tipo, o sexo, ele é sagrado? Ele é sagrado. Ele é santo? É santificado? Sim. Por isso que o Criador, ele derrama as bênçãos nas pessoas. Elas casam, elas têm relação sexual, claro. Mas tô falando assim, comparar... Comparar uma coisa com outra, né, do jeito que ele fez ali, pra mim, não faz sentido, entendeu? É isso aí que, pra mim, eu não entendi, cara. Só achei... Eu só achei ilógico isso daí, entendeu? Por isso que eu falei que eu gostaria de ver o vídeo inteiro, pra entender tudo que ele tá falando no vídeo. Eu não gosto de avaliar nada por cortes, cara. Cortes curtos de vídeos, irmão, eles vão te fazer errar. Você pode ter certeza. Por mais que você veja qualquer corte sobre qualquer coisa, por mais que esteja claro, olha, ah, o cara falou isso. Cara, tente pegar o vídeo completo, veja o vídeo completo. Porque às vezes tem alguma coisa que muda. Afonso é uma boa pessoa com duas intenções. Às vezes tem um detalhe ali que muda, cara. Mas ela não sabe receber críticas. Agora, uma coisa é certa. Com essas brigas no nosso meio, o inimigo está aplaudindo de pé. Exato. Por isso que eu não gosto disso. Por isso que eu não gosto disso, irmão. Não gosto. Não acho bacana essas pessoas brigando entre elas aí. A Débora, o Afonso, né? Gostaria que eles se acertassem, assim. Não tô dizendo que precisam concordar e serem melhores amigos. Não tô falando isso. Mas, assim, tem o porquê disso, sabe? Todos eles colaboram pra coisas boas e já colaboraram pra trazer um entendimento bom pras pessoas. Se hoje alguns deles estão errando, cometendo erros, mudaram uma interpretação aqui e acolá, aí é problema deles, né? Fazer o quê? Eu aqui, por exemplo, o conteúdo que eu passo pra vocês, as minhas avaliações, é dentro daquilo que eu conheço. Eu também, num determinado momento, posso cair em erro e, de repente, algum conteúdo cabalístico, qualquer coisa ruim que eu não conheça, eu posso acabar aqui propagando como algo bom sem saber. Entende? Então, tipo assim, por isso que eu falo que é importante aqui a interação com vocês, porque quando eu falo algo que está errado, vocês vão lá e corrigem. Vocês falam, ó, Xandão, tem isso aqui que você não sabe, ó. Eu vejo, entendeu? Porque é óbvio que eu não sei de tudo, né? Não sou o dono da verdade sobre todas as coisas. Genki, super chatei de cinco reais. Sexo abençoado. Mas ainda uma relação carnal e mundana. A comparação dele foi infeliz. É, então, é tipo isso. É isso daí, irmão. Então, por isso que eu achei meio ilógico isso daí, entendeu? Deus não rejeita aqueles que eu procuro. Todos os corações quebrantados, arrependidos, verdadeiramente serão salvos. Isso é bíblico. Um abraço, irmão. Concordo, Mateusão. 100%. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Bom dia, Xandão. Qual é essa ideia de Paulo satanista? Nunca ouvi falar. Olha, Veloso, tem uma conversa aí que falam que o Afonso disse que as cartas de Paulo lá, o que o Paulo propagou, não era verdadeiro, se eu não me engano. Eu não sei exatamente o que foi que o Afonso falou a respeito disso. E, assim, é uma coisa que eu discordo. Paulo foi, do meu ponto de vista, ele foi o cara que, pô, Cristo escolheu Paulo justamente pra propagar a verdade, né, pras outras pessoas. Então, assim, só que eu não sei, eu não vi o que o Afonso falou. Não sei se o Afonso utilizou esse termo aí, falou que a carta de Paulo é satanista. Entendeu? Se alguém viu isso daí, tem algum lugar que tá falando isso daí, manda pra mim aí. Olha a minha página da VStriker, avalia. Aonde que é? No Instagram? É o famoso dividir pra conquistar. Pois é. Ele disse que Paulo estava possuído por um demônio. Cara, estranho isso aí, hein? O Romulo mostrou super. Mas o Romulo mostrou onde? Na última live dele? Eu já cheguei a mostrar aqui na live? Eu não lembro de ter visto isso daí. Em qual live que o Romulo mostrou isso daí, ó? Mandou cinco reais. O arroz. Sim, mas a live tava caindo muito. Falando sobre algumas contradições do Afonso S. Se você tiver tempo DPS, recomendo. É um perigo pra quem é cristão seguir as ideias dele. João senta rebolando super chatê de cinco reais. Vou ver o filme. Isso serve pra todos que acompanhamos. Temos que ter discernimento de filtro das coisas boas e ruins. Claro, com certeza. Pesquisem sempre sobre tudo e discordem também. Com certeza, com certeza. Concordo, concordo 100%, irmão. Romulo FPS super chatê de dois reais. É o famoso dividir para conquistar. Ele vai editar ainda. Entendi. O problema é que, pra vocês, o sexo é impuro. Eu não acho. Eu não vejo o sexo. Não, pelo contrário. É como eu falei aqui, alma negra. Sexo é sagrado. Ele foi corrompido através do pecado. A maneira como as pessoas têm a relação. O sexo é sagrado. É a conexão de espírito das pessoas. Isso daí eu compreendo. Só que eu acho que comparar o sexo com a questão aí do templo, eu achei um pouco de forçação, entendeu? Eu achei um tanto quanto ilógico isso daí. William Silva super chatê de cinco reais. Vaquinha 421392SL. Vechando e consegui todos os laudos médicos da minha avó. Pelo amor de Deus, a gente sabe que o sexo é sagrado porque através dele a vida é gerada. Alma negra super chatê de cinco reais. O problema é que PVCS o sexo é impuro. Para um israelita isso é uma coisa santa. Para um israelita o sexo representa o Yahu entrando em nossos corações. Lucas Gonçalves super chatê de dois reais. Coloca no minuto 930 na live do Douglas L. e fala. Que coisa, né? Um assunto complexo, né? Para um israelita o sexo representa Yahu entrando em nossos corações. Por isso que eu falei. Será que o Afonso acredita naquilo? Ou ele distorce? Ele distorceu alguma coisa? Pode ser que ele acredite nisso aí. E se ele acredita, beleza. É a visão do cara, né? Eu achei isso daí um tanto quanto ilógico. Mas não é por conta disso que eu não entendo que o sexo é sagrado. Pelo contrário, né? Caio Madureira super chatê de cinco reais. E acho que o Afonso seja desonesto. Só que ele cega a falsa cultura judaico-cristã exportada dos Estados Unidos da América. É um cristianismo feito para enfraqueco-cristianismo. Coloca no minuto 930 na live do Douglas. Ele fala. Vou colocar aqui, Lucas. William, pera aí, irmão. Já divulgo a vaquinha já. Davi Stryker super chatê. Chatei dois reais. É no Instagram a página. Galera, quem puder ajudar aí, ó. Um real cada um. Já pode almoçar? Já, já. Quem puder ajudar aí, galera. Um real cada um aí na vaquinha. Saulo César Amaral super chatê dez reais. O último vídeo do Afonso fala de Paulo. Vê lá no Ciência de Verdade. A gente já vai acompanhar tudo isso, irmão. Sou inscrito na área de membros do Afonso. Ele tem muito conhecimento bom. Mas devemos saber filtrar tudo para não pecarmos. Concordo cem por cento, Saulo. Concordo cem por cento, irmão. Apolo mandou cinco reais. Li todo o Pentateuco e vi muitas coisas horríveis praticadas por Eau e seus profetas. É apenas a religião criada pelos judeus. Saiam dessa ilusão. 1h38 nessa live do Inteligentista. Cartas de Paulo. 1h38. Espera aí. 1h38. Antes disso, deixa eu dar uma mijada rapidão, galera. Tiago Cursino super chatê e dois reais. Como faço para mandar Belém que mandou cinco reais? Ontem na live do Romulo, ele disse que o Afonso ofereceu para ele sua filha lá em catorze anos. E o Romulo já tinha o dobro da idade dela. Tchau. Tô de volta E aí, Jack M Que mané cagar o que, rapaz Como faço pra mandar o link da vaquinha Links tem que ser pelo LivePix, irmão Dá uma olhada aqui Deslínguas? Aqui, ó Sabe quem é esse cara aqui? Sabe quem tá representando Esse cara aqui? O apóstolo Paulo O super satanista O super satanista Segundo o senhor Afonso Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Falta até palavras, né? Falta até, que maldade Que discurso maldoso, cara Vamos ver de novo essa Pra quem tá chegando agora Salve super, tudo bem? O John ali também tem conta na Twitch É, se puder ajudar, ficarei grato Muito obrigado Vou divulgar aqui, irmão Ó, galera Quem puder seguir aí o John Ó, dar uma ajuda pra ele Seu chato é ciumento, hein Super Como assim, ó Arroz Xande, você está desanimado Quer ir no 2C comigo? Ó, ó Patricão Dá uma pegada no meu saco, porra Tá de sacanagem, irmão? E não sabe do que eu tô falando? Vamos ver de novo, vai Colocar na tela É, isso aí O que o pessoal tá ensinando É satanismo Não é o que tá na Bíblia É satanismo, ok? E as cartas de Paulo Elas, muitas vezes Produzem esse desvio Você vai lá Você acredita no Criador E tudo mais Porque você não deu muito Você não olhou com muito a fundo A carta de Paulo Aí você um dia vai estudar muito a fundo Seu filho vai estudar a fundo Ele se desvia Vira um satanista Por quê? O que aconteceu com o menino? Por que ficou crente? Desculpa Crente não, ficou Se desviou do caminho Virou um Um perdido na vida Carta de Paulo Por quê? Por causa das cartas de Paulo Por que o cara virou ateu? Carta de Paulo Por que o cara virou satanista? Ô louco, como assim, cara? Por causa da carta de Paulo Virou ateu Como assim, véi? Carta de Paulo Vamos lá Meu vídeo completo não Eu vou ver Calma Calma Vamos por partes, pô Você conhece alguém Que virou satanista Porque leu as cartas de Paulo? É, eu nunca conheci ninguém Afonso Mota Super Chatei 26 reais e 79 centavos Boa tarde, Xandão O Afonso tem um vídeo a falar de Bitcoin Dá uma olhada lá Já assistimos esse vídeo, irmão Não consigo enviar links por aqui Obrigado aí, viu, companheiro, pela participação A gente já viu esse vídeo dele Alemão Super Chatei 2 reais O que tu disse sobre passar a 170 km por hora numa lombada? Davi Stricker Super Chatei 2 reais Olha a página super Já vejo já, ó Davi O que tu disse sobre passar a 170 km por hora numa lombada? Depende Se você tá a 170 km por hora E você, de repente, vê a lombada Não breca de uma vez por causa da lombada Deixa o carro passar que é melhor Senão vai dar um só lavanco no seu carro Que vai destruir a suspensão dele Super Chatei 2 reais Junior Enes e Arroz Doce e Sal A mesma pessoa e rapaziada Ô, louco Lançou Mentalidade Campeão Part 3 Depois a gente vai ver Vamos ver aqui Vamos fazer aqui o teste Ah, os caras tão ansiosinhos aí, hein, Arroz Olha lá, rapaz Que bando de frango, betas Na realidade Coloca aqui no chat Como é a mãe desses filha da puta? Pessoal, vocês conhecem alguém que virou satanista, ateu Se desviou do caminho Porque leu as cartas de Paulo? Coloca aqui no chat O cara... O cara... Tem quantas abas aí? Uma 100, eu acho O cara virou satanista por quê? Carta de Paulo O cara virou descrente por quê? Carta de Paulo O cara... É... Sei lá Tá comendo bosta por quê? Carta de Paulo O cara tá fumando maconha por quê? Carta de Paulo É um... Quando eu falei que... Eu não vou xingar, não Não vou xingar, não Mas... A gente tem que segurar a carne Porque a vontade é essa Pra um cidadão desse, a vontade é essa Carta de Paulo Estavam unidas Ouvindo a pregação do evangelho E não se esqueçam Qual o problema de rolar uma foto? Você acha que um cidadão desse aqui, ó Ou você nega o Messias Ou a gente corta a sua cabeça Sabe o que é que ele ia falar? Qual o problema de negar o Messias? É, amigo Paulo teve a cabeça cortada Esse é o grande... O grande promotor do satanismo, né? Ou será que é você Que é o promotor do satanismo? Ou será que é você? Clayson Boa noite, Douglas Água em qualquer recipiente faz curva? Água em qualquer recipiente faz curva? Ué, a água Ela vai moldar a sua forma Ao do recipiente, né? Imagina que você tem um recipiente Que é uma bola Uma bola de vidro Certo? Você vai enchendo aquilo ali de água A água vai tomar a forma Daquela bola de vidro Certo? Isso aí Básico Não tem problema Certo? Vamos ver mais aqui, pessoal? Aí não, hein? É, isso aqui que ele falou Não tá errado Você pega um... Uma bola de vidro E você enche ela da água Água Só que ela fica sempre no nível Bom dia, super chumel Feliz aniversário Atrasada Eu te mandei no Insta Mas é um meio difícil tu ver Você e foda Um copo de água Ele não tem essa... Aqui, ó Essa... Forma arredondada No entanto, a água Sempre fica no nível, né? Se você pegar um recipiente Que seja uma bola Uma bola de vidro Vamos supor um aquário Em forma de bola Assim, ó Enche ele de água A água sempre sobe no nível Mas ela... Ela se adequa A forma do recipiente Onde ela está, né? A questão da terra Bola molhada giratória É outra Nisso aqui, ó Nisso aqui, ó Aqui a questão é outra Porque essa água Ela não está dentro De um recipiente Ela está grudada na bola Tá? Então, na verdade O menino ali Que fez a pergunta pra ele Foi uma pergunta Meio esquisita Que ele fez, né? Uma pergunta... Bruno Cordeiro Super chatei 2 reais Pergunta um tanto quanto Por sua culpa, meu filho Agora só falo Em terceira pessoa Ararado senta rebolando No chandão Super chatei 5 reais Chande, vi que o corte De você falando Está cansado Querendo desistir É assim mesmo, mano Guerra espiritual É assim mesmo Horário e jejuar Pra vencer isso Exatamente, Ararado Gravidade, chandão É a gravidade, né? Fala pro Serjão Verde bater conosco aí A gente vai mostrar Quem realmente manda Na parada Se é a gravidade Ou se é a termodinâmica Mandou 5 reais E aí, canalha Só de boa acusa Mostrei uma prévia De um som meu E você gostou Poderia dar uma olhada No meu último lançamento Vai nos teus Embalos da gravidade Gravidade já foi refutada Augusto Felix Mandou 5 reais Apóstolo Paulo Foi um homem horrível E foi salvo por Jesus Ele ao morrer Na cruz Nós limpa Do pecado E Paulo Mudou seu caráter nele É incrível Ver a misericórdia De Deus nele Então, eu também acho A história de Paulo Muito interessante Belíssima Agora Eu vou assistir o vídeo Do Afonso Porque eu quero ver Se ele dá mais detalhes Lá do porquê Que ele diz que Existem desvios Na carta de Paulo Pelo que ele falou Ele falou que tem desvios Que você pode virar Um satanista Por causa disso Eu gostaria de entender Melhor sobre isso Porque eu não consegui Entender esse negócio Cara Pra mim Paulo ele seguiu O Messias Inclusive teve a cabeça Cortada Então assim Óbvio que o intuito Aqui não é brigar Escutir por conta disso É como eu falei Cada um com a sua interpretação O Afonso Eu acho que ele contribui Bastante com coisas boas Que ele falava E que ele ainda fala Só que eu discordo com ele Em relação a essas coisas aí Tem coisas que eu discordo Mas Eu não vou invalidar a pessoa Por causa disso Eu não invalido ninguém Por conta disso Até porque eu nem conheço Essas pessoas Não sei o que está No coração dela Quando eu invalido uma pessoa É porque eu vejo Que no coração dela Tem mal O mal está contido ali Aí sim Eu já vou lejar Tá aberto aqui irmão Fazer refletir Tá maluco Aí não dá não O que é isso irmão Você está ficando louco Deixa eu ler aqui As contradições O cara mandou aqui Um documento Falando do ponto de vista dele Quais são as contradições Do canal Ciência de Verdade Do Afonso Vamos ver o que ele escreveu aqui Nós como cristões Cristãos né Que aceitamos Jesus Cristo Como Senhor E salvando Não podemos mais ser conivente Com as falas do Afonso Não A gente não deve ser conivente Com Ninguém deve concordar Com tudo que o Afonso fala Com certeza irmão Que já deixou De ser uma visão teológica dele Sem afirmações Onde o mesmo Já em vídeos Já em vídeos que ele mesmo Apagou do seu canal Afirma que a Bíblia É compatível com o Alcorão No link mostra o trecho Sendo que isso é totalmente contraditório Pois Existem vários versos no Alcorão Que incitam assassinato e guerra Contra cristãos e judeus Centenas de milhares de cristãos São mortos todos os anos No mundo islâmico A Bíblia é restrita Na maioria desses países Isso é verdade Sem conta que nos dias atuais Vemos que o objetivo final Desses grupos É criar um estado global Onde ou você se submete Ao slum ou mole Tamo junto irmão Deus abençoe aí cara Você e sua família irmão Não se afaste dele jamais E ele também defende Defende que A poligamia não é pecado Porque os patriarcas do passado Casaram com muitas esposas É isso daí eu acho um absurdo também Sendo que a própria Bíblia Nos mostra que Casar com mais uma mulher No antigo testamento Se deu problema E nunca acabou bem Sim Não tem nenhum verso Onde Deus aprovou isso E fala que a monogamia É uma criação dos anjos caídos Nesse trecho Peraí Deixa eu ver se eu consigo Abrir o link aqui Não, não Mas Peraí Deixa eu ver isso aqui Porque isso aqui é complicado Calma aí Eu inclusive recebi Peraí Deixa eu ver O que ele vai falar aqui certinho Um e-mail De uma pessoa Falando o seguinte Ah não A monogamia Não é uma das pedras Fundamentais dos néfrins Está na página 22 A pessoa disse Aqui na página 7 Diz com todas as letras Não tem como errar Diz Uma das pedras fundamentais A primeira É a monogamia Irmão Isso daqui Isso aqui é um problema Isso aqui é um problema Aqui eu vou ter que discordar Estava muito alto Aqui eu vou ter que discordar Irmão O que está acontecendo aqui Eu acompanhei Essa série aqui do Afonso Inteira Quando ele estava postando No Youtube ainda Isso daqui que ele está falando É baseado no livro Conspiração Gênesis 6 Tá Então assim Não é que o Afonso afirma Ele está falando de acordo Com o que está no livro Irmão Então assim Tipo Aqui não dá né Aqui no mínimo A pessoa teria que Ler o Tudo né Ler não A pessoa teria que ver O vídeo inteiro Para poder entender Ele fez uma série aqui Falando sobre o conteúdo Que estava sendo Mostrado nesse livro Fez vários vídeos Tá Então esse corte aqui Para mim já não entra Em linha de conta Que é um corte Que está isolado Não pode Não significa que o Afonso Do ponto de vista dele Isso daí seja correto Até porque Teve uma vez que eu já vi O Afonso falando que Ele Eu discordo dele Porque realmente dá a entender Que ele acha que poligamia É uma coisa que pode ser realizada Eu já discordo Isso daí brutalmente No entanto Ele não tem um casamento Poligâmico né O casamento dele é monogâmico Então ele nunca incentivou As pessoas a terem Esse tipo de casamento Nunca eu tenha visto Isso daí Então isso daqui Ele está interpretando O que está no livro Se eu for pegar aqui Um livro Por exemplo Vou falar para vocês Gente eu vou fazer Uma série aqui de vídeos E vou colocar para vocês O que está sendo dito No grande projeto nacional Doutor Enéas Não vai se tratar Da minha opinião Eu não vou fazer Esses vídeos Para dar a minha opinião É para Falar o que está no livro Entendeu Então assim Aqui já Isso aqui eu já não vejo Como uma Uma visão totalmente errada Que vai até contra Versículos bíblicos Marcos 10 8 E eles dois serão Uma só carne Sim com certeza Esse negócio aí de poligamia Irmão É uma coisa Sem cabimento Do meu ponto de vista É sem cabimento E assim Não são mais dois Mas uma só carne Portanto Que Deus uniu E nenhum homem Separa Sim No vídeo que ele já pagou Do seu canal há dois anos Que falava sobre a poligamia Pela tomada do poder do talibã Segundo ele A poligamia Produziu um grupo talibã Mais forte E no momento Ele dá qualquer crítica Ao talibã E realmente parece ter Uma grande cima Pelos grupos islâmicos Poligâmicos Enquanto ao mesmo tempo Apresenta grupos cristãos Como gnósticos satanistas Parece ser uma estratégia Para favorecer Toda a narrativa Anticristã E pró-islâmica Nesse trecho Ele fala Que não é cristão E pede desculpas A seita dele Em outro trecho Ele compara os cristãos A um grupo Cu-clux-clã Esse daí é aquele Não é que tem Inspiração nazista Esses caras doidos aí Do Essa galera aí É doida, hein? Galera é doida Estela super chat De 5 reais Deus lhe abençoe Super Assiste por favor A um conteúdo De pergunta e resposta Do programa Do ratinho Você e o chá Vai rir demais Bom, eu entendo aqui Quais são os seus pontos Irmão Depois eu vou terminar De ler aqui Isso que você mandou Tá? Eu só Como eu falei Eu só não gosto De ver esses cortes Que são isolados Porque eu gosto De ver o conteúdo inteiro Olha esse vídeo Do Luca Mitobeck Está viralizando Tiktok Desvendando o ocultismo No filme Jogos Vorazes Esses filmes São cheios Da simbologia Deixa eu ver Só um outro vídeo Que mandaram aqui É Vai acabar sobrando Pra você Tamo junto Linda Dobre Bagos Tamo junto, irmão Toma Não, claro que não Aqui a live É um ambiente aberto Se o cara mandou Aqui pra mim Não, fiz um texto Falando Das contradições Do Afonso Segundo meu ponto de vista Eu leio Não tem problema O cara pensar Isso daí, tá? Mas é como eu falei aqui Cortes isolados Pra mim Não servem De absolutamente nada, tá? Eu nunca avalio Formo uma opinião Através de um corte isolado Eu vejo sempre O conteúdo completo E tem algumas coisas ali Que o menino falou Que eu entendo O que ele está falando Na questão da poligamia Lá e tudo Eu entendo Claramente Eu estou com pena Dessa gringa Simplesmente pelo fato De que o brasileiro É uma raça ruim No melhor sentido Da palavra, é claro Pra você entender a história Essa garota É uma cosplayer E ela já fez Muitos cosplays Na vida dela Mas ela caiu na besteira De se fantasiar De palhacinha Inspirada nessa personagem Até aí tudo bem Xande mandou 5 reais Tudo bem Até você entrar Nos comentários Dos vídeos dela Os BRs De ser o aquário invisível Que impede a água De sair da terra Pela força centrífuga Um Abas Deus te abençoe Super Valeu Vitor Se isso for Vamos com tudo Pergunta esse Pós-programa do Ratinho Dá coparte Irmão Antigamente dava pra assistir Hoje não dá mais Invadiram o perfil dela E começaram a comentar Meu nome é Enéas Em todo o vídeo Que ela posta Mas por que Tá todo mundo Comentando isso É tudo por causa De um áudio De um cara Que tem a voz Igual a do Enéas Que viralizou Há um certo tempo Ouve só esse áudio E tire suas próprias Conclusões Eu queria Que garotas palhaço Fossem uma raça Real de pessoa A pele inteira Delas é branca O nariz de palhaço É natural Os mamilos E os lábios vaginais Também chamada De palhaxota Possuem cores alternadas A pele delas Provavelmente Tem um gosto engraçado Imagine o sabor Do leite materno Cara, os berras Vão dominar o mundo Olha o que a molecada Tá fazendo Agora eu tô spamando Meu nome é Enéas A menina Tá sem entender nada Vou ver irmão Você acha que deve ser O aquário invisível Que impede a água De sair da terra Pela força centrífuga Um abraço Como assim Um aquário invisível Que impede a água De sair da terra Pela força centrífuga Não O fato é que No modelo do globo Os caras ignoram Totalmente A força centrífuga E centrípeda Não faz sentido A bolota Rodopia mesmo No vácuo do espaço E a água Tá grudadinha lá Porque a gravidade Ao mesmo tempo Que ela ganha De todas as forças Ganha de tudo Ela perde Ela perde Pra qualquer coisa Também Tanto quanto contraditório Afonso tá precisando Aprender com os católicos Ortodoxos Aprender com os católicos O desenho parece ser Interessante Através de calistenia Você consegue Irmão Ficar forte Não vai ficar Gigante Mas vai ficar Bem condicionado Vai ficar forte Vai construir Um shape bacana Assim Toma As a game doones Totalmente satânica, hein? Pô, até com dois neurônios você vê que o negócio tá totalmente encapitado, né? Juro. Eu tenho um jogo pra jogar. Quantas vezes você pode dizer o nome dele? E ela diz isso seis vezes. Se você continuar repetindo o nome dele, Milusivert, começa a soar como se fosse Lúcifer. E não é coincidência que ela disse isso seis vezes. Víctor Ivanzo mandou R$ 5,00. O Música disse que as pessoas buscam reconhecimento e gratidão. Eu não quero reconhecimento e nem espero gratidão de energia. Só quero ajudar minha família a ir morar no meio do mato KKKK. Simão Petricorn. Melhor coisa, irmão. Morar no meio do mato, é isso mesmo. Melhor gastar com saúde que com remédio depois. Concordo, Simão. Perfeito. Deus lhe abençoe, isso. Se assista, por favor, um conteúdo e perguntei o espaço do programa Ratinho. Ô, Vitor, acabei de falar, irmão, que não dá mais pra assistir por causa de direitos autorais. O Número do Diabo. Agora assista o resto desse vídeo e eu vou manter vocês atualizados sobre o resto de sua turnê de shows. Ai, que merda. O que mais impressiona é a quantidade de gado, né? Tamo junto, irmão. Isso é uma boa pergunta, hein? Quem serão os 144 mil campeões? Ô, Davi Stryker, eu já falei, irmão, que se você não mandar pra mim aí onde que tá essa página, se é no Instagram ou no YouTube, eu não sei onde que é, cara. Você precisa falar pra mim aí qual que é o arroba aí, onde que tá isso, pô. É YouTube? Deixa eu ver aqui se é no YouTube. Não tem nada aqui. O Muzi disse que as pessoas buscam reconhecimento e gratidão. Eu não quero reconhecimento e nem espero gratidão de ninguém. Davi Stryker super chatei 5 reais. Olha a página Davi Stryker. Avalia. É isso aí, Evandro. Reconhecimento de quem, cara? Eu quero ser reconhecido por Jesus, irmão. Pelo amor de Deus, velho. Vamos então aqui dar uma olhada primeiro no vídeo do Afonso, falando sobre a questão do Rômulo, certo? E depois, se eu não me engano, tem outro vídeo dele falando sobre a questão de Paulo lá, né? Esse vídeo aqui é um pouco longo, né? Tem 38 minutos. A gente vai reagindo aí durante o armoço. Vamos nessa. Olá a todos. Hoje eu vou gravar pela quinta vez esse vídeo. Porque o rapaz... No Instagram... Então, mas se você não mandar... Ô, louco, Davi. Não é possível, irmão. Você não me ajuda, Davizão. Vou te ajudar, Davizão. O cara quer que eu escreva o Davi Stryker aqui no Instagram. Aparece 600 mil pessoas com esse nome mardito. O cara... Irmão, não é possível, companheiro. Você tem que mandar o arroba aí. Manda no pix ou aí o arroba do seu insta certinho, cara. Você já sabe como é que funciona essas paradas, pô. Como assim, irmão? Davi Stryker. Ele acha que só tem ele só no Instagram com esse nome. Pô, aí é foda. A galera não me ajuda a ajudar eles. É complicado. Victor Baptiste Tela super chato em dois reais. Tá, que eu paro. Resumo o Samuel em uma palavra super. Samuel em uma palavra? Fraude, né? Davi Stryker super chato em dois reais. Tudo fraude. Tudo fraude. Esse que fez esse vídeo contra mim é uma pessoa que eu conheço, ok? Então, eu vou tentar ser o mais respeitoso possível e vou tentar não perder o controle dessa vez. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou evitar, né, chegar aqui num ponto onde a gente chega no ponto do Almôndegas, ok? Vamos ser bem tranquilinho porque, assim, respeito é bom, certo? Então, é o seguinte. Eu gostaria de responder esse vídeo por vários motivos. Um deles é que tem muita coisa pra gente aprender hoje aqui. E a outra é que as pessoas estão inventando um monte de mentiras sobre mim porque elas devem ter algum problema mental que elas não entendem o que eu falo, ok? Então, as pessoas vêm falar que, ah, eu neguei o Messias e coisa do tipo. Elias, Pedro, super chatei de cinco reais. E me sei como você aguenta. Todo santo de falar as mesmas coisas. Só bosta acontecendo. Gente falando merda torto e à direita. Você tem o meu respeito. Pô, tamo junto, Elias. Tudo nosso, companheiro. É... Chico Biocas, super chatei dois reais. Xandão. A terra é um globo arroz putinha. Exato. Mas nem lascando o que é, irmão. Cara, vocês acham que eu não sofro impacto negativo de fazer o que eu faço? Eu já falei pra vocês sobre isso esses dias. Eu termino a live e minha vontade é de descansar, de estar na cama. A energia vai lá embaixo. É complicado. Tem muita coisa aí, né? Assuntos muito profundos. Mas a gente tem que continuar fazendo, né? Por isso que, pelo menos aí, nas semanas que eu tiro de férias, eu consigo dar uma esparecida na cabeça aí, né? Pra dar uma aliviada. Tipo assim, ó. Firme aqui dentro do meu coração. Agora, vamos lá. Vamos por partes. É o seguinte. Olha só. Primeira coisa que eu não gostei do vídeo do rapaz foi a questão de ofensa gratuita, gratuita, chamando uma mulher casada. Não, isso daí foi horrível. Tanto que eu me senti enojado que não gostei disso daí. Achei totalmente errado também. Devagadadá. Bom, minha opinião sobre o vídeo que o Romulo gravou, na verdade, vocês já sabem, né? Eu já comentei aquele dia lá. Se você acha que ele não falou isso, 9 minutos, 35 segundos, 10 minutos, 0,2 segundos, 12 minutos, 29 minutos e 29 segundos. Falou isso várias vezes, ok? Extremamente desagradável. Principalmente vindo de uma pessoa que se diz, salva a eleita fora da Matrix. Ok? Beleza. O nosso colega não falou o nome da mulher casada, que é a Débora G. Barbosa, falou de forma ignóbil e, então, assim, a balança tem que ser igual. Só que eu não vou fazer o que ele fez, que foi extremamente desagradável, certo? Ao invés disso, vou chamar o nosso colega aqui de mulher gato, porque ele tinha realmente um canal. Enrique mandou 5 reais. Super. O Afonso defende a poliginia e não a poligamia. Mas ela lhe deixa bem claro que não recomenda a prática nos dias de hoje a ninguém. É, foi isso aí que eu falei aqui. Eu já vi ele falando isso. Entendeu? Por isso que no texto que o menino acabou de me mandar aqui que eu tava lendo, tinha um corte lá do Afonso falando de poligamia e tava distorcido. Porque tava só um corte de alguns segundos, entendeu? Eu já vi o Afonso falando isso daí. Por isso também que eu falei que no caso do Afonso, ele tem um casamento que é monogâmico, entendeu? Tá uma mamada no meu saco, irmão. Então, ó, cara, gente, quando essas coisas... Gente, a gente precisa saber o seguinte. O que o Afonso falou aqui no começo do vídeo é verdade. Tudo que envolve opinião das pessoas, tem muita mentira que as pessoas inventam, as pessoas distorcem coisas. Ixi, mano. Tem muita coisa aí, sabe? Então é complicado. Oi, Lema, super chatei de 5 reais. Assiste ao vídeo. Você tem medo do paraíso? Do Epifania Experiência. Perfeito, irmão. Me lembra depois, cara. Ô, mas esse aqui não é o Rômulo nessa imagem, né? Ou é? Não é ele ali, né? Ou ele só botou uma imagem ilustrativa. Onde ele se vestia de mulher gato. Eu não sei se ele comprou essa roupa de mulher gato pro Halloween, que eu acho que não é bíblico. Ou se ele... É, porra. É ele? É ele? É o Rômulo? Como é a melhor bíblia pra comprar? Caralho, que velho. Irmão, eu gosto da bíblia King James, cara. 1611. Comprou pra outras coisas, mas é a questão dele. Cada um tem suas taras. Agora, essa roupa de mulher gato não pega bem. Mas... Ele pelo menos removeu aquele monte de vídeo do Catman, que é quando ele se vestia de mulher gato. Cara, eu vi que o Rômulo tinha um canal secundário que chamava Catman, mas eu nunca cheguei a ver um vídeo desse canal. Eu não fazia ideia de que ele se vestia disso daí, velho, pra gravar vídeo, mano. Tipo, que doideira, cara. Beleza. Então, vamos lá. Então, respondendo a mulher gato aqui. Olha só, vamos tirar daqui. O nosso amigo exaltado aí, a mulher gato, fez o seguinte. Resolveu pegar uma foto da Débora G. Barbosa, aonde tem pirâmides atrás dela. Tá tirando uma foto pra tirar a foto de fundo, mostrar que ela esteve ali. Olha, tem as pirâmides ali, eu tô... Ah, não sei não, cara. Não sei falar não, viu? Não sei não, bicho. Vai tomando. Ah, é complicado. Sou novo na live. TMJ. Tamo junto, irmão. Você deveria direcionar. Ou seja, usar de uma maneira inteligente e não ser usado pela tecnologia, entende? Então, Paulo Cogos, eu não vejo esses caras aí como presidentes, não. Eu acho que presidente, ele tem que ter uma postura mais nacionalista pra dar certo, sabe? Esses caras, eu acho que não. São pessoas inteligentes, tudo, mas... Salve, Xandão. Admiro sua coragem de falar a verdade no mundo de hoje, mano. Você conhece o Bob Navarro? O que acha dele? Bob Navarro, já vi alguns vídeos dele, já sim. Alguns pouquíssimos vídeos, mas faz muito tempo. Mas o... Ele gravava vídeos interessantes. Pelo menos os que eu vi eram interessantes, algumas coisas que ele falava. Mas eu não sei tudo o que ele pensa. Eu não sei, porque eu vi muita pouca coisa dele. Porque mandaram na live uma vez, entendeu? Há muito tempo atrás. Aqui, ó, né? Então, o foco da foto é o fundo, a pirâmide. Só que aí o cara vai lá, vê que ela tá fazendo um curso junto comigo, tá na minha casa, com uma saia até o pé. Vai lá, pega uma foto de três anos atrás, onde ela tá mostrando a pirâmide, certo? E vai lá, tira a pirâmide e fica só mostrando pro público dele a perna de uma mulher casada. Pois bem, vamos tirar da tela aqui. Em Xandar vai na última live, o inteligentista coloca em 2 horas 8 minutos e 45 segundos e manda o doble. Biblical. Biblical, tamo junto, irmão. Toma, 2 horas e 8. Deixa eu ver aqui. Marcele Superchatei 2 reais. Estou com medo de ir pro ensino médio. Você teve medo. Tá com medinho do quê, cara? Só tem punheteiro lá, pô. Tem que ter medo de sofrer lavagem cerebral. Não pode ser gado, só isso. Já pode almoçar, já, galera. Bora. Pão quanto fora dele. É... Faça que Superchatei 2 reais. O rubu do Pix. Fala Super. Mais uma live atendo uma pra você. Oh, louco, irmão. Isso tá de brincadeira, pô. Você tá aqui fazendo se profanar aí. Isso tá de brincadeira. Boa noite, Douglas. Boa noite. Estou aqui na oficina do meu pai vendo sua live. Legal. Manda um salve para a oficina Simas Turbo. Tamo junto. Ah, mano. Ô, Douglas. Você caiu nessa, velho. Ah, velho. Eu não acredito, cara. Um abraço aí. Salve para a oficina Simas Turbo. Fica onde? Qual cidade? Valeu. Ah, o Júlio tá no chapão. Ô, inteligentista, irmão. Você precisa começar a se ligar que a molecada é lazarenta, velho. Ô. Tem que botar os 190 aqui sempre, a todo momento. Não pode... Não pode deixar, não. Os caras, eles vão... Se você fraquejar, os caras vão ficar querendo te trolar mesmo. Tem que ter... Ele caiu quatro vezes nessa, pô. É foda, hein? Galera tá indo lá na live na inteligência. Vê esses lazarentos fazer perguntas lá boa pra eles. Os caras ficam mandando essas merda. Vocês são foda, viu? Oi, Lemar. Super chatei dois reais. Você tem medo do paraíso? Do Epifania Experiência. A Lama comandou cinco reais. Super chatei dois reais. Ontem na live do Mônus. Ela disse que o Afonso ofereceu para ele sua filha de 14 anos. Sendo que o Romulo já tinha o dobro da idade dela. Ah, a gente já viu esse vídeo do Epifania aí, irmão. Tiago Cursino super chatei dois reais. Não tô conseguindo enviar pela LivePix. Como faço? KingWS Melo super chatei dois reais. Romulo foi procurar problema pra LKKKK. Não tô conseguindo enviar pelo LivePix. Como eu faço? O duro é que é só pelo LivePix, irmão, tem que enviar. Por que que não tá dando certo? Ontem na live do Romulo, ele disse que o Afonso ofereceu para ele sua filha de 14 anos. Sendo que o Romulo já tinha o dobro da idade dela. Vamos fazer o seguinte. Para de trazer as fofoquinhas aí que vocês estão varzeando já também, né? Essas coisas aí não... Ele caiu... Essa daí eu já caí uma vez também, Elias. Foi uma vez só. Então, ele comenta o seguinte. Ele diz assim. Onde na Bíblia você encontra uma mulher salva se vestindo assim? Tá lá em 8 minutos e 46 segundos. Então, o nosso amigo Mulher Gato, minha pergunta. Onde na Bíblia a gente encontra homens se vestindo de mulher gato? 20 antissovienes e super chatei. 25 reais e 19 centavos. Bom dia da equipe do X Vibros. E notamos que seus excessos na sessão gêneram masculino vídeos novos e precisamos de você. Ah lá, Marco. Você já pode ir lá então. Se disponibilize, filha da mãe. LK na Kikuzinho branco e lindo. KKKKKKKKKKKKKK. ML Cazica, o super chatei 2 reais. Chame. Toma. Toma. Entendeu? Toma. Entendi nada não. Tô de boa, irmão. Esse travesti de mulher gato. Uma pergunta. Já que a gente não encontra mulheres assim, certo? Não tô falando que é adequado. A moça era solteira quando tirou essa foto, certo? Ela tava tirando foto da pirâmide do Egito e deixou lá por causa da pirâmide do Egito, não é por causa dos shorts. Mano, fora que não tem nada demais naquela foto. Pelo amor de Deus. Ao contrário do que alguns tarados pensam. Só que eu acho que é meio assim... Negra é tarado mesmo, cara. Vai pra puta que pariu. Tem negra... Perturbador. Uma pessoa se vestir de mulher gato. Agora, eu não sei se na Bíblia muitas pessoas se vestiam de mulher gato. O que você diz aí, meu amigo? Eisenberg super chatei 2 reais. Cuidado. Xandão é o novo urubu do Pix. Não sou, não. Esse aí é o Bolsonaro. Acho que são poucas, né? José Marcio super chatei 2 reais. Termina de ver o Simas Turbo. Foram 4x seguidas. Primeiro eu vou terminar de ver esse vídeo aqui, irmão. A gente tem que ver aqui o que tá rolando, cara. Temos que investigar aqui. Investigar não. Tô falando zoando. Mas a gente tem que terminar de ver isso aqui. Pois bem. Ah, fui obrigado a vestir mulher gato. Beleza. Cada um, cada um. Agora ele não tá vestindo mulher gato. Pois bem. Então, continuando aqui. Então, a mulher gato tá questionando uns shorts de uma moça. Ok? De quando ela era solteira. Tirando foto na frente da pirâmide lá pra mostrar que ela visitou o local. Só isso. Beleza. Agora, a gente tem um pouco de hipocrisia aqui. A gente vai aprender muita coisa aqui. Superchatei, 10 reais e 4 centavos. Michael Jackson morreu e se disfarçou de Davey, Davey. Kim W.S. Melo Superchatei, 2 reais. Para de fofoca. Para de fofoca e vem sentar no pis. O nosso amigo repete nesse vídeo aí de uma hora. Júnior Néas posta foto de calcinha direta e o Rômulo não fala nada. Hipocrisia que fala, né? Ofensas. Toda hora sobra pro Júnior Néas. Várias vezes. Não temos 50 anos pela frente. Não temos 50 anos pela frente. Meu amigo, todo mundo viu. Não vou falar nada que não seja público. Certo? Não vou falar nada que eu conversei com a mulher gato algumas vezes. Não. Tudo público. Publicamente. O nosso amigo mulher gato foi lá. Ele acabou de terminar de construir uma casa. Certo? Ele acabou de terminar de construir a casa. Ele enxolage. Ele mostrou tudo isso no YouTube. Beleza. Mulher gato, pergunta. Se o mundo não vai durar 50 anos, não tem nem 5 pela frente como você diz, por que você não alugou uma casa ao invés de construir ela? Me conta o segredo. Construir uma casa é mais caro. Não era mais fácil ter alugado uma casa? Já que a gente não tem 50 anos pela frente, né? Porque seria hipocrisia, né? Achar que tem 5 anos pela frente e construir uma casa agora. Certo? Ao invés de alugar. Acho que seria hipocrisia. Mais hipocrisia ainda. Achar tem 2 reais. Coloca logo na parte de Paulo. Isso aí é só fofoca. Irmão, vamos ver o bagulho inteiro, cara. Tá muito ansioso. Nada mais justo do que ver aqui agora. O que eles têm pra falar, né, pô? Já começamos, a gente termina agora. Seria se a pessoa construísse essa casa no meio da cidade. Aparentemente... 50 anos virou 5 agora? Pois é, né? O Romulo, ele acha que tem coisa... Não sei se ele acha exatamente que tem 5 anos pela frente. Mas o que dá a entender é que, segundo a concepção dele, tipo... É muito poucos anos que temos pela frente ainda, sabe? Pouquíssimos. A mulher gato construiu aonde? Na frente... No meio de uma cidade. Certo? Eu não moro no meio de uma cidade. Marcos 20 antissovienes... A mulher gato resolveu construir o puleiro dela no meio de uma cidade. Certo? Tipo assim, sem contar a distância da calçada. Resolveu construir bem perto da calçada, ainda por cima. Tipo assim. Meu amigo. Agora, o nosso amigo vai lá e diz assim... A gente só tem 5 anos pela frente. Certo? Vamos ser consistentes. 5 anos. Se o cara só tem 5 anos pela frente... Cá entre nós, por favor... Tenta me explicar isso. Nós não temos 50 anos pela frente. O cara acabou de construir a casa dele. Ok? E, diga-se passagem, resolveu colocar essa decoração de motel aí ainda por cima. Tá vendo lá atrás dele? É o quarto dele. Ele foi lá e fez essa decoração de motel. Ele não tá no motel. Então, pera um pouquinho. Se construiu a casa... Vem a próxima pergunta. Se só tem 5 anos pela frente, por que decorou a casa? Por que não colocou a sua parede lisa? Por que não colocou um quadro lá? Foi todo detalhista. Vou colocar espelho. Isso aqui é espelho. Não é espelho isso aqui? Na coluna é espelho. Ali na outra coluna é espelho. Bem detalhista para quem acha que o mundo vai acabar nos próximos 5 anos. Eu, quando entendi que a gente tinha pouco tempo pela frente, há uns anos atrás, eu mudei para o meio do mato sem energia elétrica. Isso é consistência, percebes? Agora, nosso amigo... Queria uma dica para mudar de vida. Estou pobre e preciso arrecadar dinheiro. Criei uma vaquinha falsa. Posso enviar para você divulgar. Vai tomando. Mudip mandou 5 reais e 69 centavos. Xandau. Pequei desde 2021. Desse jeito. Desse jeito, irmão. O cara vai tomando. O cara está... Pelo menos sou sincero esse daí, né? Foi honesto. Ele quer fazer só para pegar dinheiro dos outros. Tamo junto, irmão. João senta rebolando super chato e 2 reais. Eles parecem meninas brigando. Estão ociosos. C, T, Z. Né? Essa treta aí está parecendo mais uma briga de irmão mais velho com o mais novo. Pois é, né, irmão? Então, o bíceps do pai está em 47 ainda porque eu já cheguei onde eu queria, irmão. Vamos fazer o bem juntos. Agora é só manter o que dá, né? Eu ficaria muito feliz é se você pudesse ajudar a vaquinha a cirurgia para a ceratocone. Crosslink. Também. É só clicar neste link e contribuir. É, pois é. Só que o link veio só a metade, irmão. Você mandou só a metade do... Marcos Lopes super chatei de 5 reais. Foda. Michael Jackson forjou a própria morte e se disfarçou de Serjão. Ô, galera, vocês são fodas, hein, cara? Sério mesmo. Vocês não se ajudam, mano. O cara me manda metade do link só. É brincadeira? No meio da cidade, acabou de construir uma casa. Colocou decoração de motel, sendo que ele acha que o mundo vai acabar nos próximos 5 anos. Ou ele acha realmente que vai acabar nos próximos 5 anos. Ou ele acha que vai dar mais view para os vídeos falar. É agora. É agora. Durante os próximos 50 anos. Hã? É. Pois bem. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Então ele diz assim. 1 minuto e 12 segundos. A mulher gato diz assim. Eu tenho tantos empreendimentos para fazer. Tantas aplicações para fazer. Tantos negócios. Meu amigo. Se o mundo vai acabar nos próximos 5 anos, por que você está fazendo uma aplicação? Hum? Se o mundo vai acabar nos próximos 5 anos, por que você está fazendo novos empreendimentos, hein? Conta para a gente. Explica para a gente isso. Hum? Pois é, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Ó, 1 mais 1 é 2, pessoal. Muito simples. O cara vai lá. Que nem o pessoal que fala que o mar vai subir de nível. O cara vai lá. Eu esqueci o nome do cara. O... Ah, o Gordon. Esqueci o nome do cara. O cara vai lá. Diz que o nível do mar vai subir não sei quantos metros. Ele comprou uma casa no nível do mar. Os caras que falam do aquecimento global estão comprando casa em tudo quanto é canto de praia. As casas lá, bonitona. Casa de milhão, hein? Na beira da praia lá, ó. Será que os caras estão preocupados com o nível do mar? Hã? Estão preocupados, hein? É cada alma, viu? Você acha que o nível do mar realmente ele acha que vai subir? Ou ele tá mentindo? Pergunta. Não tô falando que a mulher gata tá mentindo. Eu acho que ela tá se iludindo. Certo? Então é o seguinte. Vamos lá. Se você acha que o mundo vai acabar nos próximos 5 anos, que você constrói uma casa nova. Hã? E ainda faz decoração de motel. É, deve ter umas pericrentes por aí, hein? Na região. Pois bem. Mas vamos lá, vamos lá. Quem sabe dá uma de nervosinho, chama a mulherada e dá a mulherada e gosta nervoso. A gente vê isso aí até com esse negócio da delegacia Maria da Penha aí. Essas coisas do Maria da Penha. Mas tudo bem. Antes da gente continuar, pessoal. Como você sabe que o nosso amigo aí, de cara, ele tá sendo hipócrita porque ele sabe que, tipo assim, tem 50 anos ou mais, senão ele não fazia essa casa. Vai lá, aproveita e vai fazer o curso que ele reclamou. Certo? Os próximos 50 anos. 10 reais e 4 centavos. Salve, super. Primeiramente, feliz aniversário, irmão. Obrigado, Gabriel. Deus abençoe mais um dia aí com a gente, irmão. Muito obrigado pela presença. João senta rebolando super chatei 2 reais. Olha os argumentos. Vergonha alheia igual o cantadas. Ah, irmão, fazer o quê? Esse assunto é banal. Eu sei, eu falei pra vocês, né, que é um assunto assim, tipo, eu não... Esses caras não eram pra eles estarem brigando, mas é fazer o quê? O Afonso ainda, que ele não tá usando o linguajar que o Romulo usou lá, né, nos ataques que ele proferiu lá, que ele ainda tá de boa. Tá tirando uma, né? Fazer o quê? O que você acha que ia acabar acontecendo? É isso. Faz que super chatei 2 reais. Bora pro beijo grego chandão aí. 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 Ui. Ai, toma no seu cu, rapaz. Beijo grego. Meus bagos. Tomei ban por chamar o Mugu de indiano. Olha o Magu, rapaz. Ô, Magu. Pessoal, eu tava sem criatividade pra fazer o vídeo de hoje, pra fazer divulgação do curso dos próximos 50 anos que eu fiz com a Débora G. Barbosa, que na verdade é uma conversa. entre duas pessoas. Uma PHD e outro PHD, certo? Pois bem. Então, o que acontece? Tá aqui, ó. A gente vai falar bastante sobre o curso hoje, pra deixar a mulher gato nervosa. E assim, possíveis cenários para o mundo nas próximas décadas. E aí tem vários cenários. Por chamar o Mugu de indiano, kkkk. Certo. Por exemplo, aqui, né. O atual conflito que tá tendo, Israel, Ucrânia e companhia. Segunda mulher gato é heresia. A gente só ensina heresia lá, ó. Sim, isso aqui é heresia. A terceira G mundial. Deve ser heresia também, né. Mudanças climáticas. Não existe isso. Isso é heresia. Inversão no campo magnético. Ah, pessoal. Desculpa. Ele falou que isso aqui é heresia, mas sabe o que é? Eu acho que ele não sabe, mas sou geofísico. Geofísico. É. Eu estudo isso, entendeu? Que coisa interessante. Bom, a Débora tinha perguntas até pra fazer. Eu respondi essas perguntas também. Eu acho que tem bastante tempo pela frente. Certo? Continuando. Futuro dos empregos. Heresia. Próximo. Interesse artificial. Quem aqui acha que é heresia, levanta a mão. Deveria ser, mas não é. O negócio tá funcionando, pô. Metaverso. Crise de natalidade. Quem acha que é heresia, crise de natalidade? Talvez tenha sido um apóstolo que incentivou isso, hein. Crise de natalidade. A gente vai falar sobre esse apóstolo. Que é entre nós. O único possuído por um demônio, segundo a própria Bíblia. Você não sabia? Não. O nosso amigo vai falar que é heresia. Vai lá. Fala que a Bíblia é heresia agora. A gente já vai lá. Vamos lá, rapidinho. Depois a gente volta pra cá. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. Tá aqui, ó. Segunda Coríntios, capítulo 12. Jamais, Cusau. Você tá maluco, irmão? Revolução. Magu, Cusau. 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 Quero ver aqui se o Afonso vai provar que isso daí é verdade. Tamo junto, irmão. Versículos de 5. A 11. Vamos ler tudo primeiro. Depois eu faço comentário. Olha só. E lembre-se, hein? O curso, os próximos 50 anos. Hoje é o último dia. Domingo agora. Último dia. Amanhã não vai estar lá. Se você pensa que vai pegar lá meia-noite e 5 minutos. A Débora já falou pra mim. Ela é extremamente certinha. Não vai estar mais meia-noite e 5 minutos. No horário do Brasil. Horário de Brasília. Pois bem. Então vamos lá. Olha só. Aproveita. Último dia. Depois vai lá fazer pergunta pra um regato. Agora é o seguinte. De alguém assim me gloriarei eu. Eu, mas de mim mesmo. Até agora só viu Afonso Patético tentando diminuir e denegrir o Rômulo. Justamente o que o Rômulo fez com a Débora. Cadê os argumentos plausíveis? Você tá muito torcendo pra lado, irmão. Não seja um gado. Avalie o negócio de maneira racional. Mesmo que o Rômulo tenha tido críticas ali que são relevantes, são sinceras, verdadeiras, o Rômulo, ele xingou, cara. Ele ofendeu de graça a menina. Ele proferiu coisas lá que são nojentas. Coisas muito ruins. O Afonso aqui ainda ele tá de boa. Então, tipo assim. Tá ali, ó. Tá? O Afonso poderia muito bem ter gravado um vídeo aqui descendo a lenha, usar a palavra de baixo calão. Ele só tá tirando uma onda só. E outra? O que você esperaria? É óbvio que ia acabar resultando nisso, né? Do ponto de vista de preparo pra governar o país, eu sei que o Ciro Gomes tem. A questão é que o Ciro Gomes é tenso, né, cara? Complicado. Não sei até que nível ele é player nesse cenário aí político, entendeu? Bom, eu na próxima eleição, eu não posso falar isso ainda, né? Não sei exatamente como que vai estar lá até lá. Como que a situação estará até lá. Mas se tiver lá o Ciro Gomes e eu ver que ele é o único com o projeto nacional, aquele projeto dele que é bom, eu votarei nele de novo. Que é a única coisa que eu vejo. E se no segundo turno eu ver que foram, de novo, dois do sistema, dois candidatos meramente do sistema, eu vou lá e anulo meu voto. É assim que eu faço. Eu voto, eu tento dar chance pra quem eu sei que tem um projeto, um projeto bom pro país. Mas quem não tem projeto, larga quieto. Rucos mandou cinco reais. Feliz aniversário do Chantão, nesses dois anos você me fez muito feliz e merece ser reconhecido por todos. É, se tivesse mais dinheiro, eu mandava bem mais. Você merece. Ó, irmão, obrigado. Obrigado mesmo, de coração, companheiro. Que isso. Só ter sua presença na live aí já significa tudo pra gente, pô. Tamo junto, irmão. Com roupa da Google cobrando 499 na T Google Maps. O que você tá falando, ô Leonardo? Parabéns, super. Depois você fala do hidrogênio molecular. Tamo junto aí, Herbert. Tudo nosso, irmão. Falar de hidrogênio molecular. Herbert MS Super Chatei, dez reais. Parabéns, superioridade DPS. Você fala do hidrogênio molecular. Mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Tá dizendo o Paulo. Em tese. Porque se quiser gloriar-me, não seria nécio. Porque direi a verdade. Ó, ó, mandou cinco reais. Mas deixo isto. Boa tarde, super. Olha que ridículo esse Globo Globo tentando provar a gravidade. Bíblica, ó, mandou cinco reais. Rômulo Brabicima estompou Afonso bíblicamente na última live. Quando ele publicar o vídeo de Eu Faz React. Uhum. Quando ele publicar... Ah, vocês me falam. Só que assim, se ele estiver xingando lá, do que jeito, fica complicado de ver aqui. Para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Tipo assim, o que ele fala já não dá pra entender quase nada. Ô, Magu, mas que caralho, hein? Tá querendo pegar no meu saco, irmão? Não dá com nada. A gente vai entender o porquê já, já. E para que... Olha que lazarento, cara. Olha que moleque lazarento, mano. Sair do Steam. Pronto. Manda mensagem lá. Depois eu vejo. Que caralho, viu? Ficar mandando essa mensagem só pra ficar... Parecendo essa merda aí. Ficar pitando essa bosta. Eu ficaria muito feliz. Se você pudesse ajudar a acabar a nossa... Ser amado nem pra ele mandar tudo numa frase só. Ele tem que ficar mandando assim, ó. De um em um. Palavra por palavra ele manda. Ai, Zé, o Magu, só que é dinheiro! Não, eu não tô... Eu não tô acreditando que esse moleque mandou o link da vaquinha de novo pela metade. Isso aqui é a sua vaquinha, irmão? Pra cirurgia de ceratocone? Quem puder ajudar, agradeço. Deus vai dar em dobro. Mestre Silvio mandou cinco reais. Detalhe importante. Vamos construir o nosso resultado. Eu esqueci algo aqui. A reposição é rápida. Ela tá vindo ou não. De verdade, velho. Não evita. Atrapalha, ele já sabe. Ajuda a nós lá embaixo. Detalhe mais um. Aí é foda, hein? Aí é foda. Rapaz do céu. Pra que não me exaltasse pela excelência das revelações que eu trouxe? Diz Paulo. Foi-me dado um espinho na carne. Um aguilhão na carne. Um aguilhão igual que tem do escorpião. Um espinho na carne. Presta atenção nisso. Aonde? No corpo. Na carne. A saber o quê? O mensageiro de quem? Mensageiro de Satanás. Então, vamos lá. Vamos lá. Um espinho na carne. Um aguilhão na carne. Um mensageiro de Satanás. Significa que ele tá possuído por um demônio. Ok? Ele escreveu. Você não gostou? Tá escrito aí, ó. Foi-me dado um espinho na carne. A saber um mensageiro de Satanás. Eu peguei um estudo sobre Paulo, pessoal. Que eu já tinha muito tempo que resolvi não ler. Que é um grupo que não gosta de Paulo. Os caras não gostam. São os cristãos que, tipo assim, não gostam. Não sei se você... Eu, através do que tá escrito aqui, eu não consigo deduzir. Eu, sinceramente, não consigo deduzir se trata de possessão demoníaca isso aqui. Vamos ver mais um pouco. Vocês sabem, mas já no primeiro século... Já vejo já, irmão. Eu gostaria de saber como ele concluiu isso. Jonecou super chatei dois reais. Mago está à frente de você. Já zerou o Call of Duty. Já? Olha. Eu não vou zerar nada, não. Os ebionitas, que foram os primeiros a tentarem montar um... Viu que em dezembro vai ser a segunda temporada do Richard? Sim, irmão. Brabem. Uma bíblia, basicamente. Os livros. Eles negaram as cartas de Paulo. Eles falaram que Paulo era do capeta. Os ebionitas. Lá no século I, ok? Lá no século I. Eles já leram lá no século I e falaram assim... Sem nenhuma perversão aí de tradução nem nada. Os ebionitas falaram assim... Jonecou super chatei dois reais. O que você estuda pra saber de vários assuntos, você é FD. Lucas Pedrosa mandou cinco reais. Fala super. Podia recomendar uma bíblia para eu comprar. Manda salve, campeão. Bíblia King James, versão 1611. O que eu estudo? Tudo o que eu estudo, informações que eu coleto, são informações que eu transmito aqui na live. Às vezes eu dou algumas referências de livro, algumas coisas são da bíblia, porque eu também estudo a bíblia. Eu vou tentando pegar de tudo um pouco, entendeu? Tipo, também aprendo bastante através de canais que são informativos, sempre filtrando tudo o que é dito lá, né? Porque nem sempre eu concordo com tudo o que está sendo dito. Eu vou me baseando também pelo que as pessoas que são inteligentes e também estudam falam dos assuntos, entendeu? Dos assuntos. E assim você vai. Nem pensar, ok? Não sei o que eu estou falando. Desde o século I tem estudos sobre Paulo. Te cursino 13, mandou cinco reais. É uma discussão muito abrangente. Gente, tipo assim, pra mim, Paulo, sempre foi muito importante. Eu sempre gostei de citar Paulo. Eu fiz vídeos aqui no canal sobre predestinação. Não, eu tive que remover os vídeos. Por quê? Porque predestinação vem de Paulo. E quando você vê a história das cartas de Paulo, você vê que partes das cartas nem foi Paulo que escreveu. E partes que ele escreveu, quando você vai ver, ele diz que ele tinha um espinho na carne, a saber um mensageiro de satanás na carne dele. Ele está escrito ali, ó. Não fui eu que escrevi. Certo? Está escrito aqui, ó. Quem escreveu foi ele. Pra quê? Diz ele pra me esbo... Vocês concordam com isso? ...afim de não me exaltar. Aí diz assim, ó. Aí continua, tá? Mas a gente vai ficar nesse ponto aí, ó. A cerca do qual três vezes orei ao senhor, diz ele, para que se desviasse... Isso me parece uma... Interpretação pessoal dele. ...de mim. Orou três vezes. Devia ter orado pra Yahua. Certo? Aí disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. ...arearado senta rebolando no chandão super chatei dois reais. Afonso ama distorcer o evangelho esse cara pagão. Não é porque uma pessoa está interpretando errado que está, né? Essa palavra graça, ou também grátia, a gente vai ver que tinha... Desculpa o pessoal falar isso, mas a gente não vai ver agora. Não vai ver agora. Mas eu já posso adiantar pra vocês. Você pode procurar as deusas romanas grátia. As três. Ou as deusas gregas equivalentes graças. As três graças. Nossa senhora, quanta bosta. O espinho na carne poderia muito bem ser uma tentação constante feita por um demônio. É forçar muito a barra. Absurdo. O espinho na carne poderia muito bem ser uma tentação constante feita por um demônio. Pois é, Elias, na hora que ele falou aqui, na hora que ele citou essa palavra espinho, eu também pensei nisso daí. Em tentação, no sentido de tentação. Não no sentido de possessão. Por isso que eu queria entender da onde que ele... Tipo assim, da onde que veio a visão dele de possessão, entendeu? Tipo, é a interpretação dele. Cada um interpreta aí, né? Do jeito, mas eu não interpretei diretamente como... Como possessão. Essas gregas. Mas assim, a gente não deve ficar condenando as pessoas porque elas têm interpretações diferentes da nossa, né? A não ser quando a gente vê que a pessoa tá distorcendo por má fé. Isso é outra história. Se ele realmente interpretou dessa forma, forma errada, ele acha que é isso? É, fazer o quê? O cara interpretou errado, é. O que ele vai falar? A Grátia Romana. Você pode procurar sobre ele. Ele tá defendendo aqui o ponto de vista dele. Gabriel Simões, super chatei dois reais. Eu discordo. Feliz aniversário, super Deus te abençoe. Pra mim isso daqui não tem ligação direta com possessão. Tamo junto, Gabrielzão. Obrigado, irmão. Deus abençoe tu nosso. Eu queria mais informações sobre isso. Ele fez um vídeo que fala sobre isso, né? Eu quero ver qual que é a argumentação dele. Isso, tudo bem. Mas a gente não vai se atender nisso hoje. O Criador tem misericórdia da gente. Misericórdia, eu quero. Mas tudo bem. Vamos deixar isso pra uma outra hora. A gente vai ver... É tipo assim... Como eu disse, eu peguei um estudo. Mil e quinhentas páginas. Mil e quinhentas páginas. Pesadíssimo. Eu olhava assim e falava... Meu Deus, como é que eu não percebi? Então, o que eu tô fazendo? Eu vou fazer um curso sobre isso. Mas, eu ia fazer o curso, nem ia falar muito aqui no YouTube. Mas, como o pessoal resolveu falar mentiras sobre mim, não tem problema. A gente compartilha aqui. Ferro a fia a ferro, não é isso? Vamos lá. Então, diz assim... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Aí, diz assim... Ou seja, ele tá falando coisas bem dele mesmo, né? Ele tá... E ele diz assim... Eu deveria ter sido louvado por vós. Já tá... Já tá aberto aqui pra assistir depois, irmão. Tomara que seja legal, né? Como a primeira foi. O cara quer sentar no meu saco. É brincadeira mesmo. Um cara possesso teria se martirizado por Cristo? Ah, não. É, sim. Não, mas isso daí... Eu não acho que é impossível disso acontecer, Elias. Pelo contrário. Eu acho que um cara... Acho que não é esse aí o ponto ainda, entendeu? Elias Pedro superchatei dois reais. Um cara possesso teria se martirizado por Cristo. Isso daí pode acontecer. Só que... Principalmente no caso dele, né? Se ele realmente tivesse sido possuído por um demônio, e depois tivesse encontrado, né? Tivesse recebido lá a bênção do Criador e tudo. Tivesse entrado numa espécie de caminho de redenção. Pode ser que sim, claro. Claro que poderia se martirizar. Geralmente quando as pessoas passam por uma situação assim, né? Traumatizante. Algumas delas se aproximam ainda mais de Cristo, né? Mas a questão que eu tô falando é que tipo assim... Mas a questão que eu tô falando é assim... Do meu ponto de vista aqui, nem me pareceu o caso de possessão, entendeu? Eu posso estar errado. Eu quero tentar entender. Ararado senta rebolando no chandão. Super chatei, cinco reais. Esse Afonso gostam de causar medo no povo. Evangelho NN é assim. Tudo pra eles é demônio. Mas não evangelizam ninguém. No Insta é fácil. Luiz Fernando super chatei, dois reais. Vou namorar mais. Ela não é virgem. Tem problema? Não, não tem. Desde que ela tema o Criador. GF24K super chatei, dois reais. Marquinhos Salis mandou cinco reais. Quer fazer curso? Meu irmão você é muito inteligente. Mas é se você soubesse o que eu sei é broca. Sudoeste queria ver sua reação. Tiago cursindo super chatei, dois reais. Mandei o link com frio essa de Vepix. Verifica aí. Preciso tentar terminar de ver logo esse vídeo. Meu irmão, você é muito inteligente. Mas se você soubesse o que eu sei é broca. Só queria ver sua reação. Muitas pessoas choram, desmaiam. E fica sonhando frio. É sério. Mas do que você tá falando, Marquinho? Não tô entendendo, cara. O que? Quem deve ser louvado é o Criador dos Céus da Terra. Eu devia ser louvado por vós, visto? Boa tarde, Alê. Feliz aniversário, meu anjo. Tudo de bom na sua vida. Tamo junto, irmão. Obrigado. Deus abençoe, companheiro. Diz assim, que em nada fui inferior. Diz aqui, ó. Aos mais excelentes apóstolos. Ele tinha um complexo de inferioridade. A gente vai ver nas cartas dele. Ele sempre se compara aos apóstolos. Ele diz assim, fui superior ou igual aos apóstolos, sendo que eu não sou nada. Ou seja, eu tô falando que os apóstolos escolhidos pelo Messias, os doze, não sou nada, porque ele também não é nada. Agora a gente tem um problema aqui. Tem vários problemas. Mas, vamos pegar esse problema. O único apóstolo que diz que tem um espinho na carne, um aguilhão na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles seguirão espíritos enganadores e ensinos de demônios. Dois estes ensinos vêm por meio de homens hipócritas e mentirosos. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Sim, eles seguirão espíritos enganadores e ensino de demônios. Esses ensinos vêm por meio de homens hipócritas e mentirosos. É verdade? Com certeza, irmão. Isso já tá acontecendo, óbvio, né? Isso acontece, na verdade, desde sempre. Hoje, pior ainda, né? Você pode pegar qualquer tradução. Você pode pegar King James, diz mensageiro de Satanás. Você pode pegar... A Septuaginta, não. A Septuaginta é do Antigo Testamento, desculpa. Caramba, super chatei, 64 reais e 24 centavos. Tá maluco, Xandão? O cara diz que tava endemoniado quando escreveu a Bíblia. O cara tá falado, heresia e tu me diz, cada um interpreta. Cai nessa não, irmão. Ah, Caramba, mas o que eu posso falar, cara? Ele tá falando aqui de um jeito como se ele realmente interpretasse desse jeito. Eu vou falar o quê? Você entende o que eu tô falando? Aqui, do jeito que ele tá dizendo aqui, eu não percebi nele uma vontade, por exemplo, de distorcer. Ele tá lendo, ele tá interpretando desse jeito. A interpretação dele, cara. O que eu vou fazer, velho? Eu, por exemplo, eu não interpretei da forma que ele interpretou. Só quero ser alguém na vida. O que eu vou falar pra ele? Todos podem interpretar como quiserem, mas não significa que interpretaram da forma correta. É, pois é. Agora, eu tenho que brigar com o cara por causa disso? Eu não. Irmão, a pessoa que lê a Bíblia e ela interpreta de forma errada, ela sofrerá as consequências disso, de viver em erro. Você entende? Quando a gente vai lá e estuda, isso serve pra qualquer coisa. Se eu estudo um livro e eu aprendo errado o que tá lá, eu vou acabar errando. E uma hora eu vou ter que aprender. Se isso daqui se trata da interpretação errada dele, ele vai ter que aprender com o erro dele uma hora, mais cedo ou mais tarde. E isso se for uma pessoa que tá disposta a aprender aquilo que é verdade, aquilo que é correto, aquilo que é certo. Se a pessoa tá interpretando errado de má fé, porque ela tá querendo ludibriar outras, isso é outra história. Aí já é uma pessoa que tá usando a palavra pro mal, no caso, né? Antônio Braga, super chatei dois reais. Feliz aniversário do Xandão. Tamo junto, irmão. Muito obrigado, companheiro. Outra. Puxa, esqueci o nome. São três versões. É uma das protestantes. A católica do São Jerônimo diz também Mensageiro Satanás e tem mais uma ainda. É a Nestlé Erland. Também diz Mensageiro Satanás, ok? Você pode pegar, vai dizer isso. Mensageiro Satanás. Deixa eu levar o prato lá na cozinha rapidão, galera. Peraí. Valeu, Iago. Tamo junto, irmão. Obrigado aí, companheiro. Ararado senta rebolando no Xandão super chatei dois reais. Você está sendo amizuém. Deixa vídeo, joia. Isso é pecado. Pedro Henrique Olho mandou cinco reais. Boa tarde, super. Mandei uma mensagem no seu Insta. Dá uma olhada. Iago Vlogs super chatei um real. Estou de volta. Davi Guilherme mandou cinco reais. Xandão, boa tarde. Sou novo aqui e gostaria de saber o porquê e qual o sentido dos governos mentirem para nós sobre o formato da Terra. Eu realmente não entendo isso. Abraços. Qual que é a pira, irmão? Qual que é a pira, velho? Qual que é a pira disso aí, irmão? Qual será que é a pira? Tá ligado, Cussal? Qual que é a pira? Qual que é a pira, cara? Não entendo a pira, velho. Andres Santos, seu chatei um real. Vocês são foda, viu? Mensageiro de Satanás na carne dele. Ele diz. Não sei o que eu estou dizendo, pessoal. Ele diz, ok? E se você acha que a gente vai parar por aqui, não. A gente vai continuar comentando nosso amigo aqui. Opa. O nosso amigo aqui tarado pela mulher dos outros. Vamos lá. Vamos comentar aqui da mulher gato. Então, o nosso amigo, ele diz que tem 50 anos pela frente, mas, de fato, acabou de construir uma casa. Aí ele diz que acredita em predestinação, que vem das cartas de Paulo, certo? E eu também acreditei, porque eu li as cartas de Paulo também, embora não entendia muita coisa. Porque Paulo tem uma linguagem confusa, não porque eu não tenho capacidade de entender, mas porque Paulo é confuso. E aí vem um ponto. Ele diz assim, eu tenho que falar de duas pessoas para vocês, porque essas pessoas estão arrastando multidão para o engano. Fazer uma pergunta para a mulher gato. Vamos lá. Pergunta séria. Se você acredita em predestinação, você acredita que as pessoas que vão ser salvas foram eleitas desde o início. O criador já planejou. Não tem como você ter arbítrio para se salvar. Você não pode escolher o criador que escolheu, não é verdade? Então, como no seu mundo da predestinação, eu ou a Débora podemos arrastar multidões para o engano, se os escolhidos já foram escolhidos e não tem como ir para o engano? Uma pergunta, hein? Ou será que você não acredita também para a predestinação? Eu acho que não. Coloca a mentalidade de campeão, parte 3. Coloca a mentalidade de campeão, parte 3. Vou assistir depois, irmão. É, mas isso aqui é... Não tem como você ter arbítrio para se salvar. Você não pode escolher o criador que escolheu, não é verdade? Então, como no seu mundo da predestinação, eu ou... Boa tarde, Xande. Tu é um cara abençoado demais. Só queria agradecer pela sua luz e palavras. Estou passando por um momento difícil e sua live é uma inspiração e apoio. Parabéns por tudo. Obrigado, irmão. Tamo junto. Obrigadão pelas palavras, viu? Nossa, eu fico muito feliz de ler isso daí, cara. Que bom que você está num momento aí que você está conseguindo aprender coisas boas aqui na live, que está sendo bom para você e está conseguindo sobrepor alguns obstáculos aí. Tamo junto, irmão. Brabíssimo. Débora, podemos arrastar multidões para o engano se os escolhidos já foram escolhidos e não tem como ir para o engano. É, mas aí no caso, tipo, isso daí eu acho que não tem muito a ver, porque mesmo que a predestinação seja um fato, que tenham pessoas que já foram escolhidas como salvas, o fato de existir um engano no mundo que tenta levar essas pessoas para o caminho do engano, não significa que isso daí vai, consequentemente, acabar afetando a vida delas. Não sei se eu fui claro aqui no que eu falei. Vocês entenderam o que eu falei? Tipo assim, ó, vamos... sei lá. Vamos supor aqui, ó, do chat, ó. Vamos supor, tem duas mil pessoas me assistindo aqui, ó. Certo? Vamos supor que dessas duas mil, a gente sabe que tem cinquenta pessoas, não sabemos quem, mas essas cinquenta pessoas estão predestinadas a serem salvas. Elas estão aqui na minha live nesse exato momento. Estou aqui comentando sobre vários assuntos. Estamos reagindo sobre vários assuntos. Não é porque estamos reagindo e recebendo informações que possam ser mentirosas e enganosas, que essas cinquenta pessoas deixarão de ser salvas. Entende? Da mesma forma que também o lado contrário significa a mesma coisa. Eu, aqui, tentando... Mesmo que eu pregue uma verdade aqui, eu não tenho a capacidade de levar você para o caminho da salvação. Eu posso te aconselhar, mas quem vai é você, entendeu? Agora, se o Criador decide em um determinado momento ou não, ou se ele já decidiu que alguns de nós estamos salvos, a gente só vai saber no dia que chegar a hora. Olha, eu, na verdade, eu não vejo problema em existir predestinação e eu também não vejo... Eu posso estar errado nisso, tá? Porque eu não sou o maior entendedor da Bíblia, beleza? Mas eu, particularmente, do que eu vi até hoje, eu não vejo problema em existir uma predestinação para pessoas específicas e, para outras pessoas, a não predestinação. Ou seja, elas terem a capacidade e o livre-arbítrio para tomarem suas decisões, entende? Por mais que a gente seja influenciado para o mal a todo momento, né? Eu não vejo... Para mim, uma coisa não necessariamente exclui outra. Eu posso estar errado nisso. Posso estar errado. Posso estar errado, é óbvio, né? Eu só não enxergo que uma coisa exclui a outra. Eu não enxergo dessa forma. Uma pergunta, hein? Ou será que você não acredita também em predestinação? Eu acho que não. Eu acho que você acredita na falatória, mas na prática, você vem lá e fala o seguinte, eles estão enviando as pessoas para o engano. Mas como? Você tem predestinação, filho? Não, é porque, tipo assim, nesse caso, que nem eu falei, existem agentes do mal atuando no mundo que querem levar as pessoas para o engano. O que que esses caras pretendem ganhar com isso? Joãozinho mandou 5 reais e 1 centavos. Eles querem que as pessoas se corrompam, certo? Eu fiz merda. Fui sair sozinho e devido ao álcool acabei traindo minha mulher. Estou com ela há 5 anos e nunca havia ocorrido ela ao amor da minha vida. Tenho com medo de contar pra ela e agrou o que faço. Como que é o negócio? Devido ao álcool, acabei traindo minha mulher. Isso não existe, irmão. Devido ao álcool, você acabou traindo. Álcool não muda a sua personalidade, não, cara. Ele só faz emergir o que já tem de péssimo aí dentro do seu coração. O pecado já tá aí. Álcool em excesso, o vício no álcool só piora tudo isso. Te deixa transtornado e tudo aquilo que você tem de podre sobe, emerge. Então, não é a culpa do álcool, não, cara. Agora, é isso aí, né? Agora que você fez um negócio desse aí, você tem que buscar pela sua redenção. E deveria contar pra ela, né? O mínimo de vergonha na cara que você tem que ter é ir lá, contar pra ela e permitir que, inclusive permitir que ela se afaste de você, né? Que isso é uma coisa nojenta, patética, né? Coisa de homem de bosta. Homem lixo. Tá maluco? Como é que funciona isso? Conta pra gente. Os eleitos são eleitos. Não tem como se perder na predestinação. Não tem como se desviar. Como é que eu e a Débora podemos estar desviando alguém se não dá pra desviar? Hã? Como é que... Conta aí pra gente essa história da predestinação agora. Hã? É igual... Por isso que eu acho que uma coisa não exclui outra. Eu acho que se a predestinação está presente na vida de alguns indivíduos, independentemente de informações mentirosas, falaciosas que eles recebam, eles podem até sair do caminho num determinado momento, mas depois eles voltam. Sartorio Superchatei 20 reais. Oi Xande, a mãe dela descobriu o namoro e mandou a menina embora do trabalho e pra casa do pai. Isso porque alguém falou que a filha dela tava grávida. Só que a gente nem chegou a beijar. Ela não quer, mas mãe faz tudo contra. A mãe dela descobriu o namoro e mandou a menina embora do trabalho e pra casa do pai. Isso porque alguém falou que a filha dela tava grávida. Só que a gente nem chegou a beijar. Ela não quer... O Pijoto mandou 5 reais. Boa tarde. Super me segue no Instagram. Um abraço traço. Wesley Elias Superchatei 2 reais. Xande, que dia que você vai tomar leite de boi de novo? Onde é que sua mãe liberar a teta? Filha da puta. Leite de vaca. Vou seguir aqui, irmão. Moleque morfético. A mãe dela descobriu o namoro e mandou a menina embora do trabalho e pra casa do pai. Isso porque alguém falou que a filha tava grávida. Só que a gente nem chegou a beijar. Olha, Cauã, o negócio é o seguinte, cara. Isso daí é uma patifaria. Jorge mandou 5 reais. Vocês são dois idiotas imbeciles. Conversando com amigos de longa data. Comentei com eles que queria entrar para a PRF. E zombaram de mim dizendo que eu nunca conseguiria. Constantemente me zoou por zero motivos. Devo manter a amizade assim? Não. Não são seus amigos, cara. Acabei de falar aqui. Acabei de falar não. Falei na live mais cedo hoje, né? Que você não pode ficar falando dos seus sonhos e das suas vontades. Você não tem amigo, cara. Você não aprende isso, né? De jeito nenhum. Vocês não aprendem isso de jeito nenhum, né? Vocês vão ter que quebrar muito a cara para entender isso ainda. Vocês não sabem de nada. Então, Cauã, como eu estava dizendo, vocês são duas pessoas patéticas, né? Antigamente, cara, sabe o que você tinha que fazer para namorar com uma garota? Você tinha que ir lá pedir permissão para o pai e para a mãe dela. Você tinha que ter já uma certa procedência. O pai e a mãe dela tinha que saber quem é a sua família. Se você vem de uma árvore boa. Se você é um cara bom. Cara, vocês são idiotas demais. Não é uma vergonha isso hoje em dia. Vocês conhecem meninas aleatórias, se relacionam com elas e o pai e a mãe delas nem sabem quem são vocês. Não sabem como se conheceram. Não sabem quem que é seu pai e sua mãe. Não sabem das merdas que você já fez. Eles não sabem nada que tem no seu coração. E aí depois, sai conversinha que nem essa daí, ó. E daí a mãe, como ela quer tomar uma atitude desesperada, uma medida momentânea para tentar consertar a situação que já saiu fora de controle, ela vai lá e manda a menina para longe. Quer dizer, isso tudo é um lixo, irmão. Me dá vergonha de ver uma situação como essa. Seja homem, tenha postura, irmão. Você vai se relacionar com a menina, você gosta de uma pessoa, você tem que conquistar os pais dela, cara. Você entende isso? Será que você, seu imbecil, como pai, se você tem uma filha, você gostaria que sua filha saísse namorando com qualquer um sem o seu consentimento? Você educou sua filha de uma determinada forma. Aí ela vai lá e começa a namorar com o moleque o oposto daquilo que você educou para ela. E você nem sabe disso. De repente ela parece grávida na sua casa ainda. Bacana, hein, cara? Porra, irmão, tem o mínimo de decência, caramba. Você primeiro, você tem que conquistar a admiração, você tem que mostrar para os pais dela que você é o cara. E se os pais dela aprovarem e ela também gostar de você, aí sim, você vai lá, você conversa com o pai e com a mãe. Siga as regras do pai e da mãe, porque quem manda na filha não é você, é o pai e a mãe. Depois que ela fizer 18 anos, vocês se casarem e for cuidar da vida de vocês, aí é vocês por vocês. Mas enquanto ela está na casa do pai e da mãe dela, tem que obedecer as regras, cara. Porra, mano. Enquanto vocês fazem as coisas aí desse jeito de vocês, vocês só se fodem, ó. É só o problema que vocês trazem para a vida de vocês. Não aprenderam, hein? Cara, como que pode vocês não aprenderem absolutamente nada, velho? Sendo que eu sempre falo aqui para vocês isso. Vocês passam pela situação e percebem que estão fazendo merda e mesmo assim não corrigem. Isso é dissonância cognitiva, isso? Ô, Pedro, eu não achei aqui o seu Insta não, irmão. Você consegue mandar o link para mim? Ou o da casa. Não, não. A gente só tem 5 anos pela frente, pessoal. Não construam casas, porque vai ser tudo derrubado. Mas eu estou construindo a minha aqui. E ainda estou colocando na decoração de motel, com espelho na parede e tal. Espírito e crente, hein? Gosto de um cara mais... Quem sabe, né? Isso aí é tudo besteira. Nada a ver. Às vezes a namorada do cara gosta de um cara mais rude. Oh, esse macho! De mulher e gato, meu. Oh, boy! Está de brincadeira. Não, estou aqui só. Caiu de nós, né? Estou pegando leve aqui, pô. O cara está falando muito palavrão. Não estou nem falando palavrão, pô. Isso aí é verdade. Eu entendo o Afonso está zoando ele aí e tudo, né? Não está. O Afonso fez certo em não descer o nível. Mas ficar tu falando toda hora de decoração de motel. Joãozinho mandou 5 reais e 13 centavos. Eu tenho me sentindo péssimo. Ela é o amor da minha vida e é se contar para ela. Adeus. Não é tal fácil que ENT você pensa. Me dê uma saída. Foi a primeira vez que ocorreu e a última. Esse vídeo aí foi mais um marketing super. Como assim, Rengote? Você fala. Vaqueiro Tobina super chatei 2 reais. Fala, Xandal. O que acha das livres do Mandioca? Não acompanho isso aí não, irmão. Não sei. Eu estou me sentindo péssimo. Ela é o amor da minha vida. Mentira. Mentira. Que amor da vida? Você trai? Como que você trai o amor da sua vida? Se contar para ela, adeus. Não é tão fácil quanto você pensa. Não. Que é fácil é. Você que pensa o oposto disso. Quando a gente vai lá e faz merda, a coisa mais fácil que tem é você fazer o quê? Você tomar vergonha na cara e ir lá e fazer o que é certo. Você já fez merda uma vez. Você vai fazer outra? Você não tem o mínimo de decência? Isso aí é decência. Você que acha que é difícil. Não sou eu que acho fácil não, cara. Joãozinho mandou 5 reais. É o que é e acabou. Se você não faz o negócio do jeito que é, é você que está encontrando o problema onde não tem problema. Certo? Você já foi lá e já fez a merda. Você ainda quer esconder isso. Ai, porque é difícil? Calado, seu merda. Foi difícil se encher de pinga e fazer bosta? Foi difícil encher o rabo de cachaça, fazer merda e usar isso como desculpa ainda por cima para fazer merda? Foi? Foi difícil? Isso sim é difícil. Eu fico me perguntando aqui como que um desgraçado consegue se embebedar tanto a ponto de fazer uma merda dessa, de trair o que ele disse é o amor da vida dele. Isso sim, para mim, é uma coisa inexplicável. Aí agora a parte fácil, não. A parte que é para ir lá, pedir perdão, falar para a mulher que se ela quiser se distanciar, está no direito dela. Ir lá pedir perdão para o Criador. Pagar pela redenção dos seus pecados. Isso não, né? Nossa, isso aí é foda, né? Caraca, hein? Por falta de tempo e um vídeo já seu da sua vida, você estaria com ação. Amado, Lulinho. Espero que esteja melhor, irmão. Irei orar por você. Quando a gente comete um erro, irmão, só existe um caminho só. É o caminho da redenção. Você vai lá, pede perdão para o Criador. Óbvio, tem que ser um perdão sincero e honesto, tem que ser de coração. Você pede perdão para a pessoa que você traiu, que você pecou. E, cara, segue a vida em busca da sua redenção, melhorando, perto do Criador, beleza? E deixa que ele decida, cara. Se for para você ainda ter uma salvação nesse relacionamento seu aí, você vai ter. Se não, é isso aí mesmo. Aqui você faz, aqui você paga, tá? Não tem jeito. E outra coisa. Isso aí não é nada ainda. Porque o dia da gente pagar vai chegar ainda, tá? É lá na outra vida. Só que aqui ainda não é nada. Feliz aniversário, super. Obrigado, Big Joe. Joãozinho, você é um bosta morfético. Pare de falar merda na live. Peça perdão para o Criador e conte para a sua namorada da merda que você fez seu infeliz. Olha lá, é isso aí, é o papo. Pode dar uma olhada agora sobre o evento do Gração. Vaqueiro Tobina Superchat e R$2. Vira homem. Joazinho. Carbaço. Terminado de ver o vídeo aqui. Se é que vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo não, mas vamos terminando. Hoje o cara da Growth vai ver aí, eu preciso gravar um conteúdo para eles postarem no Instagram e ele vai chegar em umas duas horas. Então daqui a pouco eu vou ter que encerrar a live. Mas eu acho que eu consigo fazer segundo tempo hoje. Vamos ver. Vamos lá. Continuando aqui. Depois o nosso amigo tem um xilique por causa do preço do curso. R$325. Ele diz assim, olha só que engraçado pessoal, presta atenção. Ele diz assim, eles foram lá, gravaram um vídeo tosco. Xande, falando sério, você vai debater contra Serjão? Wesley, não entendo aí qual que é a... Pedro mandou R$5. Aí, super. Já falei sobre isso aí, cara. Vinícius mandou R$5. Pô, quantas vezes tem que falar. Boa tarde, Xande. Fico muito feliz por você compartilhar seus ensinamentos valiosos. Você mudou totalmente minha vida para melhor. Obrigado. Biblical. Tamo junto, irmão. Biblical. Obrigado, companheiro. Leonardo, Vinícius, tudo nosso. R$2. O R$144 mil em Apocalipse tende a ser predestinação. Pois é. Exato. Por isso que eu falo que uma coisa não exclui outra. O Wesley ia super chatei R$2. Xande, falando sério, você vai debater contra Serjão? Então, cara. Eu já falei já, irmão, sobre esse negócio aí. Já falei que as portas estão abertas aí. É só o Serjão falar assim, ó. Vamos, vamos. Eu já falei aqui, o Roberto Scurro tá esperando. O Leandro lá do Inteligência Natural tá esperando. Eu tô esperando. É, tamo aí, cara. É só o cara querer, beleza? Quem tá colocando empecilho pra debater é ele. Vocês viram que ele falou que ele só aceita o debate se alguém patrocinar ele pra ir lá ver o foguete subir, irmão. Olha, eu acho que assim, pô. Serjão é bacana e tudo, mas tá mais do que na cara que ele não tá nem um pouco afim de debater, certo? Então assim, se um dia ele quiser, estamos aí à disposição. Beleza? O que que eu vou falar? Tem mais o que falar sobre isso, pô. Mateus 24, 24 mostra que esse lance de predestinação não faz sentido. 1 Pedro 1, 2 fala de predestinação pela pré-ciência. Bom, depois a gente pode ver, seria até bacana ver um pouco mais sobre predestinação aqui, tá? Galera, depois que vocês quiserem separar alguns vídeos aí que são bons, que falam sobre isso, vocês mandam aí, a gente já aproveita e vê junto, tá? Agora eu não vou ver sobre isso porque não vai dar tempo. De 3 horas de duração, estão vendendo isso por 300. Eu não sei, isso daí é uma coisa que, do meu ponto de vista, não procede não esse negócio aqui, tá? Mas a gente pode estudar junto um pouco aí pra ver se a gente chega numa conclusão. Hoje, em meu aniversário, pode mandar um conselho, fiz 16 anos. Pode me seguir no Insta. Sigo sim, irmão. Feliz aniversário aí, companheiro. Tudo bom na sua vida? Já tá lendo a Bíblia? Preparando o psicológico? Se blindando pro final dos tempos, irmão? Pra cima. Vou mandar uns pra você depois. Perfeito, arroz. Manda sim, irmão. Manda que esse aí é um assunto bacana, inclusive. 25 reais. Como se eu e a Débora fosse qualquer João da Esquina, certo? Beleza. Mas olha só, presta atenção. A Débora saiu da Inglaterra, ele mesmo diz, para conversar com o guru dela nos Estados Unidos. Eu não sei se ele sabe quanto custa uma passagem da Inglaterra pros Estados Unidos pra duas pessoas ida e volta e mais estadia. Eu entendo o seu ponto. Porém, deixar uma vida toda por conta de um erro é demais. Nos amamos. Você pode me acreditar, mas ela é a Zin, meu amor. O jeito vai ser guardar isso e salvar nossas vidas. Que abraço. É muito fraco, João. Joãozinho. É justamente disso que se trata. Sou MTC o fã. Você me inspirou demais. Você me inspirou a ser alguém melhor. É justamente isso daí que se trata, irmão. Um erro pode sim condenar todo o progresso. Errou, se danou. É rápido. Tive um trabalhinho. Por isso que ou você aprende ou nada feito. Salve pro tio Ban. Tamo junto. O do nosso canata. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Tentei ir para a igreja, mas não me... Esse momento veio tentando me entender. Me sinto perdido. Não sinto vontade de fazer nada. Já excluí rede social. Já cortei pornografia. Tentei ir para a igreja, mas não me senti bem lá. É, porque seu coração tá cheio de mentiras, irmão. Quais são as mentiras que estão no seu coração? Manchando. Seu espírito. Hã? Você, antes de solucionar qualquer problema, você precisa saber qual que é a raiz do problema, cara. Analisa meu shape aí no Insta. Tenho 14 anos, tenho fotos no meu perfil, sou muito seu fã. Você me inspirou demais. Você me inspirou a ser alguém melhor. Brabíssimo, irmão. Vamos ver aqui. Brabo, hein? Karina mandou 5 reais. Mudou totalmente já, irmão. Muito bom. Excelente evolução. 14 anos de idade. 64 quilos. Shape muito bom, irmão. Parabéns, companheiro. Tá no caminho, irmão. Nota 10 aí. Natural, hein? Segue natural pra sempre, irmão. Naquela pegada. Muito bom. Família dela me conhece. Acho que é algo pessoal só usaram como pretexto e muita pressão em cima dela. É, cara. Eu não acredito em nada do que você tá falando, irmão. João senta rebolando o superchap e 2 reais. Muda o nome. Você não pode se chamar João. Beta. É verdade. Beta mesmo. Eu não acredito em nada do que você tá falando, irmão. Se o pai e a mãe dela te conhecem e sai uma informação patética dessa daí, não tem o porquê deles desacreditarem. Quando a pessoa conhece o coração... Irmão, é aí que tá o ponto. Quando você conhece o coração de outra pessoa, você sabe quem que tá me entendendo e quem não tá. Aí é. Isso é conversinha. Muda o nome. Você não pode chamar João. João Paulo mandou 5 reais. Super fácil. 16 anos. Hoje agradeço pelas suas lives. Muito obrigado por mostrar as fraudes pra cima. Manda o duplo. Pra cima, companheiro. Tudo nosso. Dale. Leandro, eu não achei que o seu insta não, irmão. Tem como você mandar o link pra mim? Eu conto toda a minha vida. Gasto 20 reais esperando um conselho que possa me salvar. E tudo que você diz é vai lá. Acaba com sua vida e é dela por conta de um erro isolado. Obrigado. De nada. Não é porque você tá me pagando que eu vou contar uma mentira pra você que conforta o seu coração. Não vou fazer isso aí não. Vou falar a verdade mesmo. Sabemos que ultimamente você anda sobrecarregado mentalmente. Me dá vontade de chorar só de pensar em você falando. Você acha que você vai me consbrar de alguma forma pra eu falar uma mentira pra você? Irmão, você tá na live errada, cara. Você tem que fazer isso na live desses caras que divulgam blaze pra você. Os caras que querem enfiar mentira na sua vida. Aí você vai lá, você paga, você pede o conselho. Eles vão falar que tá tudo bem e vão falar que se você trair de novo também não tem problema. Olha, você vai sair de lá super contente. Aí, ó. Olha que legal. Vai lá, pô. Aqui não. Aqui é isso, pô. Você pagou pra mim pra quê? Pra escutar a verdade ou a mentira? Aqui é verdade, cara, tá? É só a verdade, só. Mais nada. Certo? Então, tô te mandando o papo reto. O mínimo que você deveria fazer é absorver o que eu te falei, né? E seguir o conselho, inclusive, que eu te falei. Que é ir lá, confessar o que foi feito, melhorar como pessoa e entregar nas mãos do Criador. Teve um debate sobre predestinação no Vilela. Manda doble xandão. Teu vem do a live todo dia enquanto trabalha. Tamo junto, irmão. Toma. Tudo nosso. Debate sobre predestinação é interessante. A gente podia ver alguns momentos disso daí depois, né? Sobre predestinação, um relato meu é que eu cresci em igreja católica. Anos subsequentes me tornei ateu. Então, tive minha redenção e voltei para o pai. Mas quem sou eu para dizer que estou salvo? Ah, não. Claro. Isso daí não é nem de perto o suficiente pra dizer que você vai ser salvo ou não. Você retomou ao bom caminho. É normal durante a nossa trajetória a gente cair em erro, cara. Normal. E tem pessoas que acabam perdendo sua fé mesmo e depois acabam tendo de novo. Cada um tem uma trajetória. Cada um tem um caminho. Vinícius mandou cinco reais. Xande, que livros você me recomenda? Além da Bíblia e um grande projeto nacional. Os livros do Adriano Benayon, os livros do Bautista Vidal, os livros do Renato Três Oitão, que fala sobre Bitcoin. Depende, não sei exatamente qual assunto que você acha bacana. Os livros do Olavo de Carvalho, Jair Lindas Aflições. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Vários livros. Porque ele sabe que isso daí é mais do que o suficiente daquilo que você consegue carregar. Cada um tem a arma que merece, irmão. Aceite a sua. Ué? O cara... Bigs mandou cinco reais. Joãozinho, já sei o que pode te ajudar a consertar sua vida. Cada um tem a arma que merece, irmão. Aposte na blase e em times de futebol. Assim sua namorada vai a se afastar naturalmente sem você contar da sua merda pra ela. Isso mesmo. Exato. Kevin Zal mandou cinquenta reais. Salve, Super. Kevin Zal aqui. Venho agradecer novamente por todas as mensagens e conhecimentos passados na live. Tenho certeza que o Criador tem um propósito muito grande na sua vida. Deus abençoe. Obrigado, Kevinzão. Deus abençoe você também, irmão. Fico muito feliz que você enxerga dessa forma, viu, companheiro? Obrigadão, irmão. Vamos que vamos, né? Super. E quando os pais delas... DELA, né? Não aceitam o namoro. Se o pai e a mãe não aceitam o namoro, você volta pra casa e fica quieto na sua. E não fica insistindo. Fui lá na casa deles falar com eles. Porém, eles falaram que ela ainda não tem idade pra isso. E nós nos gostamos. Não. Então, não significa que eles não aceitam o namoro. Significa que não tá no momento certo. Nicolas Armani mandou cinco reais. E você tá todo ansiosinho porque seu pipi coça durante a noite e você se mata na punheta. Né? Hã? Isso daí tem que servir de estímulo pra você? Esse Lazarento do Lobo Pidão, ele tá escrevendo exatamente... Tudo que eu falo, ele escreve exatamente no chat. Já faz 40 minutos que esse arrombado eu olho. Toda hora eu vejo ali um exatamente. É sempre ele. Eu mal terminei o cara. Exatamente. 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 Olha, irmão. Porra. Caralho, o que é que eu falo é o cara do AFD? Exatamente. Que porra é essa, velho? Exatamente. Eu sei que é foda aqui que o Superman do papo é, mas não precisa ficar toda hora falando, né? Cara, exatamente. Exatamente. Moleque desgraçado. Exato. É foda. Então, o cara aí, né? Não é que o pai e a mãe da menina não querem permitir o namoro ainda porque ela não tem idade. Você tem que ter paciência e tem que entender que tudo que vale a pena na vida vem a longo prazo, tá? Você tem que se sacrificar pelas coisas, irmão. Você tem que ter a capacidade de renunciar ao prazer momentâneo pra conseguir construir algo sólido pro futuro. Ou seja, você tem que respeitar a decisão do pai e da mãe dela, tem que respeitar a garota e tem que fazer, ter a relação com ela no momento certo, cara. Certo? Entendeu, companheiro? É assim que as coisas dão certo. E aí, vai ser bom esse tempo que vocês não estarão namorando, mas pra ver se vocês realmente gostam do outro. Se realmente vocês foram feitos um pro outro. Se realmente é amor de verdade isso daí. Né? Então, vamos ver. Quem vai vencer? O espírito de vocês ou a carne? Exatamente, tá vendo? Mais uma. Exatamente. Exatamente. Lucas Pedrosa mandou 5 reais. Exatamente. Fala, cuzão. Exatamente. Bora fazer caixa hoje. Bag do tigrinho, tá? Ai... O cara trai a mulher. E o cara é um documento pra mim. O cara trai a mulher e vem na live falar merda. E depois a culpa ainda é do Xandão. É! É um perdedor mesmo. Exatamente. O cara faz uma merda e ele comete um dos pecados mais terríveis. Ele vem aqui e paga fim de conto. Eu sou o culpado. Eu mando papo e eu sou o culpado. Exatamente isso. Cara, isso só pode ser uma piada mesmo, viu? Sério. Isso aí é uma piada. Vocês são piadistas. Não pode ser. Nossa, que vergonha, cara. Minha nossa senhora. Certo. A Débora alugou. Bom, depois eu termino de ver esse vídeo aqui. Não vai dar tempo de eu terminar de ver agora. Deixa eu ver aqui. Mentalidade de campeão parte 3. Opa, perfeito, irmão. Vou deixar engatilhado pra gente ver aqui, Arroz. Uma semana sem pôr, entra em uma mão por 5 reais. Você vai ver isso aqui depois. Xandão é assim. Se uma pessoa faz só coisas ruins a vida inteira e no final da vida aceita Jesus e a outra só faz coisas boas e não aceita Jesus, qual está certa para ter a vida eterna? Puta merda, hein? Mas é sério? O que você acha? Será que a resposta já não tá na pergunta? Se uma pessoa só faz coisas ruins a vida inteira e no final da vida aceita Jesus e a outra só faz coisas boas e não aceita Jesus, qual está certa para ter a vida eterna? Falar qual está certa ou errada, do nosso, pra nós aqui é meio complicado. Agora, a gente pode falar o quê? Aquela que tem mais chances de ganhar a salvação é aquela que recebe Jesus Cristo, né, irmão? Espero que você entenda que é, se tudo der errado, espero que você entenda que foi culpa do IVP. Sua manhã é de 5 reais. Xandão estaria por esconder ainda mais com o Bitcoin. É um cara que busca a verdade. Inevitavelmente vai se tornar libertário. Xandão está acordando ainda mais com o Bitcoin. É um cara que busca a verdade. Eu sou mesmo, cara. Inevitavelmente vai se tornar libertário. Olha, eu não sei se eu vou me tornar libertário. Sinceramente, eu sou nacionalista, né, Yuri? Eu gostaria que tivesse ordem, disciplina, progresso. Eu gostaria de ver uma moeda de verdade sendo valorizada no nosso país, com um lastro verdadeiro nas nossas riquezas nacionais, no trabalho, na honestidade. Tudo isso daí. O Bitcoin poderia ser uma moeda oficial do nosso país, mas com um lastro realmente na nossa riqueza. Poderia ser feito isso, tá? No entanto, o Bitcoin, eu utilizo ele porque é uma arma. É uma arma para o futuro. É só isso. Eu não sei se eu vou me tornar libertário um dia, né? Talvez eu, sei lá, tenha alguma coisa aí que eu mude minha concepção totalmente. Sabe? Mas até então, cara, até o presente momento, eu sou um nacionalista. Toma aí, ó. Fala, Xenão, voltei. Vou passar por mais uma cirurgia. Vai dar tudo certo, irmão. Deus abençoe. Olá, super. Dá uma olhada no corte da live desse cara mostrando áudios da Débora G. Barbosa. Já mandaram o G.C. disso daí, irmão. Isso aí é um negócio que é... É patérico, ó. Tinha que ser o piroca africana, né? Xenão, divulga o perfil desse cara. O celular dele quebrou. Ele está precisando de um novo. Sigam aí, galera. Entendi, pô. O duro ia achar aqui agora. O duro ia achar aqui agora, né, Gideão? Você quer ir pra puta que eu pariu que você não mandou nada. Você está me trolando, seu morfioso. Bando de punheteiros. Exatamente. Exatamente isso daí. Cadê aqui, ô... Vitalidade Campeão Parte 3. Leopraite Superchaco e R$2,00. Vitória ou Val? Tudo de bom pra você e pra sua FML. Obrigado, companheiro. Deus abençoe. Valeu, irmão. Tudo nosso. Vitória ou Valhalla. Você já imaginava? Esquilo canções, né? Na luta. Vou o Youbrug. Rosca direta. E rosca. Simultânea no cabo. Rosca simultânea no cabo. Ero. Ero. Bora meter o shape Revoluir o espírito Mentalidade de campeão Ligou 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 patinho Provem que a terra é plana Provem que a terra é plana Eu quero muito ver Uma refeição por dia Dois heróis com treino Dois litros de café e seis punhetos Caralho, que energia Caralho, que energia Oh, meu Deus Ah, que energia Ai, caramba, ficou da hora, ficou muito bom, né? Cê fala, vós sois deuses pela interpretação espírita, todo mundo tem a essência de Deus, não tem preferidos. Ah, isso aí foi uma bela bosta, né? Sou espírita e respeito todas as religiões ligadas a Deus. Lito da Bíblia em Salmos 82, 6, fala, vós sois deuses pela interpretação espírita, todo mundo tem a essência de Deus, não tem preferidos. É, irmão, cada religião tem aí um conceito, né, Everton? O importante é isso daí, é respeitar e vai, cada um na sua, né? Você assistiu aquela live ridícula do New Man ontem? Quem quer? Se envolveu com esoterismo e está falando de eugenia aborto? Não vi não, irmão, não tô acompanhando nada do New Man. E aí, pai, tu tá onde? Ah, tô aqui botando um café do menino, pai. Você não disse que ia passar lá em casa? Babaca! Mano, cara, é, velho, tô mijando de rir aqui, mano. Porra, velho. Esqueceu, mano. Mano, e esse do Smallville, velho? Do Smallville aqui é foda. Herkiller 0202 mandou 5 reais. Xandão, a cabeça do meu pipi tá coçando e tem muita gente perto. O que eu faço? Vai embora pra sua casa e nunca mais sai do seu quarto. É uma afronta. Porra, Gideon, não achei aqui, cara. Tô seguindo aqui, ó. Conta privada. Levei tiro e perdi os movimentos das minhas pernas. Acho que devo me vingar da... Não. Tudo que tem a ver com vingança tem a ver com perda de espírito, irmão. É tóxico. Você tem que se lembrar sempre que quem vai fazer a justiça de verdade é o Criador, não somos nós. Até porque esperar a justiça nesse mundo aqui também, né? Você vai acabar perdendo sua alma por causa disso ainda. Vai se tornar aquilo que você não quer se tornar, entendeu? É assim que funciona. Você tem que ser mais inteligente do que o inimigo. Exatamente. Ó, galera. Seguinte. Depois eu vou terminar de reagir o vídeo do Afonso aqui. Não vai dar tempo. Eu vou precisar sair agora. Porque daqui a pouco o moleque vai chegar aí. Eu preciso gravar os conteúdos lá pra Groove. Tem outras coisas que eu tenho que gravar hoje também aqui, beleza? Então... Depois eu volto pro segundo tempo aí. Eu acho que eu consigo voltar pro segundo tempo hoje, tá? Eu acho que, de repente, umas seis da tarde, sete da noite, eu colo aí. A respeito da live com o Roberto Scurro, o Ale, eu tô conversando com o Roberto Scurro aqui. Essa live, se tudo der certo, vai acontecer amanhã, beleza? Aí eu combino com eles um horário. Vou ver se dá pra gente fazer, tipo, a partir de umas sete da noite, mais ou menos. Seis e meia, sete da noite, sei lá, oito. Eu não sei, depois eu aviso vocês. Aí os caras vão vir aí e a gente vai conversar um pouco aí, fechou? Só que daí na hora que a gente estiver conversando, eu vou ter que deixar os piques bem baixos, porque senão tem a galera que vai querer avacalhar, entendeu? Então eu vou deixar... Ou vou deixar mudado, ou vou deixar mais baixo. Xandão, hoje na escola refutei minha professora de geografia. Ela disse que a terra é redonda. Logo dei um soco na costela dele e então perguntei a ela onde estava a curvatura. Fiz certo. Para de ser tonta. A verdade é que você abriu a boca lá pra falar uma merda e ela te expulsou da sala. Você é muito burro. E agora eu saio pra... E agora eu saio pra comer, entendeu? Até chegar no cemitério passava as vezes. E de carro elas falavam... Meu herói. Salve, Superman da Double. Tamo junto. Teus Ghost. Tudo nosso. Então é o seguinte, galera. E agora eu saio pra pensar o cara. E agora eu saio pra comer, entendeu? Até chegar no cemitério passava as vezes. E de carro elas falavam... Uhul! Jamdeu Nashu. Jamdeu Nashu. Jamdeu Nashu. Jamdeu Nashu. Jamdeu Nashu. Meu herói. Galera, deixa o like na live aí quem não deixou ainda, tá? Tels Ghost Super Chatei 2 reais. SLV Super Manda Double Tiano. Aí, galera. O que vai acontecer? Amanhã, se essa live for rolar mesmo e der certo, eu deixo os piques mutado. Mas depois eu vou separar um tempinho No final da live pra pegar as perguntas Quem tiver mandado alguma pergunta bacana Eu leio aqui na live E a gente pode comentar a respeito Beleza? Também acaba servindo como uma live pra tirar dúvida Fechou? Quem quiser participar Então fechou Depois eu confirmo com vocês só se vai rolar essa live aí mesmo Mas vai rolar sim, acho que vai dar certo Se não for amanhã vai ser outro dia Eu vou combinando com os caras aqui Então eu vou sair aqui, vou cuidar aqui dos compromissos que eu tenho E mais tarde eu volto pro segundo tempo se der tempo Mas eu acho que vai dar tempo sim Valeu? Aí a gente continua A gente dá seguimento nos reacts aqui Vê as paradas aí de pré-destinação Tem que ver aqui o vídeo do Afonso falando das cartas de Paulo lá Tem umas paradas pra ver aí Fechou? Então tamo junto Obrigado pela presença de todo mundo Deus abençoe vocês Tudo nosso Quem tiver precisando de suplementação aí Cupom Biblical Atenção que na Oficial Farma vai ter promoção lá também, tá? Cupom Super Xandão Fiquem espertos aí que tá nessa semana aí que tá rolando bastante desconto lá Na ARMY, se eu não me engano Deixa eu ver a ARMY aqui se eles estão Eles estavam até com 30% de desconto Ó, o site da ARMY também Pra quem tiver afim de comprar roupa, ó Quem tiver precisando O site Tá todo o site com até 30% de desconto Você coloca o cupom Super Xandão Você ganha mais desconto ainda Então quem tiver precisando de umas roupas bravas aí, ó Quiser dar aquela moral Tamo junto Olha que roupa da hora Fechou? Tamo junto, galera Xandão Forever Vamos pra cima Deus abençoe vocês aí Obrigado pela participação Mais tarde estamos de volta, tá? Tudo nosso, rapaziada Vou indo embora aqui Deixa eu ver se dá pra dar um gank a alguém Magu tá online? Lá o gank no Magu Olha o Magu jogando um Call of Duty Passando vergonha lá Valeu, rapaziada Até mais tarde Tamo junto É nóis Tchau